Bom dia a todos. É muito bom poder ver o rostinho de cada um aqui. Tanto tempo, alguns eu já conhecia, alguns a gente vai se conhecer hoje. Eu estou com esse desafio enorme aqui de substituir o Nélio, mas é um prazer estar aqui hoje presencialmente e poder compartilhar com vocês todos os nossos desafios, os nossos resultados. E a gente vai trilhar esse caminho junto. Está todo mundo empenhado e que em 2023 a gente consiga atingir nossos objetivos, nossas metas e trabalhar juntos e continuar unidos com esse objetivo de servir a população, que eu acho que é para isso que a gente está aqui, para entregar medicamentos com qualidade, segurança e eficácia, que é a nossa missão enquanto Anvisa. E é isso. Então, bem-vindos a todos de Brasília e os que vieram de fora. e eu vou passar aqui a palavra para a Patrícia, em nome da diretoria. Bom dia a todos e uma ótima reunião. Obrigada, Flávia. Bom dia. É uma alegria estar aqui hoje presencialmente no auditório da Anvisa com a Gerência Geral de Medicamentos. Meu nome é Patrícia, para aqueles que não me conhecem. Eu sou adjunta da diretora Meiruzi. A diretora Meiruzi está de férias. Ela tinha se programado para se conectar e estar aqui com a gente hoje, mas acredito que tenha acontecido algum problema de conexão. Mas, caso ela consiga se conectar, a gente depois pede uns minutinhos e interrompe a fala da Flávia e do Nelly para ela também transmitir uma mensagem para vocês. Meiruzi, como vocês sabem, é servidora, absolutamente apaixonada pela área, fã da GGMED, acredita muito no trabalho que a GGMED vem desenvolvendo. E eu trabalhei muitos anos na assessoria internacional da Anvisa. E o que eu observo é que aquelas autoridades que têm mais de uma competência, trabalham em medicamentos, dispositivos médicos, alimentos, enfim, em outras áreas, a equipe que trabalha em medicamentos é a equipe creme de la creme, é a equipe realmente que detém o maior conhecimento, a maior profundidade, a maior expertise, o maior reconhecimento também. E eu percebo que, na Anvisa, grandes mentes estão lotadas na GGMED também. As entregas da GGMED são realmente expressivas. E a agência depende muito da GGMED, dos esforços, dos avanços. A Anvisa fez esse movimento de adotar as melhores práticas, de caminhar até onde estavam as melhores experiências, a melhor técnica, a melhor ciência e se igualar, ou estar nesse processo de participar ativamente. Isso tem um valor muito grande para a agência, muito grande para a sociedade, para os produtos que são disponibilizados para consumo no nosso mercado. E somos todos muito orgulhosos da GGMED. Então, somos todos muito orgulhosos e, igualmente, também demandamos muito. Então, é um equilíbrio que a gente precisa alcançar em termos de dar o suporte que a GGMED precisa, fortalecer a área, conseguir que a gente tenha mais servidores, mais concurso público, atender às necessidades de capacitação, de aprimoramento, atender também, conciliar os anseios que os servidores têm dentro da agência, de ter as melhores condições de trabalho, as melhores condições de estudo, de desenvolvimento, de poderem desenvolver os resultados que vocês todos estão absolutamente comprometidos em alcançar. Então, entendemos que é muito oportuno ter esse momento, ter outros momentos, para que a gente consiga ouvi-los, para que a gente consiga fazer alinhamentos e consigamos construir planos e, enfim, a estrutura, de fato, necessária para que a gente consiga fortalecer a agência, fortalecer a GGMED, favorecer o melhor trabalho, as melhores entregas que a agência precisa e que vocês, como servidores, também estão engajados em proporcionar. Então, é realmente uma grande satisfação estar na diretoria que hoje supervisiona a área de medicamentos. A gente sabe dos desafios, a gente sabe dos anseios também de cada um. Então, convidamos todos a participarem desse processo de melhoria, de gestão, de identificação de quais são as oportunidades que nós temos, enquanto servidores, enquanto gestores, enquanto diretoria, de alinharmos essas expectativas, de alinharmos os esforços para que a gente consiga traduzir operativamente naquilo que a gente precisa para fazer as melhores entregas, alcançar os melhores resultados. A gente sabe que existem várias formas de trilhar o caminho, de perseguir vários objetivos, mas, se a gente não alinhar essas formas, a gente acaba iniciando várias frentes e não fazendo as entregas que a gente precisa fazer. Então, a ideia é ouvi-los muito, pedir para que participem, quando tiverem demandas e sugestões ou processos em andamento, que se engajem nesses processos contribuindo. Porque ninguém melhor do que vocês, que conhecem do negócio e conhecem do processo, das fragilidades, para sugerir os melhores caminhos. Então, todos podemos atuar nesse processo, mas eu entendo que parte muito do servidor também é agregar, fruto do conhecimento, da experiência e das expectativas que vocês têm, para que os processos sejam melhor desenhados, as iniciativas que já estão em andamento também sejam reforçadas, melhoradas, aprimoradas. Então, acho que parte do objetivo desse encontro é isso também, a gente poder ouvi-los, engajá-los e agregarmos esforços para caminharmos nos melhores direcionamentos possíveis. Hoje, a GG Média está em um momento de transição. Então, a gente está aqui com Flávia, gerente geral de medicamentos, substituta. Nélio está temporariamente emprestado para a GG Team. Eu sei que é um peso muito grande para os dois. Então, Flávia precisou fazer o trabalho da Flávia e do Nélio nesse tempo. Nélio está na GG Team, mas ainda assim desenvolve algumas ações, acompanha estrategicamente aquilo que precisa ser feito na GG Média. É bastante temporário. Nélio vai voltar, precisa voltar. Queremos muito que o Nélio volte logo. Mas é um desafio que o Nélio precisou aceitar, a pedido de todos os diretores, para que ele, tendo passado por tantas áreas, áreas de negócio da Anvisa, alimentos, PAF, GELAS, GG FIS, na época acho que era GG INPE, não sei, os dois, para que possa, então, trazer essa visão do negócio da Anvisa, agregando, fazendo as pontes com a GG Team. Uma área tão importante, tão necessária e que, muitas vezes, a gente tem visões parciais da área, das entregas, dos processos. Então, a ideia é que ele consiga fazer esse diagnóstico, fazer o mapeamento entre a função operacional da GG Team e os negócios da Anvisa. Posso fazer essa visão, fazer um relatório, fazer melhores sugestões de encaminhamento para que a área consiga seguir, independente do Nélio. E o Nélio volte, então, para a GG Média e siga os trabalhos que estão em franco andamento. Então, esse é um ponto bastante relevante. Outra coisa que é importante a gente frisar, GG Média é uma área que precisa de mais gente, a gente sabe. A gente sabe e, na diretoria, a gente tem essa discussão eterna com os diretores. A gente realmente precisa de mais gente. A gente tem trabalhado fortemente para que a gente tenha novos concursos. Então, no ano passado, era uma situação um pouco mais delicada, que tinha algumas limitações, de fato, de aprovação de novos concursos, mas a atual diretoria já conversou com a ministra, já conversou com a equipe de transição do governo ainda no ano passado. Tem movimentos no antigo Ministério da Economia e agora no Ministério do Planejamento para que a gente consiga fazer essa aprovação de novos concursos o quanto antes. A gente ainda não tem uma... A gente tem sinalizações positivas, mas não tem uma data concreta, uma quantitativa concreta ainda de como vai ser, quando vai ser. Mas todos os esforços sendo feitos para que a gente tenha concurso esse ano, que a gente já receba os servidores esse ano e, claro, a gente vai fazer todo o possível para lotar os servidores tanto quanto possíveis na GG Média para fazer esse fortalecimento. É isso. A gente tem vários desafios. Antes de passar para o Nelly da Segmento, eu queria parabenizar de novo cada um de vocês. Eu sei que vocês ainda sentem o reflexo da pandemia. Sentimos todos, mas eu sei que a GG Média ainda está muito sobrecarregada. Tanto com... Precisa a gente fazer uma série de escolhas, uma série de priorizações. A GG Média topou esse desafio. Foi pesado. A gente sabe que foi pesado. A gente sabe que isso criou um passivo ainda de atraso em alguns processos, atraso em filas. A gente sabe disso tudo. Temos pensado em formas de impactar, sem diminuir o nível de avaliação, o nível de segurança, o nível de controle que a gente tem dos processos. Ainda assim, dá um pouco mais de velocidade. A gente agradece muito a vocês por essa parceria, por esse esforço, essa dedicação muito pessoal de cada um para entregar, para a gente favorecer o acesso, que as pessoas tenham acesso a medicamentos com a qualidade que a gente espera, com a segurança e eficácia necessárias para a nossa população. Então, agradecemos muito, parabenizamos vocês por essa dedicação, por esse esforço. Vocês realmente fazem uma contribuição gigantesca para a agência, para a sociedade. Em nome de todos, agradecemos muito essa parceria, essa dedicação, esse compromisso e esse engajamento para que a gente continue evoluindo enquanto agência, enquanto gerência, continuidade de cada um de vocês. Então, é isso. Muito obrigado e boa reunião para nós. Bom, pessoal, bom dia. Obrigado, Patrícia, Flávia. Primeiro, eu queria agradecer a Flávia. Quando eu fui para a Jigetim, na verdade, não foi exatamente um convite, foi uma ordem, eles iam fazer de ofício, não tive muita opção. Enfim, eu topei, claro. É uma brincadeira, se eu não aceitasse, eventualmente, eles encontrariam outra pessoa para fazer esse papel. Mas eu achei que era importante, afinal de contas, hoje a gente reclama muito dos nossos sistemas de TI. E, por uma série de questões, a gente tem sistemas que são muito pouco estruturados, a gente tem um ecossistema de aplicações que se interagem de uma forma meio caótica. Uma oportunidade à tarde, provavelmente eu mostro para vocês, a gente já fez esse mapeamento desses ecossistemas, a gente tem mais de 100 aplicações rodando. Então, quando se faz uma alteração em alguma dessas aplicações, a gente não sabe o que vai acontecer, porque não tem um histórico. Então, a ideia, o que a gente está discutindo com a diretoria, é a gente fazer um diagnóstico focado na área de negócio, na área de negócio somos nós, de EGMED, as áreas fins, para que seja entregue aquilo que, de fato, precisa. Porém, entra uma grande questão, que é o nosso histórico. A gente tem um histórico de que as áreas vão pedindo aquilo para atender determinados gestores em determinados momentos, e aquilo vai virando uma cascata, uma bola de neve que vai só crescendo, e, eventualmente, quando se troca gestor, se pede alterações de sistemas. Então, a gente precisa, de uma forma um pouco mais organizada, estruturar qual é o caminho que a gente pretende seguir com tecnologia da informação. E isso é o futuro. A gente vai falar um pouquinho sobre fóruns internacionais. O que se discute hoje em fóruns internacionais é compartilhamento de informações via sistemas informatizados, inteligência artificial para você avaliar dados de uma forma mais rápida, e, obviamente, você precisa de dados estruturados com informações que realmente te digam algo. Então, o futuro é a informação. A gente precisa ter as nossas informações estruturadas. E a ideia nesse processo de transição, explicando um pouquinho, é que a gente consiga mapear e estabelecer regras, por exemplo. A gente já tem padrões internacionais para cadastros de empresa, para cadastros de produtos, que é o IDMP. Hoje, a gente não segue. Eu vou mostrar um pouquinho mais de dados para vocês. Então, a ideia é, basicamente, a gente estabelecer quais são as nossas diretrizes e tentar não fugir delas. E aquilo que for para atender gestor, eventualmente, a gente já está se discutindo a aquisição de uma ferramenta low-code. Que os próprios gestores vão poder fazer seus guiais, as suas informações ali da forma como a gente quer enxergar. Então, é esse o meu papel. Eu vou fazer esse diagnóstico e, depois, eventualmente, o próximo gestor, a ideia é que ele implemente. A gente já vai propor quais seriam as soluções. A gente tem o ECTD, que a gente está há bastante, alguns anos, uma década provavelmente, discutindo e até hoje não implementou. Então, a ideia é que agora a gente consiga implementar o ECTD de uma forma mais estruturada. O Léo está aqui. O Léo está com esse problema para resolver. Ele já está trabalhando no processo de contratação. Então, o meu papel nesse momento de transição é justamente levar que a área de negócio não precisa para existir... Eu tenho uma apresentação breve, se vocês puderem colocar a primeira apresentação, só para explicar um pouquinho como vai ser a dinâmica do dia. Bom, o horário era das 9h às 17h30, a gente colocou 9h sabendo que ia ter um pouco de atraso, então essa abertura era mais para ter essa fala da alta gestão, da diretoria, para explicar um pouquinho do contexto que a gente se insere. Essa reunião está sendo transmitida via Teams, então o pessoal que mora fora de Brasília está assistindo, que é para a gente ter um acesso maior a essa discussão. Mas o objetivo, eu acho que é bastante nobre, é encontrar, eu acho que deu para perceber que as pessoas ficaram felizes em se encontrar depois de tanto tempo. Então é bom ter esse contato, as pessoas se conhecerem. Há pessoas na Digemédia que eu não conhecia, a Jussanã, que está na gestão, está no PEPROI, a gente não tinha se encontrado pessoalmente até hoje, então é uma oportunidade também para que a gente tenha uma aproximação maior, que a gente fortaleça os nossos laços, não só entre os gestores, mas entre todos. Bom, a agenda, a gente inicia com esse Boas-Vindas, depois o pessoal dos Recursos Humanos, a Renata está aqui, não sei se vem mais alguém da sua equipe, a Denise também vai vir para falar um pouquinho para vocês sobre as perspectivas de Recursos Humanos, e também a gente vai ter uma fala da Betisa, Betisa, sobre o PDP, um pouquinho sobre o que a gente está planejando de capacitação, também para ter um pouco mais de engajamento de vocês. Depois disso a gente vai falar um pouquinho sobre fóruns internacionais, eu acho que tem muita coisa acontecendo em fóruns internacionais que é importante que vocês participem, inclusive das decisões que nos ajudem a construir o posicionamento da Anvisa nesses fóruns, porque, pelo menos a percepção que eu tenho nesse início de gestão, estou há seis meses na GGMED, é que há uma conversa internacional que há representantes da Anvisa, mas a gente falha na internalização desses conceitos, e mais que isso, a gente não traz a informação que os servidores querem, aquilo que é um pleito dos servidores para esses fóruns internacionais. Então, quando chega o momento de implementação, Inês é morto, já foi tudo discutido, não há muita margem para se rediscutir. Então, o objetivo é a gente começar uma discussão para que a gente faça esse exercício e que, quando um representante da GGMED vá para um fórum internacional, que ele leve a posição institucional e não apenas a opinião dele naquele momento. Eu acho que isso é importante a gente evoluir e criar instrumentos para que isso aconteça, não basta simplesmente também dizer, ah, eu quero que vocês participem, e não prover nenhuma ferramenta para que vocês participem. Vai ter uma fala também sobre SGQ, a Jussana veio especialmente para essa fala. A Patrícia Serpa, que está na coordenação do SGQ, da Anvisa também, vem para fazer uma fala para explicar o porquê que isso é importante para a gente, falar um pouquinho sobre o GBT, a ferramenta de avaliação da OMS, das autoridades reguladoras, para vocês entenderem o contexto, a importância que, nesse momento, essa ferramenta tem para a gente. A gente vai ser avaliado, a gente vai ser auditado, a gente vai ser exposto. Então, é importante que a gente saiba as consequências e o que, especialmente, a gente tem que fazer para atender esses requisitos, que são requisitos que vão ser aplicados em todas as autoridades. Então, é algo que vai ser usado para comparação. Depois, a gente tem o almoço. Infelizmente, a gente não conseguiu que a Anvisa pagasse o almoço. É só para eventos que têm participação externa. Então, a gente tem uma hora e meia de almoço. Depois disso, a gente vai ter uma reunião com todos os gestores, uma mesa. Todos os gestores vêm aqui para a mesa para a gente falar um pouquinho dos resultados do ano passado e também das perspectivas futuras. E vou falar também um pouquinho para vocês sobre ferramentas de gestão. A gente tem algumas ferramentas de gestão e é importante que vocês as conheçam e participem, que se engajem nessas discussões, nessas ferramentas. Bom, depois disso, a gente vai apresentar também. Vocês vão ver que a gente tem o planejamento. A gente tem mais de 50 projetos em andamento, mas esses são projetos que foram pensados pela gestão. Na verdade, a gente foi organizando aquilo que já estava em andamento e acrescentou alguns. Depois disso, a gente vai ter um coffee break. Aí, sim, a gente conseguiu ter um coffee break. Vai ter alguma comida, salgadinhos, etc. Depois do coffee break, a plan vai vir para discutir com vocês. Aí é um workshop. A ideia é coletar... Já que a gente tem esse planejamento que ficou só discutido entre gestores e vocês não foram ouvidos, a ideia é que, nesse momento, vocês possam colocar aquilo que é uma demanda de vocês. Talvez a gente saia daqui com, talvez, três problemas e possíveis soluções para que a gente possa atuar esse ano. Seria um dever de casa para os gestores. Então, a ideia é que funcione assim, que seja essa a estrutura das discussões. E, mais que isso, eu, pelo menos, particularmente, não gostaria que fosse uma apresentação, que a gente apresentasse e vocês ouvissem. O importante é que vocês se manifestem, que vocês tirem suas dúvidas, que vocês coloquem os pontos que os preocupam, que nos ajude a refletir sobre o futuro da GGMED. O que a gente quer para a GGMED? Mais do que discutir o passado. Eu acho que o passado é importante, a gente tem que saber o que aconteceu para não repetir os erros, mas é importante que a gente pense o que a gente quer que a GGMED seja daqui a 10 anos. Então, a ideia é provocar essa reflexão hoje. Bom, eu coloquei aqui um resuminho do que a gente espera dessa reunião, que é basicamente o que eu acabei de falar, discutir os resultados de 2022, debater sobre as prioridades da GGMED, refletir sobre o futuro da GGMED e aumentar a participação dos servidores na gestão da GGMED. Ou seja, que vocês nos deem inputs para que a gente melhore a organização e a gestão da área. A ideia é que a gente não fique fazendo reuniões uma vez por ano, enfim, para dar algum tipo de apresentação sobre resultados, quantas petições analisaram. Não é esse o objetivo. A ideia é ter pelo menos duas vezes por ano esse tipo de discussão e que a gente traga o que está sendo discutido em fóruns internacionais, que vocês tragam as preocupações de vocês e que a gente possa trabalhar de uma forma mais conjunta, que não haja aquela separação aos gestores e aos servidores. A gente quer que seja todo mundo da mesma equipe. Então, esse é o nosso objetivo. A ideia é que, em julho, a gente tenha mais uma reunião. Essa daqui é um piloto. Obviamente, a gente vai tentar aperfeiçoar para as próximas. E é isso. Então, agora é a parte. A Denise chegou no horário certinho. Então, a Denise e a Renata vão falar um pouquinho sobre RH. Então, eu as convido para cá, para a mesa. E a Betisa também, que a Betisa vai falar um pouquinho sobre o PDP. Obrigado, pessoal. Obrigado. A gente vai ficar aqui para ajudar. Se tiver alguma pergunta aqui, a gente possa ajudar. Obrigado, Patrícia. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer a Denise, a Renata, a Betisa. Então, eu vou passar a palavra para elas. O objetivo é uma conversa um pouquinho informal sobre RH. A gente já passou alguns tópicos, como concursos, algumas questões que nos preocupam. Então, não sei se vocês já querem começar. E depois eu passo para a Betina. Bom dia, gente. Hoje estamos eu e a Denise aqui, em nome da GGPES. A Cecília está de férias, a Denise e a Danitza estão de licença. Então, viemos nós aqui tirar algumas dúvidas que vocês, porventura, tenham. O pedido do Nelly foi que eu falasse primeiro sobre a questão de cursos. Eu não sei se foi a Jaqueline, alguém que falou aqui no começo que muitas mentes brilhantes estão na GGMED. Então, a gente recebe bastante pedido de autorização para magistério. E a gente sabe também que algumas pessoas não sabem quais os canais e qual a forma de fazer, em que situações é obrigatória essa formalização. Então, eu vim trazer algumas diretrizes sobre isso. E, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir levantando a mão. Tá bom? Tem um sistema da CGU que chama CCI, Sistema Eletrônico de Conflito de Interesse. Os pedidos são feitos por esse site, que ele é gerido pela CGU. Mas a demanda que entra lá, ela cai para a gestão de pessoas dos órgãos. E aí, a gente analisa aqui, em parceria com a Corregedoria e com a Comissão de Ética. Tem um fluxo desenhado pela Ordem de Serviço 99, de 2021. Obrigada, senhora. Vocês podem encontrar mais informações na página da IntraVisa da Corregedoria, Mito, da Comissão de Ética. Tem um link lá, Conflito de Interesses. E, também, no próprio site do CCI, tem um manualzinho para o usuário. A própria Anvisa tem uma portaria, a 1886, que está lá nessa página da Comissão de Ética, de 2016, que fala algumas situações que precisam ser feitas a solicitação. E outras que não precisariam. Digamos, você vai dar aula na universidade, a aula é gratuita, vai ser só um seminário. Então, assim, não teria conflito de interesse, porque é para acadêmicos e tal. Mas, ainda assim, se a pessoa se sentir confortável, pode fazer o pedido de autorização e a gente analisa. Caso a pessoa tenha dúvida, lá no CCI tem dois tipos de pedido. O próprio pedido de autorização e tem a possibilidade de consultar também. Então, se a pessoa tiver só alguma dúvida sobre se aquela situação pode ou não pode, se tem que ter algum cuidado adicional, pode também fazer só uma consulta. Não é um pedido de autorização em si. Quando é o pedido, a gente pede que a pessoa informe o dia que vai ser dada a aula, a carga horária, a turma. Por quê? Pela própria nossa área de negócio. A gente imagina que, muitas vezes, quando vocês vão lecionar em cursos privados, a possibilidade de existir agentes do setor regulado é quase certa. É grande, mas é quase certa. Então, se alguém tiver esse intuito de dar aula em uma faculdade, seja ela pública ou privada, que as vagas serão abertas para o público em geral, diante dessa possibilidade de ter agentes do setor regulado, a gente recomenda que faça o pedido. Aí você coloca o nome da matéria que você vai dar, pode colocar se já tiver o plano de trabalho. Se não tiver, a gente costuma fazer a autorização condicionada, depois apresenta os slides que foram usados na aula, ou se tiver vídeo, se tiver plano de ensino. Tudo isso a gente pede a posteriori, quando a pessoa não tem. Mas, quando tem, a gente já recomenda que coloque. Deixa eu ver o que mais. Isso para seminário, palestra e curso. Tem professores e tem pessoas que são convidadas para dar aula em um evento ou em uma situação esporádica. Também pode fazer o mesmo tipo de pedido. A gente até recomenda que faça, sabe? Porque é mais seguro. A pessoa fica ali com a sua autorização, com o seu parecer. Então, se resguarda, se tiver algum problema, seja ele qual for. Porque a gente já recebeu, às vezes, denúncias do próprio pessoal do setor regulado. E a gente, quando faz a análise, se encaminha para a comissão de ética ou para a corrigidoria, muitas vezes, a gente verifica que o servidor tem, sim, autorização. Agora, sim, tem uma orientação normativa da CGU, número 2, que fala sobre essas atividades de magistério. E lá diz o que é equivalente a magistério. Por exemplo, você pode pedir autorização para ser de uma banca de pós-graduação. Você pode pedir autorização para ser preceptor. Agora, o que é que não pode? Não pode dar consultoria. Não pode ser coach. Que agora está na moda. E tem umas situações que estão surgindo. Agora, tipo mentoria. Aí você fala, mentoria é o nome da turma. Aí essa questão é analisada. Se for só um nome bonito que deram para a aula, beleza. Mas, se for como uma consultoria, aí não pode. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, eu peço que direcionem. Pode mandar também para o atendimento.ggpess, se for uma coisa mais genérica. Porque, se for uma questão específica, aí o canal é o Ceci. A gente não pode fugir. Eu vou me comprometer aqui com o Nélio de colocar para vocês também um BI que a CGU fez, que tem algumas jurisprudências, que a gente chama. São decisões que já existem em vários sentidos. E aí vocês procuram especialmente das agências, porque a gente tem uma legislação mais restritiva do que as outras carreiras. E, aproveitando que o Nélio está na GGTinho, eu vou fazer um pedido aqui. Porque a gente está pensando em... A gente está pensando em construir um banco de jurisprudência da Anvisa. Porque alguns colegas ficam na dúvida. Pode isso, não pode aquilo? Então, a gente tendo a jurisprudência de conflito de interesse da agência, é óbvio que não vai o nome do colega que fez o requerimento. A gente faz tipo uma emenda. E vai ficar lá. Então, se a pessoa quer consultar tal coisa, será que pode ou não pode? Então, você dá uma buscadinha lá se algum colega já teve uma consulta nesse sentido e já se informa. Outra coisa também que a gente tem recebido bastante é pessoas que têm interesse em ser sócio de empresa. A gente fez uma consulta específica para a procuradoria aqui da agência, porque nas pesquisas que a gente fez com as demais, existiam dois tipos de entendimento. Um era no sentido de que a pessoa está designando um capital para participar daquela agência, como se fosse um investimento. E outra, não. Se você é sócio, você é dono, então aquilo ali é um patrimônio. Então, você estando ou não no exercício, você estando só com a sua cotinha lá, 1% que seja, você está exercendo atividade privada. E o que a procuradoria disse? Ela falou assim, olha, é possível a pessoa ter sociedade em empresa. Aí a GGPES vai fazer análise do conflito de interesse em si. Por exemplo, já recebi uma consulta de uma colega que o marido tem essa empresa e ela queria ser sócia só para participar do plano de saúde. E o ramo da empresa, por exemplo, é uma papelaria. Então, não tem problema. A gente autoriza, a pessoa fica resguardada. Já tem pessoas, não, que querem abrir uma empresa para vender para a indústria farmacêutica. Aí não pode. Então, é cada situação especial e depende de detalhes. Então, não existe uma resposta em geral. Realmente, o ideal é que cada um faça lá a sua perguntinha, colocando os detalhes maiores que vocês tiverem no momento da consulta, porque nem sempre a gente sabe tudo naquela situação. É só uma prospecção. Então, o que vocês tiverem de dúvida... E é importante também que vocês entendam que a gente não... É porque algumas pessoas pensam... Ah, eu não vou fazer a consulta explicando todos os detalhes porque vão pensar que eu estou querendo transgredir a norma. Não, gente, pelo contrário. Ali é justamente o canal de você se informar o que pode e o que não pode. Então, se não tem o receio de perguntar eu posso ter isso, eu posso... A gente não vai imaginar que vocês já têm ou que querem ter e só querem regularizar. Não, é justamente o canal para tirar dúvida. É ali. A gente não julga antecipadamente. E também a participação da corrigedoria e da comissão de ética é opinativa. A decisão final é da gestão de pessoas. A gente costuma ouvir para evitar justamente um problema futuro da GGPES acreditar que é possível e aí alguém denunciar e a comissão de ética vai e encrenca. Então, a gente construiu esse fluxo em parceria com as três áreas para que justamente o servidor tenha a maior segurança sobre a resposta da consulta que ele está recebendo. Bem, eu acho que sobre esse assunto... Ah, e eu também queria só dizer que... Não, na verdade é melhor eu passar para o Nélio todo o arcabouço normativo desse assunto, porque aí vocês, eventualmente, se quiserem ler antes de fazer a consulta e tudo, então eu passo, Nélio. E aí você, por favor, põe lá no grupo da reunião. Eu vou colocar esse material na equipe, lá naquele canal geral, para que todos tenham acesso. E só explicar um pouquinho do porquê da fala. A gente tem recebido consultas de servidores sobre o que pode e o que não pode. Então, é importante que vocês conheçam e saibam quais são os caminhos de consulta até para preservar a instituição em vocês. Porque, eventualmente, como Renata bem disse, isso pode ter denúncias, pode ter apuração, e isso pode ter consequências maiores. Eu cito um exemplo. Eu me aventurei a investir na Bolsa. Eu vi lá. Tinha ações da Ipera. Eu falei, não vou comprar. Enfim, eu nem sei se pode. Eu nem consultei. Eu falei, não vou fazer isso, porque vou comprar, sei lá, mil reais de ações e ainda vou ter uma consequência, que é, eventualmente, se tiver algum produto que eu assino, autorização, eu registro, que alguém possa dizer que eu lucrei a partir disso. Que eu fiz um investimento pensando na decisão que eu mesmo tomei. Então, há algumas questões que eu, particularmente, do ponto de vista pessoal, eu prefiro não me sujeitar, mesmo que exista a possibilidade, eventualmente, de ser possível, de não ser ilegal. Mas, enfim, era mais para deixar esse canal aberto, para que vocês saibam que existe um canal institucional para essas consultas e para, eventualmente, se protegerem e proteger a instituição. Obviamente, a gente não quer que o nome Anvisa seja exposto, e muito menos que vocês sejam expostos. Então, muito obrigado, Renato. Acho que foi excelente a fala. Eu me comprometo a deixar lá na página de gestão todas as informações, para que vocês possam acessar. Aí, para a Denise, é a parte mais difícil, que é a parte de concursos, de pessoas. Então, eu vou passar para ela. Eu sei que a Patrícia já adiantou um pouco. É uma pergunta que todos fazem. Repito a fala da Patrícia. A gente tem uma quantidade de servidores muito pequena. É até um dos motivos da gente precisar evoluir em informação e tecnologia da informação, para a gente tentar diminuir a quantidade de trabalho manual, enfim, que a gente faz e economizar essa força de trabalho para aquilo que realmente importa. Então, eu vou passar para a Denise. Denise. Bom dia, pessoal. Eu ainda não tinha vindo aqui no auditório desde a pandemia. Então, eu estou até bem feliz de estar aqui, assim, né? Aquela sensação, assim, da normalidade voltando. Então, o assunto mais crítico, né? O maior desafio que a gente tem é a gestão da força de trabalho. Infelizmente, né? Eu tive um compromisso de manhã, não consegui chegar mais cedo. Não sei o que a Patrícia já falou. Mas, assim, a gente vem tentando o concurso, né? Há vários anos. A gente vê a força de trabalho diminuindo mesmo, tanto pela vacância dos servidores, né? Dos quadros das agências reguladoras, né? Do quadro efetivo da Anvisa, quanto também do quadro específico, né? Que tem reduzido bastante em função da aposentadoria, dos servidores e da imposição legal de que esses cargos, eles são cargos em extinção. Então, não são cargos que a gente consegue dar um provimento, né? Para eles, posteriormente. Isso é a questão mais crítica. Em relação às vagas que a gente tem, né? Do quadro efetivo, a gente vem solicitando o concurso. A gente tem um decreto que estabelece o prazo para fazer essa solicitação ao Ministério, né? Ao órgão central do CPEC. Esse prazo é o dia 31 de maio de cada ano. Então, a gente faz um levantamento de uma série de informações. A gente precisa preencher uma série de requisitos para fazer a solicitação. E a gente, né? Anualmente, vem fazendo essa atualização das informações e fazendo a solicitação. Para esse ano, a gente já vai abrir o processo novamente, embora o processo que a gente encaminha, por exemplo, o que a gente encaminhou em 2022, ele é um processo que solicita a aprovação de autorização de realização de concurso para o ano seguinte. Porque esse prazo é para que o órgão central consiga fazer a organização do orçamento e analise todos os pedidos para poder fazer a aprovação. Então, a gente aguarda, né? Assim, com muita expectativa, muita esperança que tenha essa autorização. Mas a gente, né? Já vai cumprir legalmente o prazo de solicitação, tentar antecipar o máximo isso. A gente já quer abrir o processo e encaminhar. E, além disso, a gente tem também, né? Vem mostrando essa perda em relação ao quadro específico, né? Que a gente tem uma perda e, se a gente for contar, são mais de mil cargos, né? De perda que a gente teve ao longo dos anos em função do quadro, daquele momento ali em torno de 2007, que foi quando a gente teve, assim, o maior número de servidores. Que a gente teve o ingresso, né? Do nosso quadro em 2005, 2006, 2007. E a gente teve também, no final de 2006, um... Como é que fala aquela palavra do órgão? Remaneja o servidor, gente. Redistribuição dos servidores que estavam aqui em exercício na Anvisa. Então, foi aquele momento que a gente teve um pico, né? De quantidade de servidores. E aí, a gente tem esse déficit, mais ou menos, aí, de 1.300 pessoas. Que está também bem próximo, né? Do déficit que a gente identificou no dimensionamento que foi feito em 2016. A gente sabe que, de 2016, a gente teve muita mudança. De 2016 para cá, a gente teve muita mudança. Isso que o Nélio falou, né? Da revisão dos processos de trabalho, da automatização. Isso é muito importante. A gente teve aí diversos projetos de transformação digital. Isso seria necessário a gente ter um novo dimensionamento. Mas é um processo bem... É um processo bem pesado. Quem participou do que teve naquela época, em 2015, 2016, sabe que exige muito das equipes. A gente fez um piloto recentemente com a metodologia que foi estabelecida pela UNB e o Ministério da Economia. A gente fez um piloto na GGPES e numa área da GGGAF para aprender essa metodologia. Mas eram áreas que a gente já tinha um banco prévio de atividades descritas. Para a gente fazer para o restante da Anvisa, isso seria um trabalho bem grande. E a gente tem tentado pensar em formas de fazer articuladas com outros processos que a gente já vem trabalhando. O próprio PGOR, que a gente fez um levantamento grande de atividades. Hoje a gente vê que esse levantamento já mereceria uma revisão. Mas, como são muitas coisas acontecendo e essa necessidade de a gente estruturar os processos, a gente não consegue avançar nisso agora. Então, a gente tem também a questão do SGQ, que traz para a GGPES uma série de indicadores, de metas que a gente precisa cumprir. E a gente vem conversando lá com a coordenação do SGQ para estruturar qual a base que a gente precisa para poder estruturar os outros processos de gestão de pessoas. Então, a ideia é essa. A gente estruturar alguns processos para que a gente vá avançando em outros. A gente sabe, assim, o complicador é que a questão da gestão da força de trabalho é algo que está sempre ali batendo na nossa porta, mas a gente precisa dar alguns passos antes para que a gente possa estruturar melhor isso. Então, sobre concurso, gestão da força de trabalho é isso. A gente sabe o desafio grande da GGMED. A gente, como eu falei, é o maior desafio que a gente tem. Eu sei que o Nelly também vai falar do PDP. Isso é um outro instrumento. Quando a gente olha a gestão de pessoas, a gente vê tudo muito articulado, um processo no outro. A gente precisa estruturar esses trabalhos que foram feitos ali no passado, tanto do dimensionamento quanto do mapeamento das competências da Anvisa. Eles precisam ser atualizados em função de todas essas mudanças que já ocorreram, tanto regimentais quanto dos próprios fluxos e processos de trabalho. e isso vai ser a base justamente para outros processos, como o próprio planejamento das ações de desenvolvimento dos servidores e também de gestão do desempenho e todos os outros processos. O PDP, ele é algo que reforça, só fazendo uma introdução, para o Nelly poder dar continuidade, ele reforça a cultura do planejamento. Ele é um instrumento importante do desenvolvimento das competências da Anvisa, tanto técnicas, gerenciais e comportamentais que a gente sabe que precisa ser desenvolvido e com o SGQ a gente vai reforçar isso cada vez mais porque é uma base muito importante para os outros processos de gestão de pessoas. A gente precisa ter quantitativo de pessoas adequado, a gente precisa ter essas pessoas capacitadas, com competência para fazer um bom desempenho. Um instrumento que é base para a gente estruturar o PDP é o AvaVis. Ele, a princípio, ele é um Moodle. A princípio, quando ele veio a responsabilidade da gestão dele para a GGPES, a gente buscou fazer uma estruturação da questão das capacitações ali, porque a gente entendia que ele era muito subutilizado e que a gente poderia, que ele é um instrumento importante para estruturar os treinamentos e, com essa análise que a gente vem fazendo, a gente viu que ele é importante também para o próprio gerenciamento das competências e dos treinamentos em si. Então, a tendência é ele aumentar, aproveitando também, né, Nélio? Você está na GGtinha agora, para uma... que a gente precisa muito desse apoio, porque é algo que, na verdade, até foi além do que a gente imaginava, né? A gente imaginava organizar ali os treinamentos para a Anvisa, mas a gente viu um potencial grande também, né, para ofertar para fora da Anvisa, para os outros entes do sistema. A gente tem aí uma procura grande por parte de Estado e Município, né, daquelas atividades finalísticas mesmo, que as áreas da Anvisa oferecem em termos de treinamento e capacitação para os outros órgãos e também para, né, até setor regulado mesmo, cidadãos. Então, é algo que vem crescendo muito, né, mas em termos, assim, de gerenciamento do PDP, é um instrumento importante que a gente, né, tem trabalhado bastante para poder estruturar, né, enfrentando aí algumas dificuldades, mas que a gente sabe que a gente vai conseguir superar e melhorar, né, cada vez mais, né, com esse objetivo de gerir, no fim das contas, as competências dos servidores, né, e aquilo que realmente, qual a necessidade de desenvolvimento das competências, né, da Anvisa. É isso, né, Nélio? Acho que agora eu fico aqui à disposição também para tirar dúvidas. Muito obrigado. Eu só dou um recado, o pessoal que está online, eles podem mandar as mensagens de vocês, tá, a Flávia está acompanhando aqui as dúvidas de vocês e, ao final, a Flávia lê as perguntas, já tem uma para o RH, tá, e a gente responde. A Betisa vai falar um pouquinho sobre o PDP, aproveitar para agradecer a Betisa, a Nayara e também a Ana Cerulia que estão tocando esse projeto, tá, muito obrigado. E, ao final, a gente abre para perguntas, eu acho que é melhor, né, para a gente não extrapolar muito tempo. Bom dia, gente. Só para contar para vocês que eu estou bem nervosa de estar aqui, mas, ao mesmo tempo, muito emocionada porque entrei aqui e falei nossa, que legal sentir esse cheiro de novo, né, muito legal sentir o cheiro de casa, né. E também para contar para vocês que eu estou nessa empreitada do PDP porque é algo que eu acredito, eu acho que é o que mais se aproxima do ser humano que usa esse crachá é essa atividade. Então, assim, eu sou fruto, né, de um desenvolvimento pessoal técnico, para me manter confortável na GG Médio, foi preciso muitos anos de estudo e eu fui atrás. Então, eu procurei o Nélio, falei para ele que eu tinha uma ideia de que a gente pudesse montar uma equipe para poder estruturar mesmo o plano de desenvolvimento de pessoas, de servidor. Na verdade, o servidor tem nome, né, a gente conhece os servidores da GG Médio ou, pelo menos, precisaria conhecer. Então, é uma alegria imensa poder estar aqui. Não tenho facilidade em falar, assim, principalmente presa nos slides, mas eu vou tentar, tá? Eu queria agradecer, antes de mais nada, o Nélio, que confiou em mim, ao Rafael, que, em determinado momento, me colocou nessa atividade, ele está chegando aqui agora. Ele estava ali já, gente, desculpa. E, em determinado momento, ele me convidou, eu caí de paraquedas nessa atividade e fui ficando. Quando eu percebi, eu estou absorvida até a cabeça por isso e isso me dá um ânimo. Elas me chamam de tia da alegria, né? Elas falam que eu falo com amor sobre esse projeto e, realmente, eu tenho um amor grande por isso mesmo. Então, a gente colocou aqui, né, um novo desenho, uma nova forma de informar as ações, maior facilidade e melhor gerenciamento. Por quê? Porque nós estamos em equipe. Estamos tendo uma oportunidade agora de pensar melhor, de estruturar melhor o que a gente quer. Aproveitando a fala de todos aqui, né, eu acho que deixou claro que nós estamos preocupados com a necessidade de quem fica. A gente falou muito em concurso, mas, até agora, a gente não sabe. E quem fica? Como é que vai se tornar confortável? Qual é a sua necessidade? Nós já estamos aqui há bastante tempo, né? Então, eu estava lembrando que tem quase dez anos que a gente prestou o concurso. Muitas coisas a gente nem lembra mais. Então, é uma oportunidade, eu chamo a atenção mais uma vez, essa forma, é uma oportunidade que a gente tem de se manifestar. Eu estou falando de se manifestar enquanto servidor mesmo. Qual é a minha necessidade? O que eu preciso desenvolver? Então, a gente está em equipe, eu, Nayara e Ana Cerulli. É um prazer imenso trabalhar com as meninas, elas são fantásticas. E a nova forma de informar as ações, eu queria saber aqui quem foi que já viu o formulário do Forms que a gente circulou na aba Equipe no Teams. Levanta a mão para mim, só para eu ter uma noção. Alguém já viu? Não? Então, está. Só para eu saber. Então, a gente agora está circulando como é que a gente vai fazer, se a gente quer fazer um curso ou se a gente quer pleitear uma licença-capacitação, que eu acho que é o... Que mais as pessoas pensam que quer uma licença-capacitação. Não, mas a gente pode pensar em outros cursos também, outras ações, outros programas. E agora a gente vai coletar informações não só da área. Antigamente era só pela área, normalmente a área informava na planilha de Excel. Agora a gente está circulando conforme individualmente as pessoas podem preencher a qualquer tempo e a gente vai alimentar no tempo certo do PDP. E a maior facilidade é essa. Vai ter alguém vendo a sua necessidade e a gente vai poder também orientar como é que você quer desenvolver isso. Você já tem um curso? Você não tem o curso? Aliás, é importante na hora que você preencher, você vai ter que ter pelo menos o nome do curso que você quer fazer. A data a gente depois consegue até mudar, mas antes disso a gente precisa saber o que a gente quer. Então, é isso. E o gerenciamento vai ficar fácil para a gente também, porque a partir do Forms a gente vai alimentar uma planilha própria da GGMED e aí, quando chegar o momento certo, a gente vai alimentar os sistemas da GGPES e também, hoje, também do CPEC, que antes era centralizado e agora é descentralizado a nível de gerência. Então, a gente que alimenta o sistema do Ministério da Economia. É da Economia ainda? CPEC? Ah, então. Mudou já. Ih, não está indo, não, não é? E aí, o que a gente colocou aqui? A gente fez algumas perguntas. O que é o PDP? É o Plano de Desenvolvimento de Pessoas. O que é importante nele? Nós vamos mapear a competência, que já é mapeada, já foi mapeada há um tempo atrás. Foi feito um levantamento já há um tempo. A gente só mudou a forma de... A gente agrupou, daqui a pouco eu vou falar para vocês como é que a gente fez o plano da GGMED. Mas é importante ter a competência e a ação para desenvolver aquela competência. Lembrando que competência é o quê? É um conjunto de conhecimento, habilidade e atitude para desempenhar melhor a sua função. Então, o que a gente vai fazer para ser um melhor revisor de processo? O que eu vou... Qual é a competência que eu vou ter que desenvolver? E como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer é a ação. E aí, como funciona? Inicialmente, a gente elenca, prioriza as principais competências que vão ser trabalhadas no ano subsequente. Isso acontece em agosto, né, Denise? Por aí. Esse ano mudou, então a gente não tem noção muito de data. Mas a gente fez isso em agosto para o PDP de 2023. Só as competências. A gente elencou naquele momento. E o que deve constar no plano? Como eu falei, o mais importante é a competência, a ação. Aí depois vem as outras... O nome do curso, um alimento futuro. Mas o mais importante é saber que tem que ter a competência e a ação para desenvolver. E aí, a gente planejou, Betisa, lá em agosto, mas agora surgiu um problema e eu queria incluir essa ação aqui que não estava prevista no PDP. Eu posso? Pode. Para isso servem as revisões. São quatro revisões, né? A cada três meses. Eu nem vou me atrever a falar data, porque eu também não sei como que vai ficar, mas acho que antes era setembro, dezembro, março... Ela já falou. Então, a cada três meses, mas a gente tem essa informação antes. Como vocês sabem, a gente é interlocutora do PDP da Anvisa, então nós três somos. E aí eles nos avisam com antecedência. Então, o que é mais importante? Dá para incluir? Dá. Dá para incluir a qualquer tempo. Só que a gente vai alimentar no momento certo. E é sempre muito importante. Qualquer coisa que a gente for fazer, for solicitar, principalmente porque cada ação segue seu rito próprio. Se for uma licença-capacitação, por exemplo, ela segue um rito da licença-capacitação. Mas a primeira coisa é que ela esteja prevista no PDP da GGMED. Então, é importante a gente saber isso. Ah, eu vou fazer uma licença-capacitação, Betisa, está prevista lá para novembro. Eu posso incluir já? Se você já sabe, já tem as informações, eu aconselho que já preencha o formulário que a gente já inclui. O que mais? Ah, uma ação prevista e não executada deve ser mantida no plano? Não necessariamente. Em determinado momento, você pode excluir se você entender que ela não serve mais, que você vai desenvolver aquela competência de uma outra forma. Então, não necessariamente. A gente pode manter, mas a gente também pode incluir. se eu estiver falando o que não é, você pode me corrigir. E aí, o que são competências transversais? A gente vê muito isso quando a gente vê os documentos da GGPES. São aquelas competências que afetam vários servidores, muitos servidores. E, no nosso caso, a gente chamou de competências comuns. Na GGMED, a gente quis fazer um hall de competências para a GGMED. De tudo aquilo que foi enviado para a Anvisa como competência transversal, a gente está criando um cardápio mesmo de competência que vai ser importante. Quem trabalha na GGMED desenvolve essas competências. Vai ser importante para quem está chegando, que, se Deus quiser, vai chegar logo. E é importante também para quem está na GGMED conhecer o que a gente está pensando. Eu estou precisando aprender a escrever melhor POP. E aí, futuramente, a nossa ideia para essa competência é também uma indicação, uma sugestão de uma ação para melhorar aquela competência. Ainda não temos, mas a gente pretende, futuramente, para cada competência, ou para uma competência, várias ações serem sugeridas para a gente. Futuramente, termos um cardápio de ações para competências. E aí, por que devemos pensar... Ah, isso é o que eu gosto. Por que devemos pensar em ações corporativas? As meninas riem. É porque a gente tem ações individuais e corporativas para desenvolver competência específica de uma área e competência comum, que serve para qualquer servidor. E a gente pode desenvolver individualmente, preenchendo o formulário e fazendo um curso por conta própria. A gente vai lá e encontra o curso, preenche... É lógico, gente, sem frisar isso. Sempre tem que passar pela chefe imediata, se ela está de acordo ou não. Eu posso fazer esse curso para o seu gestor. É importante que ele... É importante não, é imprescindível. Então, assim, eu vou lá e faço aquele curso. Mas a ideia de ações corporativas é porque a gente tem essa oportunidade aqui de estar com mais pessoas, de encontrar as pessoas. A gente pensa que é uma oportunidade de um momento cafezinho que a gente não tem mais. Que a gente, em um fórum de discussão, revê um amigo, a gente estreita laços. Muitas vezes a gente tem dúvidas. Muitas vezes eu recebo pelo WhatsApp colegas da faculdade me fazendo dúvida, perguntando alguma coisa, e eu nem sei mais quem está nas outras áreas para que a gente possa abordar. Então, se você estreita laços, você fala, ô, fulano, você tem o WhatsApp da pessoa, me dá essa resposta, me dá esse bisu aqui, por favor. Então, a gente vê nessas ações corporativas uma oportunidade de integração. E isso nos dá uma sensação de pertencimento. É como se a gente pudesse fortalecer a nossa identidade enquanto GGMED. Nossa, ela é da GGMED. Então, assim, eu hoje mesmo cheguei aqui e as pessoas falaram assim para mim, nossa, eu estou te vendo sempre. Onde? Nas fotinhos dos eventos da GGMED. nas rodas de conversas todas. E nos cursos que eu ando fazendo por aí. E é muito legal. Eu, pelo menos, eu, Betis, as meninas me chamam de Tia da Alegria porque eu realmente gosto das pessoas muito mais do que dos crachás. Eu me importo com quem está executando, como aquela pessoa está, e a necessidade do outro sempre me importa. Então, às vezes, você encontra e você consegue estreitar laços. A gente já está junto há muito tempo, mas também a gente está afastado há bastante tempo. Então, essas ações corporativas, o que a gente pretende fazer? Vamos supor que a GMSP, ela sinaliza que ela vai fazer um curso, que ela está fazendo, está elaborando um curso de validação. O que a gente pode fazer enquanto GGMED, quando a gente recebe aquele formulário? Oh, João, será que não serve também para GQED? Vamos transformar isso para mais de uma área? Tem alguém vendo? A gente está tentando não deixar pulverizado somente na área, porque somos uma equipe. Então, com mais de uma pessoa, fica mais fácil de controlar. Essa é a nossa ideia. E, neste momento, a gente vai encontrar com os outros amigos, ainda que seja pelo Teams. Promover também, acho que é importante a gente falar isso, porque é muito legal quando a gente faz aquelas salas de discussões durante os cursos. Para os desenvolvedores de cursos, acho importante a gente pensar nisso quando a gente estiver propondo conteúdo, que tenha um momento de 15 minutos de coffee break, mas seja um coffee break junto, que a gente possa promover essas salas. Pode passar para mim? Eu vou terminar já, gente. E aí, o que a gente estruturou? Competências comuns a todas as áreas. A gente foi lá, pegou todas as competências de 2022 da GGMED e viu que muitas áreas, lógico, todo mundo precisava desenvolver a questão das línguas, inovação digital, etc. O que a gente fez? A gente elencou tudo, agrupou, não excluiu nenhuma, escreveu de uma forma que atendesse a necessidade de todos e chamou de competência comum. Essas competências comuns, provavelmente, a gente vai cuidar. E aí, deixou para as áreas somente as competências específicas das áreas. Tecnologia farmacêutica, GQMED. Específicos e fitoterápicos, GEMESP. Então, essas competências específicas ficaram nas áreas. Para ações específicas, as áreas cuidarem e a gente auxiliar. Nós não vamos sair, nós não vamos ajudar. Estamos aqui para isso. E é mais ou menos isso. Pode passar, Nelly. E aí, como eu falei, o que precisa para você incluir as suas informações no Forms? Qual o curso? Quanto o tempo? Quem organiza? Se vai ser custeado por você? Se vai ser gratuito? Se não vai? Essas informações iniciais para preencher o formulário são imprescindíveis. E qualquer coisa fora dessa, se vocês não tiverem essas informações, chamam a gente no Teams que a gente vai tentar resolver da melhor maneira possível. Aí, para terminar, eu deixei uma frase que eu gosto muito, que é uma coisa que eu acredito demais. É que o conhecimento é capaz de mudar, sim, o comportamento das pessoas e mudar o mundo. E essa frase, quem escreveu, foi que eu levo para a minha vida, para a educação dos meus filhos, inclusive, não sabe, vai aprender, vai tentar. Pode passar, né? Ah, eu achei que não tivesse esse. E como que eu vou consultar? No Ava. No Ava vai ter lá as competências para você, elencadas. Na aba Servidores, gente, eu não consegui entrar ontem porque o Ava está com um problema, mas você entra no Ava, no Moodle, no seu perfil, Servidores, viu, Nélio? No perfil dos servidores e vai ter lá as ações. Futuramente, também a gente quer deixar lá os cursos que nós já temos, a gente quer alocar lá, deixar como uma biblioteca de curso para quem vai chegar, para quem está e para quem permanece. E, para terminar, educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas mudam o mundo. Isso porque ela estava nervosa, né? Bom, pessoal, tem, eu acho que, duas perguntas sobre recursos humanos. Foi feita no chat, a Flávia vai ler, aí são para vocês, meninas. A primeira é da Raquel Pereira, ela está na GCF. Ela está perguntando que, ela diz, eu entendi que, pelo dimensionamento, há um déficit de 1.300 pessoas, mas o pedido de concurso do ano passado, salvo engano, pedia 43 vagas para especialista. Então, gostaria de confirmar qual seria o déficit em relação aos especialistas e se tem previsão de chamar mais do que o previsto. É, é o que eu falei, né? Assim, o déficit, ele é em relação aos processos de trabalho, né? E da quantidade de pessoas que seriam necessárias para fazer aquele processo de trabalho. E, como eu falei, assim, ele é um déficit, né? Que ele é próximo, assim, tanto o que foi feito no dimensionamento de 2016, quanto em relação àquele momento que a Anvisa teve o maior volume de pessoas, né? Ele, né? Hoje, ele precisaria ser atualizado, né? Em relação ao dimensionamento. já o pedido de concurso, ele é feito com base na quantidade de cargos vagos que a gente tem, né? Que são aqueles cargos que estão previstos na lei, né? Então, em relação a esses cargos que estão previstos na lei, a gente tem hoje, é, hoje já deve estar até, já deve ter mudado, parece que houveram aí alguns pedidos de vacância, pelo que o Luiz me falou. É, a gente, no último levantamento que a gente fez, eram, no total, 123 cargos para a especialista, deixa eu olhar aqui rapidinho. Para a especialista? Especialista 52. Tá? Então, assim, o pedido a gente faz com base nos cargos vagos que a gente tem naquele momento, né? Porque são os possíveis de serem, de a gente dar provimento, né? Então, não passa nem perto da quantidade que, teoricamente, a gente poderia ter, né? Necessitaria. Mas, é isso, a gente não vai conseguir, com o concurso, suprir uma necessidade que a Anvisa teria, né? Em relação a esse déficit que existe. É isso, né? Então, você quer? Quero só complementar, gente. Essas mil e poucas vagas, 1.300, que a Denise falou, é em relação ao momento que a Anvisa teve o maior número de servidores, né? Então, assim, a gente tem o quadro específico sendo um quadro em extinção, que as vacâncias por aposentadoria não geram vagas. Então, a gente vai perder esse quadro. No início da Anvisa, esse quadro era nessa faixa de 1.500 pessoas. Hoje, a gente tem uns 300 e poucos colegas do quadro específico, 200 e muitos já em abono de permanência, ou seja, que já completaram os requisitos para aposentar voluntariamente, mas optaram por permanecer em atividade. Então, em algum momento, esse quadro inteiro vai se extinguir. O que acontece é que a lei que criou os cargos do quadro efetivo não acompanhou o quantitativo do quadro e a extinção. Então, hoje, a gente tem 123 cargos, acho um pouco mais, eu vi que teve publicada vacância hoje até, no D.O. de hoje. Então, a gente tem esses cargos, que a gente até brinca, eu e o Luiz, essas vagas vagas, mas são as vagas desocupadas, que elas é que podem ser providas, porque o cargo existe. E, fora isso, a gente só tem um projeto de lei no Congresso que cria mais 100 vagas. Então, não vai adiantar, mesmo que a gente faça o concurso e preencha essas 124, e, mesmo que o Congresso crie essas 100, ainda não supri toda a nossa necessidade. Então, o trabalho que a gente tem que fazer é no sentido de tentar mobilizar para conseguir a criação de mais vagas na lei, porque, fora isso, a gente só teria a opção de quê? De trazer pessoas cedidas, tem o pessoal da Infraero, que veio via movimentação, mas até essa questão da movimentação é restrita, por quê? Porque o órgão central do Cipec disse que a gente não pode ser movimentado, a gente do quadro das agências, então, quando essa movimentação é consensual, ela tem que ter um depara, eu não posso só receber, eu teria que dar também, eu não tenho como dar, porque o órgão não permite, então, eu só posso ceder, movimentar pessoas que não são da nossa carreira, do quadro efetivo, e essas pessoas já são muito poucas, então, a gente fica numa situação bem complicada, o trabalho mesmo agora é tentar criar mais vagas. Obrigada, pessoal, a gente está já com o adiantado da hora, então, tem mais duas perguntas, mas a gente vai responder no chat, acho que depois é só entrar no link da reunião, são duas perguntas da Isabela, mas para a gente não atrasar muito para o almoço, porque senão vai estendendo, estendendo, e a gente responde no chat para todo mundo, tá bom? Obrigada, gente, obrigada, pessoal. Gente, eu queria só convidar vocês por último, para alguma oportunidade, visitar a página de pessoas da Intravis, assim, lá tem muita informação, tem principalmente as normas internas, né, da agência, as portarias e tudo, e lá está divididozinho por assunto, alguém quiser ver desenvolvimento de pessoas, quiser ver licenças, quiser ver, está tudo lá divididozinho, então, dê uma olhadinha quando tiver alguma dúvida e, se não ficar satisfeito, por favor, entre em contato com a gente no atendimento.ggps, a gente se esforça muito para atender o melhor possível e da forma mais rápida possível, e eu também fico à disposição aqui, se alguém precisar de alguma dúvida pontual, quiser me chamar, eu sempre respondo. Pessoal, muito obrigado. Bom, pessoal, a ideia não é atrasar muito, porque a gente sabe que todos têm compromisso no horário de almoço, enfim, a gente vai ter que sair para almoçar de qualquer forma, então, a gente já vai passar para o próximo tema, a gente não tem intervalo agora no período da manhã, então, o próximo tema são sobre os fóruns internacionais, se puderem trocar a apresentação, é a número 3. E aí, todas as respostas que a gente não der aqui durante a reunião, a gente se compromete, a gente faz um consolidado e a gente posta lá na equipe da GGMED, aí todos vocês vão poder ter acesso. Bom, pessoal, me coube aqui falar um pouquinho sobre fóruns internacionais, acho que só esse microfone vai virar ele para lá, acho que está dando eco aqui, está ficando ruim. Me coube falar um pouquinho sobre fóruns internacionais, não é algo que eu participo há muito tempo, eu iniciei na GGMED em junho, mas já tive experiência com alguns desses fóruns, a ideia é discutir um pouquinho o que se tem tratado nesses fóruns, especialmente no Ikebra, ICH e o IPRP, justamente para que vocês tomem conhecimento e possam nos ajudar nos nossos posicionamentos, enfim, a construir o que a gente entende que tem que ser pautado nesses fóruns. Eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido, as representações, quem representa a Anvisa nesses fóruns, em quais grupos de trabalho. Os assuntos do momento, eu acho que não poderia me furtar a dizer o que eu tenho ouvido, o que a gente tem percebido nesses fóruns como temas mais relevantes, que a gente tem que ficar atento para a gente não perder o bonde. Eu acho que a gente tem o bonde da história, o ECTD é um deles que a gente perdeu e a gente está tentando subir nele agora. Então, a gente tem que ficar atento para as mudanças, a gente tem que entender o momento e embarcar nas mudanças ou, eventualmente, trabalhar para que as mudanças fiquem moldadas ao que a gente espera que elas sejam. Não trabalhar reativamente em simplesmente aceitar o que vem de outros países, enfim, o que foi decidido por outras autoridades. E um pouquinho também sobre planejamento e gestão técnica dos fóruns. Eu, particularmente, acho que a gente precisa evoluir bastante na gestão técnica. A gente tem uma gestão administrativa de fóruns, especialmente do ICH, que funciona bem. a gente sabe quando vão acontecer os eventos, quem participa, as passagens são emitidas, o diálogo com as autoridades são bem feitos. Porém, é somente do ponto de vista administrativo. Do ponto de vista técnico, de discutir, de qualificar a nossa posição, me parece que a gente ainda falha bastante. Então, a ideia é iniciar essa discussão para que a gente reflita e pense o que a gente quer da GGMED, obviamente, e o que a gente gostaria de levar para esses fóruns para que seja internalizado, para que a gente também possa ser ouvido. Bom, vou começar a falar do ICMED, que é a Colisão Internacional das Autoridades Reguladoras de Medicamentos. Essa é uma, é um fórum de alto nível, participa os mais altos cargos das agências, por exemplo, na última reunião que aconteceu em novembro, quem participou pela Anvisa foi o diretor-presidente, então, normalmente, as representações são de cargos altos, eu participei também, mas eu não tive uma fala, eu fui como ouvinte. Então, quem participa é quem, de fato, decide. Então, o ICH, hoje, ele é visto, mais ou menos, como aquele órgão diretor, ele dá as diretrizes para aquilo que vai ser tratado no ICH, enfim, a Patrícia, desculpa, Iquebra, desculpa, a Patrícia tem muito mais experiência nesses fóruns que eu, ela pode me complementar, o Iquebra, o Iquebra, desculpa, ele é um fórum de alto nível com os cargos mais altos e, normalmente, eles pautam aquilo que vai ser discutido no ICH, enfim, PRP, eles trazem diretrizes para as áreas para aqueles que vão participar das discussões. Então, ele foi criado em 2012, é um nível executivo, e os objetivos é abordar os desafios regulatórios e de segurança, fornecer diretrizes para as áreas e atividades comuns às autoridades reguladoras, então, trabalha com diretrizes gerais, identificar as áreas para potenciar sinergias, por exemplo, eles trabalham bastante com as discussões sobre cooperação, sobre a convergência, desculpa, sobre o reliance, sobre a confiança regulatória. Então, isso sempre é tema nas últimas reuniões, a última reunião, especialmente, isso foi bastante falado, e alavancar iniciativas, eles têm algumas iniciativas para compartilhamento de informações, para estruturação de dados, que eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui nos slides. A gente teve duas reuniões ano passado, que pelo menos eu consegui mapear, uma foi com a participação do Gustavo e da Elaine, ainda na antiga estrutura da GGMED, então, teve a participação da GGMED e do pessoal de farmacovigilância. O que foi discutido nessa reunião que aconteceu em junho foi evidências de mundo real, que é um tema que está sendo bastante tratado, tem muitas autoridades discutindo esse tema, e a última reunião que foi em novembro de 2022, que eu participei, ali tem a lista de pessoas, participou o Fabrício, participou o diretor, o presidente, o Leonardo da Inti, a Karim e a Sâmia do GADIP, foram discutidos, na verdade, foram três sessões. primeiro, os desafios, desafiar o pensamento em farmacovigilância, e aí se discutiu muito a evidência de mundo real, o que se fazer, como estruturar dados, a inovação e oportunidades futuras para trabalhos conjuntos, e falou-se um pouquinho, esse item, a sessão 2, que eu acho que é a mais importante para a gente ter um slide na sequência, que eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. E emergência de saúde pública, estava-se saindo da COVID, enfim, voltando às reuniões presenciais, esse foi um tema também que foi bastante discutido, foi compartilhada experiências e etc. Bom, na sessão 2, que era Inovação e Oportunidades Futuras, os encaminhamentos das reuniões foram essas. A primeira dela, como o Ikebra poderia apoiar o desenvolvimento do Reliance, da troca de informação, da confiança regulatória. O segundo tema foi como o Ikebra, quais as áreas-chave de inovação que o Ikebra poderia se concentrar e compartilhar melhores práticas. E aí foram apontadas duas. Inteligência artificial, que é algo que está muito sendo discutido, o como aplicar a inteligência artificial nos processos regulatórios. Então, quando eu falo, por exemplo, de Big Data, eu tenho uma série de dados, aqui na Anvisa a gente tem uma série de dados, muito pouco estruturados, mas se eu tenho uma inteligência artificial que poderia tratar esses dados, eu poderia ter respostas que eventualmente eu demoraria semanas ou meses para fazer manualmente. doenças raras. Teve várias falas, inclusive, do nosso diretor-presidente sobre a necessidade de evoluir em conhecimento sobre doenças raras, em como ter mais segurança das decisões. A gente tem uma série de críticas, inclusive, do Ministério da Saúde, que a gente tem aprovado produtos sem que sejam completados estudos, enfim, a gente vive num contexto em que é muito difícil fazer estudos clínicos com uma população muito pequena para doenças raras, a aprovação ela é feita com dados restritos e são questionados. Então, o que se foi discutido é como tornar esses dados mais confiáveis e que demonstrem que a decisão da autoridade, de fato, tem um subsídio mais, digamos assim, consistente. E, obviamente, chegou-se a conclusão de dados de evidências de mundo real, que é o dado, de fato, que é gerado a partir do uso daquele medicamento na vida real, nos hospitais. como coletar esses dados, como tratar e como chegar a essas conclusões a partir desses dados. E, mais que nunca, eles discutiram a importância da abertura humana e cultural para a mudança. A gente viveu um período em que a ciência era bastante questionada. A gente tem questionamentos, inclusive, sobre as novas políticas, sobre as novas diretrizes que a gente tem discutido em fóruns internacionais. A gente sabe que, internamente, há questões que são discutidas internacionalmente que são polêmicas, como, por exemplo, o próprio Reliance. A gente já teve uma série de discussões de qual é o melhor modelo, de como ter segurança nessas informações, de como receber as informações das outras autoridades. Mas, enfim, esse contexto não é só da Anvisa, esse contexto também é vivenciado em outras agências. Eu pude ouvir de pessoas da FDA que dizem que eles não estão interessados em compartilhar as informações para outra autoridade para que ela escrutine ali todo o trabalho deles, a ponte de efeito. Então, apesar da alta gestão da FDA ter esse interesse de aproximar, ainda há resistências em praticamente todas as agências. Mas é um caminho sem volta. Todo mundo sabe que todas as agências precisam evoluir na convergência. A ampliação da quantidade de dados para tomada de decisão é importante. A gente precisa ter, de fato, dados que a gente confie estruturados para que a gente tome decisão. Hoje, os dados são, não vou dizer precários, mas são dados que a gente questiona muitas das vezes, os dados que a gente recebe. Então, esse compartilhamento entre agências, o acompanhamento da pós-aprovação é muito importante para todos. Então, na alta cúpula das agências reguladoras, esse é um tema que se evolui, que todos têm interesse e que caminham. Bom, sobre o ICH. O ICH, acho que é o fórum que todos vocês conhecem, ele já é o mais antigo deles. Ele foi fundado em 1990. Ele tem o objetivo de padronizar, de harmonizar conceitos e regras. Ele tem, dentre seus participantes, não só o regulador, a indústria também participa e muitas das vezes há questionamentos da participação da indústria, enfim. Mas é esse o contexto, é um fórum de diálogo entre reguladores e indústria e, normalmente, as decisões, claro que tem todos os passos para aprovação, a aprovação, as discussões, as aprovações, tem todo um fluxo, um rito específico e as autoridades, obviamente, se manifestam e têm o poder ali de decidir, mas a indústria participa e coloca as suas necessidades. Inclusive, agora, que estão se levantando novos temas, há novos temas que são propostos pela própria indústria, não são os reguladores que propõem. Eles propõem, por exemplo, que seja incorporado o IDMP no ECTD, eles propõem que a troca de informação entre autoridades seja de uma forma estruturada, que se tenha um padrão de informação. Então, eles estão lá e estão propondo, inclusive, coisas que impactam diretamente na nossa rotina, que é a conversa entre autoridades. O objetivo é melhorar a eficiência do processo de desenvolvimento e registro de novos medicamentos, promover a saúde pública, evitar a duplicidade de ensaios clínicos em humanos e minimizar o uso de testes em animais sem comprometer a segurança e eficácia dos medicamentos. E o objetivo final, obviamente, é caminhar para a harmonização, para que o que é cobrado aqui no Brasil seja cobrado também no exterior, enfim, que o mundo tenha um padrão de cobrança. Claro que o ICH não é o mundo, existem várias regiões que não participam, vários países, mas existe um grupo significativo e, normalmente, é quem, de fato, cria o conhecimento que acaba sendo absorvido por outras autoridades. Essa é a estrutura de governança do ICH. Então, a gente tem a assembleia, que é quando se discute com todos os envolvidos, é aberto, é onde se delibera. A gente tem o comitê gestor, o comitê gestor é o comitê que decide que aprova, por exemplo, novos documentos. Esse comitê gestor, a Anvisa, tem dois participantes, hoje sou eu e o Diogo da INTE, então, a gente faz parte do comitê gestor. O secretário, desculpa, o ICH, os coordenadores, o secretariado é uma estrutura própria do ICH, são pessoas que trabalham especificamente para o ICH e que coordena todas as atividades. Os coordenadores são representantes das autoridades que trabalham no processo mais administrativo, de organização dos eventos, de garantir que a comunicação seja efetiva. E hoje, nesse grupo de coordenadores, a gente tem um representante da Anvisa, que é a Ana Carolina da GGFIS. Os working groups, tem várias pessoas de vocês que participam, então, a gente tem uma série, hoje, que são 31 grupos de trabalho, tem 708 especialistas trabalhando, e, além disso, a gente tem alguns subcomitês, a gente tem o subcomitê de treinamentos, que é a INDI, quem participa representando a Anvisa, de novos tópicos, que sou eu, eu mandei para vocês no grupo da GGMédia um formulário para que vocês participem da decisão, são oito tópicos que estão em discussão, novos tópicos, sugestões de novos tópicos, e que vai se decidir se eles prosseguem ou não, se eles vão virar um grupo de trabalho, enfim, se vai se evoluir ou não. Então, quem ainda não respondeu, vi que teve nove respostas, se quiserem participar, dar contribuições, sugerirem, esse é o momento, a gente pode fazer essa articulação, a próxima reunião desse grupo é no dia 31, Sol. Só espera o microfone, porque o pessoal está online e não te ouve. Alguém poderia ajudar? Sol lá? Eu sei que você não gosta do microfone, Sol, mas é só... só para organizar um pouco melhor. Gente, é bom dia a todos. Eu até quis responder o formulário, mas eu senti falta de um pequeno... alguma introdução, alguma explicação sobre cada um daqueles assuntos, porque eu confesso a você que eu boei solenemente. acredito que, como eu, alguns colegas também possam ter boiado. Então, se for possível, sei lá, fazer uma prévia, alguma coisa, esse assunto se refere a isso, 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 e aí eu vou me sentir mais confortável para poder opinar, não foi falta de vontade, não. tá? Obrigada. No formulário, eu não sei se você viu, na introdução do formulário, no cabeçalho, tem um link. Se você clicar naquele link, você vai produzir oito temas, tem oito formulários de propostas de novos tópicos. E quem propôs, aquele tópico, preencheu esse formulário com as justificativas e o objetivo. Então, se você olhar lá, lá tem. Está em inglês, enfim. Eu vou direto nas respostas, né? Não, mas tem um link lá que você consegue acessar todos os documentos. Então, eu estou participando desse grupo de novos tópicos, a reunião agora vai ser na semana que vem, enfim, vai ser uma apresentação de quem propôs esses tópicos para dizer o que espera, o que ele pretende com aquela discussão e, eventualmente, vai chegar uma deliberação do que vai seguir para virar um grupo de trabalho e o que não segue. A Anvisa, para vocês terem uma ideia, quando eu digo é importante que a gente participe, sabe quantos tópicos a Anvisa já propôs? Alguém chuta? Um tópico do pessoal de pesquisa clínica e foi um tópico que não passou dessa etapa da proposta. Então, assim, do ponto de vista institucional, a gente precisa evoluir muito, a gente precisa levar as nossas necessidades, a gente precisa discutir o que de fato a gente precisa. Esse formulário, por exemplo, tem uma série de informações que as autoridades colocam do porquê da necessidade daquele novo tópico. Então, a gente tem que identificar as nossas necessidades ou a gente não tem nenhuma, enfim, tudo já está coberto. É uma possibilidade também. Mas aquilo que já está em discussão, a gente precisa qualificar para que a nossa visão esteja nesses documentos, para que a gente não simplesmente aceite sem fazer uma avaliação crítica. Só terminando aqui os subcomitês, para passar para o próximo slide, para a gente conversar mais um pouquinho sobre a governança, sobre essas etapas, a gente tem também um subcomitê do financeiro, que é a Ana Carolina da Gigi Fias que participa. Hoje, os recursos, vocês talvez não saibam, mas o ICH tem dinheiro sobrando. Ele tem que gastar esse dinheiro. Por quê? Porque é uma instituição sem fins lucrativos. Ela está sediada na Suíça e, pelas leis locais, não pode ter esse dinheiro todo na conta. Fica parecendo que o ICH tem fins lucrativos. E esse dinheiro, hoje, vem do Medra. Na verdade, é um vocabulário, é um dicionário que define alguns conceitos médicos e as empresas pagam. Então, esse dinheiro não é as taxas que as agências pagam, que é pouco. Esse dinheiro tem vindo do Medra. Então, a gente já criou um grupo, o Rafael, eu acho que o Renan, algumas pessoas participam desse grupo no Teams, que é para propor treinamentos. Ou seja, o ICH, ele paga o treinamento se a gente falar, olha, eu quero treinamento sobre o Q12. A gente tem uma empresa, eles bancam, eles pagam o treinamento e a gente pode fazer aqui nesse auditório, por exemplo. Então, esse dinheiro está disponível. Então, chamo vocês, a gente está nesse período de apontar necessidades, vamos apontar nossas necessidades e vamos fazer os cursos que a gente espera. E aí, podem vir pessoas que participaram das criações desses documentos do ICH para fazer essas apresentações. Pode ser o ISP, pode ser qualquer instituição e a gente teria esse dinheiro para isso. Então, essa discussão está acontecendo, não sei se evoluiu muito, Rafael. Não evoluiu muito ainda, não. Mas vamos retomar. Bom, os grupos, a página do ICH é muito boa, então, todas as informações que vocês precisam estão lá, inclusive quem participa dos grupos, os documentos que estão sendo produzidos. Então, basicamente, há quatro tipos de grupos, os grupos de qualidade, segurança, eficácia e aqueles que são considerados multidisciplinares, que não é nenhum desses três temas, então, acaba ficando como M, multidisciplinar. A Anvisa, ela tem uma série de áreas participando, a gente tem GGMED, GGFIS, GGMON, GSTCO, GGTIM, a GGCIP participa, inclusive, em questões do ICH, tem uma pessoa lá que está participando da discussão do M8, que é o que trata da estrutura, da parte de informática, do ICTD. A gente tem 47 servidores que estão discutindo em 27 grupos, a gente tem duas pessoas no comitê gestor, como eu disse para vocês, eu e Diogo, a gente tem uma pessoa na coordenação, que é a Ana Carolina, da GGFIS, e a gente tem 16 servidores da GGMED envolvidos em atividades de 12 grupos, então, a gente tem um grupo grande, a gente tem gastado bastante recursos da Anvisa, sempre que tem uma comitiva indo para esses eventos, o custo é gigantesco, porque são passagens, diárias, para toda a equipe, não são todos os grupos que se reúnem em todas as reuniões, mas sempre é uma comitiva grande, com muitas pessoas. Aqui são só os grupos, eu não vou detalhar, essas apresentações vão estar disponíveis para vocês, então, quem são as pessoas que têm participado e quais são os grupos que estão ativos, a gente tem um de eficácia, um de segurança, quatro de qualidade, cinco multidisciplinares e um grupo de discussão, então, são muitas pessoas, são muitos grupos, a gente precisa organizar e não é simples, não é um único grupo, na verdade, a gente tem um contexto complexo, a gente vai ter que discutir com múltiplas pessoas, eventualmente fazer eventos específicos para fechar alguma posição, mas, enfim, esse é o nosso papel que a gente tem que começar a discutir a partir de agora. Bom, esses são os passos para aprovação de um documento pelo ICH. Antes de tudo, entra naquela história dos novos tópicos, que é o que a gente está discutindo agora. A partir do momento que se cria, que se aprova um novo tópico, se cria lá um concept paper, um documento com conceito do que vai ser trabalhado, um plano de trabalho, etc., e começa-se, passo um, passo dois, passo três, quatro e cinco. Aqui tem alguns pontos que a gente precisa, de fato, discutir. A gente tem algumas etapas que a gente pode melhorar a nossa participação interna, porque o que acontece hoje? Quando a gente só faz uma discussão com o setor, uma discussão interna, quando a gente vai para o step cinco, que é a implementação, que é a consulta pública, que a gente adota as nossas regras de implementação seguindo as boas práticas regulatórias, mas nesse momento a gente já não tem muita margem para discutir. Aquilo que já foi harmonizado a gente teria que implementar. E aqui entra uma questão, que tem questões que não estão implementadas, que constam no portal do ICH como implementadas, e a gente precisa rever o que fazer com essas questões. Inclusive, um pouquinho antes de eu sair da GGMED, para a GGTIN, esse trabalho ainda não parou, a gente vai continuar, a gente está em processo de contratação de um consultor para fazer esse mapeamento. Então, a ideia é que esse consultor pegue as nossas RDCs, as nossas normas, os nossos guias, e compare com o que existe de regras no ICH para identificar gaps, contradições e sobreposições. Ali a gente vai ter que, de fato, entender onde estão as nossas falhas e o que a gente tem que fazer para resolver. Se vocês entrarem na página do ICH, vocês vão ver que tem vários documentos que já constam como internalizados, e não estão 100% internalizados. Então, essa é uma questão interna, entre a gente, a GGMED, porque todos precisamos saber que isso acontece, e a gente vai ter que tratar de alguma forma. Então, por exemplo, o step 2, que é quando ali se tem um endosso. Talvez, nesse momento, a gente tenha que fazer uma discussão maior antes de fazer o endosso. Então, a gente vai ter que discutir em que momento, em que etapas, como a gente vai fazer essa avaliação. E tem que fazer uma avaliação de impacto. Não dá para a gente chegar, por exemplo, no momento ali da implementação da consulta pública, e uma área de ser, olha, se esse documento for aprovado dessa forma, eu não tenho pessoas para analisar só o que vai ser criado de demandas com essa norma. Isso é um problema. Então, a gente já deveria ter pensado nisso antes, lá no início, lá no step 1, no step 2, se existe possibilidade daquilo ser implementado. E, eventualmente, levar essa discussão para o fórum para ver se existem alternativas que não criem essa demanda de trabalho para a agência. Ou se for criado, que seja justificado e que realmente seja necessário. Bom, esses são os últimos eventos. A reunião número 44 aconteceu em Atenas, é na antiga estrutura da DGMED ainda. O Gustavo participou, representando, inclusive, COPEC, pesquisa clínica e tudo mais. A gente teve quatro participantes. Bom, a última reunião, essa eu já participei, foi na Coreia do Sul. a gente teve uma série de participantes, a gente teve reuniões da Assembleia, do Comitê Gestor e nove grupos de trabalho que tiveram reunião presencial. Então, as pessoas da DGMED que participaram estão listadas aqui em qual grupo, são cinco pessoas. e IPRP. O IPRP, ele é um fórum, ele é um programa de, na verdade, compartilhamento de experiências. Ele é gerido, inclusive, pelo secretariado do próprio ICH. Então, sempre ao final da reunião, no último dia, normalmente, do ICH, tem-se uma reunião do IPRP. E aí, participa a indústria, participa a OMS, participa uma série de atores, de pessoas, para discutir experiências. Por exemplo, na última reunião do IPRP que aconteceu na Coreia do Sul, foi discutido o Q12, a experiência das autoridades com o Q12. Foi discutido, por exemplo, um documento que foi publicado por um grupo do setor privado sobre o Reliance. A OMS foi lá para falar, olha, se escreveram é tudo bobagem. Então, esse é o nível da conversa. Então, essa discussão, ela é interessante, é um compartilhamento de informação, a gente entende um pouquinho como as coisas funcionam e é um fórum mais de compartilhamento mesmo de experiência. pelo menos até agora é o que eu pude perceber. Ele é mais recente, ele foi criado em 2018, ele foi uma junção de diferentes fóruns, é para a troca de informações como eu disse para vocês e o objetivo é minimizar, desculpa, maximizar a eficiência e potenciais ao abordar o ambiente regulatório global cada vez mais complexo. Então, é de fato atores globais ali dando a sua opinião, discutindo o que foi implementado, quais são as dificuldades, facilitar a implementação, essa troca de experiência de fato ajuda na implementação, a gente tem algumas discussões bastante interessantes, essa de reliance foi bem interessante, porque se discutia, por exemplo, se no conceito de sameness, abarcaria a possibilidade de ter um produto que seria considerado equivalente, igual, sendo fabricado em duas plantas distintas. e essa foi uma discussão, apesar de ser uma discussão detalhada, uma questão bastante específica, foi uma discussão que demorou bastante tempo. Inclusive, depois da reunião do IPRP, foi publicada uma nota dizendo qual era o entendimento das autoridades sobre esse tema. E o entendimento é não pode, tem que ser a mesma planta. Então, esses são, digamos assim, resultados dessas reuniões que se levam a uma harmonização, que se levam a uma padronização. Então, foi bastante interessante essa discussão em específico. E eles fazem umas situações até um pouco delicadas. Eles convidaram quem escreveu esses artigos do setor privado, aí as pessoas foram lá, apresentaram três pessoas de empresa, e aí todas as autoridades falaram mal, tipo, você falou, é bobagem. Não nesses termos, mas foi isso que aconteceu. Então, é interessante, é um momento um pouco tenso de diálogo, porque dali se sai com algumas diretrizes que pode não agradar quem está participando, mas é interessante porque se sai com uma decisão. Bom, promover colaboração e convergência, contribuir para a coordenação de uma série de esforços internacionais relacionados à regulação de medicamentos para o uso humano. Então, é essa basicamente a função. Existem grupos de trabalho do IPRP também que estão ativos. Essa é uma discussão que aconteceu entre os participantes, que todos são do ICH e IPRP, o que deveria ser mantido como IPRP e o que deveria ser mantido como ICH, porque começou a ter sobreposição. Grupos tratando do mesmo assunto nos diferentes fóruns. Então, a ideia é que não aconteça mais, mas é uma discussão inicial. Então, hoje, a gente tem oito grupos ativos do IPRP. A gente participa, ali tem nove, mas o de genéricos está encerrado. Atualmente, existem oito grupos ativos, atualmente a gente participa de quatro deles e vai ser criado mais um grupo, que vai participar ao Eduardo e a Kelly. Bom, as reuniões do IPRP, o primeiro encontro em maio de 2022 foi discutido, é Reliance, é tema recorrente nessas discussões, é como as autoridades têm tratado esse tema. Tratou um pouquinho também da implementação das diretrizes do ICH, como eu disse para vocês na de novembro, falou do Q12, enfim, sempre eles trazem algum tema do ICH para discussão e avaliação do nível de implementação. Informações legais sobre produtos em formato eletrônico, então, há-se uma discussão, a Rose sabe bem disso, das bulas eletrônicas, esse é um assunto que nos afeta aqui diretamente, então, teve uma apresentação de empresas, a própria União Europeia apresentou como ela pensa que as bulas eletrônicas funcionarão, enfim, esse é um assunto em discussão e que a gente, depois se pode falar um pouco, a gente também vai ter que tratar por aqui, não só bulas para medicamentos, mas alimentos, enfim, tem uma série de outros produtos que tem rotulagem que também entra nessa discussão. Bom, avaliação de risco de produtos médicos também foi um outro tema, quem participou foi o Gustavo, na reunião de novembro agora de 2022, novamente a discussão sobre o Reliance é tema recorrente, a experiência na implementação das diretrizes do ICH e foi o Q12 especificamente, discussão sobre como fazer o engajamento de pacientes em estudos e também para prover informações de pós-mercado e informações sobre produtos em formato eletrônico novamente. Então, também é uma discussão recorrente e eu participei dessa reunião, Varley estava lá em CH e PRP também participou. Bom, agora eu falei um pouquinho, é claro que tem muito mais contexto, Patrícia uma hora pode falar para vocês, eu entrei nesse contexto de fóruns internacionais quando eu entrei na GGMED agora em junho, então existem muitas outras informações que podem ser discutidas, mas existe especificamente algumas discussões que são importantes que a gente tem em mente. Existem alguns temas que são recorrentes em praticamente todas as falas, então eu destacaria, por exemplo, uso de inteligência artificial, uso de evidências de mundo real e confiança regulatória. Eu acho que esses três temas é muito importante que todos entendam o que está acontecendo, que conheçam o contexto internacional e que ajudem na construção desses temas. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma sigla que se chama PQKMS. Quem já ouviu falar desse termo? Barley, poucas pessoas, Patrícia, enfim. Esse é um tema que eu sugiro que vocês leiam, eu coloquei até o documento de reflexão aqui, é um trabalho colaborativo entre o Ikebra e CH, IPRP e PIX. Esse trabalho, o que ele é? Ele é uma forma de compartilhamento do conhecimento sobre medicamentos. Ou seja, é reliance. É disso que a gente está falando. Como as autoridades vão compartilhar o conhecimento sobre determinados produtos. Então, especificamente, o que se tem discutido nesse grupo? Formato de dados. Que tipo de dado vai ser compartilhado para que todos se entendam? Por exemplo, hoje a gente fica, vou dizer assim, amarrado discutindo o conceito de SEMES. É o mesmo produto que é vendido na Europa e que é registrado aqui no Brasil? Com esse conceito, usar a IDMP ou uma linguagem de comunicação com metadados, isso vai ficar resolvido. Então, você já vai saber se os produtos são iguais, quais são as diferenças e mais, você vai saber o histórico de aprovação do produto, você vai ter compartilhamento de informações em tempo real, porque eles já planejam que tenha uma funcionalidade na nuvem para que todas as autoridades enviem dados para lá, por isso da linguagem comum que está sendo discutida. e se, por exemplo, tiver um recolhimento de um medicamento em função de um recipiente eventualmente que foi usado, a ideia é que ali você consiga puxar esse recipiente e descubra todos os produtos que estão sendo comercializados que estão na base de dados. Por isso, a necessidade de todo mundo falar a mesma língua. Então, quem não conhece essa sigla, leia um pouquinho. Eu sugiro que é muito importante porque esse é o futuro e isso está sendo discutido no Ikebra. Então, eles estão patrocinando, existem já iniciativas de construção de plataformas, de padronização de linguagem de dados e se a gente não embarcar, esse aqui é o futuro ECTD. Daqui a 10 anos a gente vai estar consumindo dados que as outras autoridades vão estar gerando. Então, onde a gente quer se inserir? A gente quer compartilhar nossos dados para que todo mundo consuma os dados ou a gente vai só consumir os dados para a gente tomar a nossa decisão aqui? Eu, particularmente, acho que se a gente se fechar, nosso futuro é negro porque, eventualmente, alguém vai dizer olha, o dado já está lá, a Anvisa não precisa avaliar, o mundo inteiro está imputando dados de pós-mercado, o produto é seguro e pronto. Então, eu, particularmente, penso que a Anvisa tem que ser uma criadora de informações, a gente tem que inspecionar, a gente tem que registrar, avaliar e colocar nossas informações nessa plataforma para que todos consumam. Nessa apresentação eu coloquei vários links, ela vai estar disponível para vocês, sugiro que vocês derem uma lida. Já existe um piloto, já foi discutido, esse piloto começou com uma avaliação de um PGMP, PCACMP, na verdade, é aquele protocolo de gestão de mudanças pós-registro. Foi de biológico, não foi de medicamentos e aí entrou uma grande discussão que aconteceu lá no ICH, a gente não tem norma para biológicos para o PGMP, que o pessoal da GQMED já tem. Então, quando eles falam ali, a gente está fazendo isso para descobrir ali se existe algum desalinhamento de regras, a gente está ali no meio do desalinhamento. Então, a gente vai ter que evoluir, isso é uma cobrança para que a gente faça parte desse fórum. E já começou também a fazer inspeções conjuntas, vai ser uma inspeção híbrida com várias autoridades e a Anvisa também participa. Então, a gente está participando do piloto, o GGBIU está participando da parte de análise lá das mudanças pós-registros e a GGFIS está participando da parte de inspeção. Bom, aí entra na questão da linguagem. Como que a gente vai se comunicar com outras autoridades? Agora, quem nunca ouviu falar em DMP, sugiro que estudem sobre o tema também. O IDMP, ele está nesse contexto do PQKMS, desse contexto de criação do conhecimento. O IDMP nada mais é que uma linguagem de como você cadastra as informações de um determinado medicamento no seu banco de dados para que haja interoperabilidade, ou seja, que os nossos dados sejam equivalentes ao da União Europeia e que, se eventualmente a gente trocar dados, a gente consiga entender o que são esses dados. Então, ele tem uma série de metadados, a informação do medicamento, etc. Então, existem normas ISO para a IDMP, isso já foi acordado nesses fóruns, se você olhar ali do próprio ICBRA, isso já foi definido que vai ser o padrão IDMP que todos vão incorporar. Inclusive, é uma sugestão das empresas que o IDMP seja incluído no ECTD, então, quando entrar o medicamento no ECTD, já viria com toda a estrutura de dados do IDMP, que é uma forma de identificação única do medicamento. Existe um grupo no IPRP discutindo isso, ele é considerado central para a evolução desses trabalhos, então, quando eu falo ali do Reliance, dessas ferramentas, a gente está falando também em mudar a forma como a gente trata os nossos dados. isso aqui é mais ou menos a estrutura de como funciona o IDMP, então, ele é basicamente dividido em quatro grupos de informação, que são referências, tabelas de referência, organizações, que são empresas, pessoas, substâncias e produtos. Então, a forma como essas informações estão vinculadas, você consegue fazer toda a rastreabilidade. Por exemplo, se eu pegar uma planta que tem lá a identificação única que hoje o PIX fornece, eu consigo puxar daquela planta que produtos ela fabrica, que insumos ela utiliza para a fabricação. Então, é uma teia de dados que a partir dela eu consigo fazer toda a rastreabilidade do que está sendo usado na produção daquele medicamento. Então, esse é um desenho que ilustra mais ou menos como essa estrutura de dados, meu trabalho na Digetim, voltando para lá. O primeiro ponto é, a gente não tem essa informação, então, aqui tem um slide, até coloquei uma criança aqui com a cabeça no quadro negro, foi feito um estudo na nossa base de dados, o artigo está ali com o link, vocês podem acessar, foi avaliado 1.158 termos de três listas de informações da Anvisa, 47% deles, desses dados, foi considerado como grau de equivalência 4, ou seja, ele é uma fonte mais restritiva do que o significado do termo-alvo, ou seja, eu tenho o termo-alvo, o termo-alvo é cápsula dura, a gente tem lá no nosso banco de dados, cápsula dura cor vermelha, tamanho 2, isso é ser mais restritivo, ou seja, eu vou criando restrições e aquele dado não me permite agrupar, então, 47% das informações que estão lá são mais restritivas, e aí entra naquela questão do excesso da valorização, da supervalorização do cadastro, então, a gente precisa evoluir para que o cadastro permita essa comunicação e não tenha essa supervalorização, um exemplo, lembra quando teve aquela discussão lá dos status do DataVisa, que tinha milhares de status diferentes e reduziu para não sei quantos, hoje, acho que são 100, e existe um grupo que permite criar ou não criar novos status, é isso que precisa de regras editoriais, ir para o cadastro da Anvisa, então, por exemplo, ali, não foi possível mapear 30%, mais de 30% dos termos por conta das abreviações, ao mesmo tempo que eu tenho uma supervalorização do cadastro, colocando detalhamentos em excesso, existem outros que eu não detalho nada, eu ponho uma abreviação que não diz nada, você não sabe nem o que é, foi usado para essa pesquisa o vocabulário controlado para ver se tinha definição desses termos do vocabulário controlado e aí entrou naquela questão, existem grafias diferentes, a mesma coisa escrita de forma diferente e para agrupamento desses dados não é simples, porque, por exemplo, se eu tiver cápsula com acento, sem acento, abreviado, não abreviado, isso para o sistema são coisas diferentes, então chegou-se a conclusão de que a gente precisa ter uma regra de governança e, obviamente, regras editoriais, qualquer dado que for inserido nessas tabelas, elas vão ter que passar por um crivo de alguém, então esse é o papel agora, a gente, na GGT, voltando ao slide anterior, o nosso objetivo é criar por módulos, a gente vai ter o ECTD, que vai ser o módulo para receber documentos, mas a gente vai ter o primeiro módulo do AVISA, que a gente pretende entregar esse ano, com organizações, que vai ser a estrutura de empresas, tanto internacionais quanto nacionais e também de pessoas físicas, responsável técnico, etc, então esse é o primeiro módulo a ser entregue. Bom, então a gente tem que começar, então a gente já está com o cenário mapeado, que não é bom, a gente precisa rever tudo, mas no final, se a gente conseguir passar por esse processo de reorganização das nossas informações, a gente pode, de fato, ter um produto e ter algum objetivo alcançado ao final. Evidência de mundo real, não sei se todo mundo conhece esse termo, basicamente a gente tem dados de vida real, que são dados gerados pelo paciente, por médicos, até em aplicativos de celular, e esses dados são convertidos em evidência. É claro que você precisa ter dados de qualidade, ter uma metodologia adequada para convertê-los em evidências, essas evidências nos ajudam a tomar algumas decisões. isso tem sido usado muito em farmacoepidemiologia, em farmacovigilância, mas também tem sido usado para aprovações de medicamentos, para inclusão, por exemplo, de nova indicação e até mesmo para aprovações iniciais de medicamentos. Então, esse é um tema que está sendo bastante discutido, tem um interesse crescente sobre isso e há vários exemplos, há vários exemplos de uso. Eu fiz aqui um levantamento bem breve sobre como a FDA tem tratado esse tema, então, eles começaram lá em 2018 que eles estabeleceram um programa para definir como funcionaria o uso de evidências de mundo real, em 2019 eles publicaram um draft, um rascunho de um guia para consulta pública e ano passado eles já publicaram o guia final, então eles já têm as regras estabelecidas de como eles aceitam esses dados para avaliação de pedidos de registro ou ampliação de indicações. E aí eu achei um artigo também que é interessante porque ele fala que a FDA tem usado já a evidência de mundo real desde 1954, ou seja, um grupo de pesquisadores levantaram as decisões da FDA e olharam lá que em 34 casos foi usado evidência de mundo real desde essa época, desde 1954 até 2020. 26% dos casos foram na área de oncologia, normalmente é para doença rara, para situações em que você não tem muitos dados de pesquisa clínica disponíveis. 18% em hematologia e 12% em neurologia. Mais de 50% desses medicamentos foram classificados como para doenças órfãs, então era específico para esse grupo. 82% dos produtos para os quais a evidência foi submetida, essa evidência de mundo real, receberam uma designação de medicamento órfão, então quase tudo, 82%. E ela foi incluída, a evidência de mundo real foi incluída nas bulas de 59% desses pedidos, ou seja, eles aprovaram quase 60% dessas indicações baseadas em evidência de mundo real. Então não é algo novo, só que agora convencionou-se chamar de evidência de mundo real e estruturar para que isso seja usado. Então agora se usa para também apoiar não só farmacoepidemiologia e farmacovigilância, também para aprovação de indicações e até mesmo aprovações iniciais de medicamentos. Bom, alguns marcos aqui que eu destaquei no mundo, em 2022 o ICH publicou um documento de conceito, que é aquela primeira etapa para a construção de um guia padronizado, então sobre evidência de mundo real, que é o M14. O ICH também publicou lá em 2020 uma declaração sobre colaboração internacional para evoluir na discussão do tema e mais importante, que eu acho que é algo bastante importante que vocês tenham em mente. A EMA em 2022, isso já começou antes, lá em 2018, eles publicaram um guia para estrutura de metadados. O que significa? para que um dado de mundo real possa ser usado para ser transformado em evidência, eu tenho que ter uma série de informações mapeadas, ou seja, não é só uma informação única, eu tenho diferentes informações, por exemplo, eu tenho o medicamento, a população que foi usada, os resultados, eventos adversos, então há uma estrutura de metadados e eles criaram uma ferramenta que eles chamam de Darwin, que é justamente para centralizar essas informações, coletar de diferentes fontes para gerar essas informações. Então aqui tem o histórico dessas discussões da EMA, então vocês podem ver um pouquinho, eles pretendem inclusive substituir o sistema de farmacovigilância por esse Darwin, aqui é só um pouquinho para vocês entenderem como está estruturado, então tem essa rede, a gente tem aqui o coordenador central, eles já tem dez fontes de dados, dez hospitais, dez centros, que compartilham essas informações para o nível central, coordenador central, para gerar essas informações, e eles estimam que até 2025 eles vão ter pelo menos 150 estudos contendo evidências de mundo real sendo recebidas anualmente para avaliação e eles fizeram também uma avaliação retrospectiva em que eles identificaram que 40% dos produtos que foram aprovados em 2018 e 2019 já usaram evidências de mundo real. Então é só para vocês terem uma ideia que isso já é fato, não é algo para o futuro. O que se discute agora é como essas bases de dados têm que ser estruturadas. E aqui só uma observação que tem até na consulta pública da EMA que o Big Data, esses dados, eles indicam o que funciona e não o porquê, o porquê cabe aos pesquisadores. Então ali você vai ter informações, ah, o medicamento tal está sendo bom, está sendo ruim, mas não te diz o porquê. Inteligência artificial, parece aquela coisa muito distante. Então, não sei se vocês já ouviram falar desse chat GPT. Saiu uma reportagem na Nature, teve pesquisadores que fizeram uma avaliação e eles não conseguem mais dizer se um artigo foi escrito por inteligência artificial ou por pesquisadores. E isso foi um certo rebuliço, porque se você coloca esses artigos escritos por inteligência artificial naquelas ferramentas de validação de plágio, ele dá 100% sem plágio. Eu fiz o teste com um bom nerd, eu entrei lá no chat GPT, você precisa de uma conta do Google para criar, escrevi um comando, escrever um artigo científico sobre o bolo do Chile, ele me deu duas páginas com referências bibliográficas mais bem escrito que se eu tivesse escrito. Então, o potencial ele é enorme. Para vocês terem uma ideia, depois dessa reportagem da Nature, os servidores lá que estão gigantescos pararam, de tanta gente acessando, e o limite de pessoas que acessam essa ferramenta agora foi limitado. Então, vocês não conseguem mais fazer cadastros. Mas a boa notícia é que a Microsoft já está investindo 10 bilhões de dólares nessa ferramenta, eles vão subir essa inteligência artificial para o Azure, que é o servidor em nuvem da Microsoft, então daqui a pouco você vai chegar lá e eu quero uma apresentação sobre inteligência de mundo real. Ele vai te dar um PowerPoint pronto para você revisar e com referências. Isso para esse ano, não é algo distante. Então, esse investimento, para vocês terem uma ideia de como é a estratégia de empresas, eles anunciaram esses 29 bilhões de investimentos e 10 mil demissões. E a justificativa das demissões era onde a gente vai usar a inteligência artificial. Então, esse é o futuro. Eu busquei aqui também um pouquinho mais, eu pesquisei, teve uma pessoa que escreveu um livro em 72 horas, usando, ele colocava o contexto, tipo, é uma criança que vai para a floresta. A inteligência artificial, o chat, ele escrevia o contexto, ele desenvolvia a história. Em 72 horas, ele escreveu. Aí também eu pesquisei um pouquinho mais. Enfim, há controvérsias, por exemplo, para a cultura, para em geral, pessoas entram lá e falam, escrevam uma música no estilo de Nick Cave, por exemplo. E eles mandaram para Nick Cave, ele lá tem um blog e tudo mais, e ele falou o que ele tinha entendido da música. Enfim, ele falou que não é bom. No geral, a ideia que se tem é que é muito interessante para você escrever um resumo, escrever um artigo, mas a criatividade não pode ser substituída. Então, tem até algumas frases e essa é uma questão que já vem sendo discutida há muito tempo, que é a questão da linguagem. O quão pobre a nossa linguagem tem ficado e o impacto disso no próprio QI. Então, existem alguns estudos que dizem que quanto mais pobre a linguagem, menor o pensamento. Então, as pessoas ficam até mais agressivas porque elas deixam de racionalizar determinadas situações. Por exemplo, eles citam você tirar tempos verbais, você deixa de planejar o futuro porque você já não usa mais aqueles tempos verbais que são mais complexos. Palavras, por exemplo, tem um exemplo lá nesse link que fala senhorita. Ninguém usa mais senhorita. Então, a ideia é que se não existe mais uma transição entre criança e mulher. Então, é esse tipo de alteração na linguagem que empobrece o pensamento, pelo menos é o que os artigos dizem. Então, a gente está caminhando para isso. Com inteligência artificial, a gente pode ter um pouco menos de pensamento crítico e a gente vai ter que ter um pensamento crítico para avaliação. Então, o futuro não é mais pegar 10 milhões de páginas lá e avaliar. É sim você interpretar e ter um pensamento crítico sobre aqueles documentos. Bom, já passou até o horário. Vou terminar, tá, Patrícia? Bom, as nossas necessidades, eu acho que a gente precisa de fato rediscutir todos os nossos procedimentos para fóruns internacionais. A gente tem que fazer um gerenciamento dinâmico de informações. Aqui, uma resposta parcial da consulta que a gente fez sobre os novos tópicos. Eu vi aqui que o pessoal tem bastante interesse em qualificação de impurezas, dá quase 100% das respostas. Então, a ideia é criar ferramentas para que vocês se manifestem, tá? E para onde queremos ir, né? A gente tem que discutir o que a gente quer fazer com inteligência artificial. A gente vai entrar nesse mundo de evidências de mundo real? Se a gente for entrar nesse mundo de evidências de mundo real, a gente vai ter que usar inteligência artificial. Imagina a quantidade de dados que são gerados. é impossível que a gente trate esses dados. Então, eventualmente, a gente vai ter que ter uma tecnologia para nos ajudar a gerenciar esses dados. Confiança regulatória. A gente quer se inserir num contexto de confiança regulatória? A gente quer fazer parte da construção do conhecimento, compartilhar e consumir? Ou a gente vai se fechar e o futuro de quem se fecha é aquele que todos já sabemos, né? É acabar. Outros temas, né? Quais outros temas são importantes para que a gente tenha no nosso radar? Para que a gente trabalhe, para que a gente leve para esses fóruns e para que a gente tenha, de fato, o nosso entendimento ouvido, né? Então, é aquela velha máxima, né? Se a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. Particularmente, eu acho que a gente tem que saber para onde a gente quer ir para que a gente possa trilhar o como chegar nesse local. Então, era isso. Desculpa, Patrícia. Eu vi que a Patrícia já está aqui para falar do GBT, né? Então, muito obrigado. A gente não vai ter tempo para respostas de perguntas, mas, eventualmente, podem mandar que a gente responde depois no chat. Então, muito obrigado. Então, vou passar para o próximo item. Bom, pessoal, o próximo item, né? É um item importante para a Anvisa. Eu pedi para a Patrícia, né? A Patrícia é a coordenadora do Sistema de Gestão da Qualidade da Anvisa. Então, eu pedi para que ela viesse para fazer uma fala. Jussanã também, né? A Jussanã, o PEPROI. A gente está reformulando as atividades do PEPROI para que eles possam nos ajudar na gestão do conhecimento e, especialmente, no Sistema de Gestão da Qualidade. Então, elas prepararam umas apresentações. A ideia é conscientizar vocês em que contexto a gente se insere em termos de gestão da qualidade. A gente tem um caminho longo e a gente tem expectativas de ser auditados pelo OMS. Enfim, vou deixar a Patrícia falar que ela conhece um pouquinho mais o processo do que eu. Pessoal, vocês podem mudar a apresentação, por favor? Bom dia, pessoal. Ele já me apresentou, né? Eu sou a Patrícia, coordeno essa nova área da Anvisa, que é a coordenação do Sistema de Gestão da Qualidade da Anvisa, né? Ela foi criada em julho. E vou explicar um pouquinho para vocês do contexto, né? Por que essa área foi criada e falar um pouquinho como a gente está implementando o Sistema da Qualidade, o que a gente está planejando fazer, o que já está fazendo na GG Média. A Jussana também vai complementar um pouco, tá bom? Então, para só contextualizar todo mundo, não sei, já falei sobre isso em vários momentos, né? Mas, para quem ainda não ouviu, a Anvisa tem um projeto estratégico dentro do Planejamento Estratégico 2020-2023, né? Que é que a Anvisa seja uma autoridade referência da OMS, né? Então, o objetivo é que a Anvisa candidate para ser auditada pela OMS até final desse ano, 2023. Com a perspectiva de que ela seja auditada em começo de 2024. Bom, então, com esse projeto estratégico que está sob coordenação do AINTE, a Anvisa pensou como é que faria para verificar como é que está a adequação aos critérios de auditoria da OMS. Então, a OMS tem um documento que chama GBT, vocês já devem ter ouvido falar, Global Benchmarking Tool, onde tem vários critérios de auditoria dentro, né? Então, tem o critério, tem a explicação, uma descrição daquele critério, o objetivo, ele dá sugestões de evidência para verificar. É um documento bem completo. Então, a OMS utiliza aquilo para avaliar as autoridades. Então, naquele tempo, no começo do projeto estratégico, decidiu-se fazer um diagnóstico da Anvisa. Então, em 2021, a gente fez, eu coordenei esse grupo, foi um grupo composto por pessoas de todas as diretorias, onde a gente avaliou a Anvisa frente a esses critérios. como eu falei, a ferramenta chama GBP, ela tem nove funções regulatórias. A primeira é aquela geral, que é o Sistema Regulatório Nacional, então, fala assim, de se existe um órgão formalmente instituído por lei, existe uma estrutura física, existe pessoal, da legislação geral para uma autoridade existir, o empoderamento dessa autoridade, enfim, a estrutura da autoridade nacional. e depois ela entra em vários tópicos de uma autoridade, várias funções mesmo de uma autoridade sanitária. Então, ali tem a parte de registro, a farmacovigilância, a fiscalização, licença, autorização de funcionamento, inspeção, teste laboratório, estudo clínico e liberação de lote para vacinas. Bom, eu não detalhei muito o resultado disso, mas o fato é que a nossa avaliação deu um resultado em termos de maturidade, a ferramenta dá uma maturidade de um, dois, três ou quatro. Em linhas gerais, a Anvisa ficou com maturidade dois, e para a gente ser referência a gente tem que ser quatro e cumprir mais algumas outras coisas, que eu também não vou detalhar agora, que não é o objetivo da apresentação. Mas, assim, a ferramenta é bem rígida, então, mesmo que a gente cumprisse 80% daqueles indicadores, se eu não cumpro um de maturidade, dois, eu já não sou três, ou já não sou quatro. Digamos, eu cumpro 99%, não cumpro um, daí eu já caio muito. Então, o percentual de atendimento não foi tão ruim. A gente chegou lá em uma média de 70% ou 80% de atendimento, dependendo da função regulatória. Mas, enfim, várias coisas que têm que ser feitas, e, se não, no fim, a classificação é feita pela maturidade, um, dois, três ou quatro. Então, com esse diagnóstico, a gente criou um plano de ação, então, todas as áreas trabalharam um plano de ação para corrigir isso, e a Anvisa vem acompanhando o AINTE, agora também a Coordenação da Qualidade, acompanhando o andamento desse plano de ação junto com o CGE. uma das principais conclusões desse diagnóstico foi que, se a Anvisa não tiver um sistema da qualidade, ela nunca vai ser nem maturidade 3, porque existem 14 indicadores, que são critérios de avaliação, que são específicos de sistema da qualidade, que são de maturidade 2 e 3, e, então, a primeira coisa é ter um sistema da qualidade. E não só esses 14, o fato de a gente ter um sistema da qualidade afeta tudo. Vocês vão ver no nosso processo de implantação o quanto a qualidade fica infiltrada em tudo. E, com essa conclusão, a diretoria resolveu criar a Coordenação da Qualidade e foi criada em junho de 2022. só para vocês entenderem por que essa área foi criada. E, aqui, é mais ou menos um roteiro que a gente está seguindo para implantar o sistema da qualidade. Vou passar rapidinho as coisas que a gente já tem feito, como é que a gente está estruturado para vocês entenderem e se localizarem um pouco. Então, essa coordenação é ligada diretamente ao GADIP, o gabinete de diretor-presidente, e a gente tem também uma... Está empontilhado ali, a gente tem uma linha de repórter ao CGE pela política de governança da Anvisa. Então, o CGE é responsável por, digamos, supervisionar o trabalho, a implementação do sistema da qualidade, por aprovar objetivos da qualidade, propor a política da qualidade junto com a coordenação. então, a gente é subordinado, digamos, tecnicamente, ou tem que prestar contas para o CGE. E, na nossa área, é uma área pequena ainda, a gente está começando, tenho eu, a Simone, a Santana, a Alba, a Pismel e o Tiago Yamada, por enquanto. E, além disso, o que a gente entendeu, a gente também estudou um pouco os modelos de outros órgãos públicos no Brasil e outras autoridades sanitárias no exterior, que a gente tem que, de certa forma, ter pessoas da qualidade não só numa área central, mas também local, para que a gente consiga realmente atingir o ponto final, digamos, a execução do trabalho. Então, a gente, com isso, instituiu uma rede de agentes da qualidade. Então, são pessoas que são designadas pelos gerentes gerais, que vão fazer parte do escopo da qualidade, que vão responder também, aí tem uma linha pontilhada, para a coordenação. Em termos, vão ter algumas tarefas frente à coordenação, claro, respondem para o gestor da área. Então, essa é a nossa rede de agentes da qualidade. A gente tem um site, depois eu vou mostrar onde é que fica, no Intravisa, vocês conseguem ver todo mundo. temos pessoas designadas, no mínimo, duas pessoas de cada gerência geral que faz parte do escopo. Essas pessoas, elas têm que promover a implantação do sistema da qualidade no local, na sua área, fornecer informações à coordenação da qualidade quanto à implementação, como é que está o andamento da implantação do sistema da qualidade, vai participar de cursos de capacitação que a gente está promovendo e vai auxiliar o gestor com a nossa supervisão da qualidade na operacionalização do sistema da qualidade na rotina da área e outras atribuições que a gente pode ir definindo ao longo do tempo. Bom, para vocês conhecerem, então, essa é a equipe designada hoje da GGMed, que é agente da qualidade, existe uma portaria publicada com essas pessoas, a Ellen ainda a gente vai atualizar a portaria, mas ela vai ser incluída, mas já temos todas essas pessoas da GGMed, depois a Jussana vai falar um pouquinho mais de como é que está essa estrutura. Bom, dentro da estruturação da qualidade ainda a gente tem a previsão de contratação de um software, talvez case um pouco com o Nelly, acho que já deve ter falado, falou do software, mas, enfim, que também ele tem um módulo da qualidade bem interessante, que a gente está estudando, além de outras opções no mercado, mas já trabalham com isso, enquanto isso, a gente já estruturou bastante coisa dentro do Office 365, então, a gente já tem muita coisa automatizada, rodando já, porque a gente sabe que a contratação de software é um pouquinho demorada, então, o nosso prazo é curto, então, a gente já está automatizando bastante coisa dentro do próprio Office. Posso só fazer um comentário? Eu tentei influenciar a Patrícia para que esse software seja o mesmo do fabricante do ECTD, para que seja integrado, sejam módulos fáceis de conversar, e a gente poderia usar o mesmo para fazer pareceres, para ter fluxos de documentos internos, enfim, vamos ver se cola. É, não, vamos começar a estudar isso aí. Mas, de qualquer forma, a gente já está rodando sem ter o software, então, na verdade, o Office nos dá muita possibilidade de desenvolvimento de aplicativo, e vocês viram que eu tenho o Tiago, ele era da TI, a gente está fazendo uma estrutura bem legal, que até fico na dúvida se realmente eu quero contratar um software no fim, mas, enfim, a gente está caminhando de qualquer forma com as duas coisas em paralelo. E o que a gente precisava fazer também para a estruturação seria a elaboração daqueles documentos básicos, para a gente poder começar a trabalhar com a qualidade, que é pop, de como fazer pop, que vocês já tinham, já tem há muitos anos, e algumas coisas um pouco novas, até, por exemplo, para a GGFIS, que é uma área que já tinha a qualidade mais desenvolvida, que é um procedimento de gerenciamento de processo, então, a gente trabalhar com a lógica de processo, que é a lógica da IS 9001, que é o que o GBT se baseia também, e o gerenciamento de risco de processo, então, são coisas bem, esses três, vamos dizer, esses três documentos são bem estruturantes, já estão aprovados, e, além disso, outros estruturantes são o de auditoria interna e o de análise crítica da direção, que é a revisão gerencial, que é o que também é o de, também, que é a não conformidade de ação corretiva, que também já está implementado. Então, são seis documentos que são base e que já estão elaborados. O de auditoria interna e revisão gerencial, a gente ainda vai finalizar, porque a gente está fazendo a parte de automação, porque a gente quer fazer a coisa mais simples possível para as áreas. Então, ele está escrito, mas falta só a automação para a gente começar com ele. Bom, então, isso foi a estruturação, basicamente, já está pronto. Outro ponto muito importante para a gente começar um sistema da qualidade é desenvolver a política da qualidade, desenvolver e divulgar, que é um bom momento para isso, inclusive. Então, a gente desenvolveu em conjunto com uma consultoria que a gente tem do Hospital Alemão, que está ajudando, inclusive, as vigilâncias sanitárias a implementar o sistema da qualidade nas visas, e discutiu com o CGE e desenvolveu. Essa é a política da qualidade da Anvisa, já aprovada pela DICOL também, e foi apresentada, inclusive, em DICOL pública. Então, eu vou ler aqui para todo mundo fixar, que isso é muito importante. A diretoria da Anvisa se compromete a assegurar por meio da implementação e melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade, de forma alinhada ao planejamento estratégico da Anvisa e as boas práticas regulatórias, o desenvolvimento adequado das competências, a força de trabalho da Anvisa, a melhoria do desempenho dos processos e serviços ofertados e o aumento do nível de satisfação das partes interessadas. sempre em observância à legislação e requisitos regulatórios nacionais e internacionais aplicáveis. Então, a gente desenvolveu essa política em conformidade com o requisito da IS 9001 e do LGBT, que traz algumas coisas a mais, o LGBT e um outro guia da OMS, que é de implementação de sistema da qualidade em autoridades nacionais, onde a gente, de fato, tem que estar alinhado com o planejamento estratégico. Então, tudo o que a gente tem trabalhado é junto, na verdade, com a plan também para alinhar todo o nosso planejamento, o que é prioridade, que também seja para o planejamento estratégico, boas práticas regulatórias, também é uma das questões que está no guia da OMS e, claro, cumprimento da legislação e os requisitos regulatórios também é essencial. E aí a gente destacou três pontos que a gente quer focar agora na política. Você sabe que a política pode ser revisada a qualquer momento quando a gente entender que são outras as prioridades para a qualidade da Anvisa. Mas, no momento que a gente quer trabalhar muito é o desenvolvimento das competências, da força de trabalho, isso porque existe um critério de avaliação da OMS mais específico de desempenho que trata só disso, bem extenso, e é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar numa estrutura de competências. O RH já tem uns trabalhos feitos com consultoria antes, mas a gente vai precisar estruturar isso bem fortemente, alinhado com o PDP, tudo alinhado, mas uma estrutura de competências, ou seja, o que cada servidor tem que saber, qual a competência que ele tem que ter para executar aquela atividade. Isso tem que estar muito bem definido e documentado. E isso é uma coisa que leva tempo para a gente conseguir trabalhar, por isso que é uma das prioridades nossas. Melhoria do desempenho dos processos e serviços. Esse é um trabalho que eu vou explicar mais para frente, a gente já está fazendo justamente nessa estruturação do sistema da qualidade onde a gente está reavaliando todos os processos da cadeia de valor que fazem parte do escopo do SGQ e, ao mesmo tempo, que está reavaliando, remapeando e melhorando. Então, aqui, de qualquer forma, já está sendo abrangido pelo próprio processo de implementação da qualidade. E a satisfação das partes interessadas, que seria, na verdade, isso aqui é um princípio da ISO, vamos dizer assim, o princípio da qualidade, de satisfação do cliente, tanto interno quanto externo. Então, para a gente, é uma prioridade também isso de ser trabalhado. E, com base nessas prioridades, a gente também desenvolveu os objetivos da qualidade, que já são coisas mais mensuráveis. Como é que eu vou medir que estou atingindo aquilo? Mas não vou entrar nesse detalhe, porque a gente também não tem esse tempo todo. Bom, e outra coisa importante para vocês entenderem é como é que a gente definiu o escopo do sistema da qualidade. Então, a gente não poderia começar querendo implementar o sistema da qualidade na Anvisa inteira, de uma vez só, porque é impossível. Começa por aí, porque a Anvisa realmente é muito grande. E também nem a recomendação da consultoria que a gente tem lá do Hospital Alemão. Normalmente, eles começam com as visas lá com um processo. Um processo. Bom, a gente vai ter que ser um pouquinho mais ousado em função do tempo, mas a gente quis focar, então, como é que nós vamos, o que a gente vai focar? Então, como existe esse projeto estratégico da Anvisa, ser uma autoridade referente da OMS, para medicamentos e vacinas, esqueci de mencionar antes, a gente focou nos processos que têm relação com o GBT para medicamentos e vacinas. Então, tudo que tem de critério, a gente mapeou. Listou lá todos os processos da cadeia de valor até o terceiro nível e mapeou todos os critérios do GBT, os critérios de auditoria, e foi designando. Aquele critério é desse processo, aquele é desse, aquele é desse, para a gente entender que todos os processos que estariam envolvidos com o GBT, com uma auditoria da OMS. Então, no fim, a gente chegou num número de 77 processos de terceiro nível. Ele vai abranger tanto o processo finalístico, por exemplo, o GG-MED, o registro, a inspeção, a farmacovigilância, a PAF, mas também ele pega a parte de planejamento, de gestão e de estrutura mesmo, assim, o tipo de processo. mas ele vai pegar tanto o RH, a GGH, a FI, pega todas as áreas, porque a OMS quer saber não só do processo finalístico, mas também da estrutura da autoridade. Bom, aí aqui, para vocês entenderem que áreas que foram envolvidas nesses 77 processos. Então, pega boa parte da Anvisa, mesmo assim, mesmo a gente tentando limitar. aqui só não pegou a DIRI 3, mas todas as áreas, vocês veem as finalísticas todas ali, e muitas áreas da gestão e também de estrutura, de TI, de administrativa, de pessoas, enfim. dentro da GG-MED foram esses os processos, basicamente todos os processos que vocês trabalham, não tem como fugir. É uma das funções regulatórias mais importantes para o GBT, tanto é que existe uma função só para isso, obviamente. Então, vai pegar certificação de ciência de biodissimilidade e bioequivalência, habilitação de ciência de equivalência, registro, notificação e ações pós-registro e pós-notificação. Então, é tudo. Outra coisa que a gente tem feito bastante é a atividade de treinamento e sensibilização. Aqui, a gente, inclusive, pode considerar uma para vocês entenderem o que é, pelo menos, não é um treinamento, mas é para todos terem uma noção desse trabalho, para estar todo mundo alinhado. Mas a gente já fez várias atividades, então, os agentes da qualidade estão fazendo, estão finalizando agora um curso do Hospital Alemão, que é desse projeto IntegraVisa, que é um curso de implementação do sistema da qualidade no SNVS. E a gente já fez duas oficinas com os agentes da qualidade no primeiro grupo que está trabalhando e vai fazer uma outra oficina agora, no começo de fevereiro. Nós temos, com os gestores, também duas reuniões que a gente fez com os gestores, gerentes gerais e todos os demais que quiseram participar, para justamente explicar fazer uma conscientização do papel do gestor, que é a liderança também, é um dos principais pontos para que um sistema da qualidade funcione. E também para explicar como é que está sendo esse processo de implantação. Os servidores, a gente tem divulgado notícias, sempre que possível, no IntraVisa. A gente desenvolveu um curso no AvaVisa, que a gente divulgou também para todos, sobre a implantação, vou mostrar depois onde é que ele fica, e fez uma... Planejou uma oficina, uma grande oficina de sensibilização dos servidores para abril. Para os diretores, a gente já apresentou na Adicol Pública a política da qualidade e também a boa parte das discussões da RAI, que foi agora em dezembro, foram em torno dessa questão de GBT e implementação do sistema da qualidade. Bom, e agora eu entro na parte prática do trabalho que está sendo feito. A gente já começou a trabalhar com essas áreas que estão marcadas, que são basicamente as áreas finalísticas, num grupo que a gente chama Grupo 1, dividiu dois grupos. Para esse Grupo 1, lembra que são 77 processos da cadeia de valor, a gente separou 10 processos para começar a trabalhar. Então, com a GGMed, a gente está trabalhando lá em realizar registro de medicamento. É o primeiro processo. Então, a gente já começou ano passado, já em outubro, a trabalhar com essas áreas e fazendo as atividades. Então, as atividades eu vou explicar um pouquinho rápido agora. Então, como eu falei, esses aqui são os documentos, aqueles estruturantes para a gente começar a trabalhar. Então, o primeiro era a gestão de processos, onde a gente vai mapear o processo, melhorar o processo, ter o processo no fim, ter indicador, vou explicar já. O segundo é a questão de gestão de risco do processo e, por último, a elaborar ou revisar documentos, os procedimentos. Então, a GGMed já trabalha com procedimentos há muito tempo, já tem muita coisa. tudo que... E também já teve algumas atividades de mapeamento, tem um histórico. Então, tudo que já foi feito, está sendo aproveitado. Então, ao final, quando a gente mapeou, identificou o que tem que melhorar, a gente vai revisar, já estão, na verdade, em revisão vários, esses documentos para a gente colocá-los vigentes. Bom, então, como é que é essa parte, a primeira parte do trabalho? a gente tem se reunido em reuniões relativamente rápidas, de uma a duas horas, com as áreas. Aí vem o representante da área que entende do processo, o agente da qualidade, eventualmente o gestor também, junto com o pessoal do escritório de processos. Então, esse trabalho aqui, esse documento, principalmente, foi desenvolvido junto com a PLAN, num sistema que a gente já tinha, a Anvisa já tinha, esse não é novo, não foi a área da qualidade que fez, a PLAN já tinha todo esse processo, tem um escritório, tem uma consultoria para fazer isso, o que a gente fez foi simplificar ele, que ele tem um manual grande de mapeamento de processo, a gente simplificou para colocar o mínimo necessário para um sistema da qualidade. Então, a gente está aplicando o mínimo necessário, a área que entender que precisa ir um pouco além pode ir além, mas a gente está fazendo, a gente colocou o que a gente entende ser o mínimo. Então, a gente tem, o documento é basicamente, o principal dele é uma planilha, essa aqui é a primeira aba da planilha, onde ela explica o passo a passo. O primeiro passo nessas reuniões é a gente conhecer esse processo, então a gente vai ver o que a gente já tem desse processo inicialmente, então o nome dele, que nível da cadeia de valor, qual que é o objetivo dele, que é muito importante, porque isso afeta todo o resto do trabalho, quais são as entradas de modo geral, o que tem de legislação envolvida, a gente faz um entendimento do que tem de processo, sistemas que são usadas, quais são as saídas. Então, o entendimento geral, essa é a primeira aba, isso aqui é relativamente simples. aqui é o exemplo dele preenchido já o que foi trabalhado na GGMED. O próximo aqui é a parte do detalhar esse processo como ele é. Então, a gente vai descrever, aí muito ajuda as áreas que já têm, procedimento, por exemplo, que a gente já pode ver dali o passo a passo. Agora eu recebo a petição, agora eu vou analisar, agora eu tramito, agora faz uma revisão, enfim. aqui a gente descreve o passo a passo. Então, o que está entrando, qual é a atividade feita e qual é a saída. E detalha um pouquinho. O Ares, que é o software que a Plan utiliza para mapeamento de processo, ela gera, inclusive, um documento no final que parece até um procedimento, onde ele vai trazer tudo isso detalhado. Então, ajuda bastante também, já até para a construção dos POPs. Bom, então a gente tenta entender como ele é hoje, como ele está hoje. E aí a próxima é uma análise. Então, a gente aqui resumiu também, porque a análise pode ser bem complexa, ela pode ser quase infinita, depende do nível de profundidade que você quer fazer, quer enxergar. Mas a gente tem tentado focar em problemas. Então, a gente meio que faz um brainstorming de problemas que as áreas têm com aqueles processos, com as pessoas que trabalham, com aquilo no dia a dia, e levanta esses problemas e analisa esse problema, qual que é a causa, e faz uma matriz GUT para priorização daquele problema e propõe a ação de melhoria. Está bem pequeno, que é até para eu enxergar. E aí, a partir dessa análise também, a gente já define o processo, como é que ele vai ser em seguida. A ideia não é fazer como a PLAN, conforme exatamente a metodologia da PLAN, de definir. Às vezes, é uma atividade muito extensão. Eu tenho que, sei lá, lançar o sistema novo lá do database. Esqueci o nome. Vai demorar isso. Então, daí fica acompanhando até aquilo acontecer para a gente ter, no fim, um processo exis. Não é esse o objetivo nosso. A gente não tem esse tempo. Então, o que é simples, coisas que são fáceis de resolver. Em vez de eu tramitar do A para o B para o C, eu já tramito do A para o C direto. Coisas assim. Mudo no procedimento e isso. Enfim, um ajuste simples em alguma coisa, em algum documento. Essas coisas, a gente já aplica e já revisa o procedimento e já pronto. A gente tem esse processo finalizado. O que for mais extenso, que vai depender de um trabalho extra, com um prazo maior, a gente está trabalhando pelo processo de não conformidade de ação corretiva, se o problema já ocorre, se a gente já tem esse problema efetivado. Se for uma melhoria, mas que é um risco, mas não acontece, ou uma coisa menos priorizada, a gente vai trabalhar no gerenciamento de risco. Então, o que a gente melhora aqui diretamente é o que é fácil de implementar, fácil e rápido de implementar. E é prioridade. O que não for vai para gerenciamento de risco ou para não conformidade de ação corretiva, dependendo do caso. Então, basicamente, aqui a gente vai ter a lista do processo, as atividades, de como ele vai ser, em seguida. Porque se vai ser, já acabando isso aqui, já vai ser. E a gente também faz o mapeamento. É claro que vocês não vão conseguir ler, mas esse aqui é o processo de vocês de registro de medicamento. Medicamento e aí inclui GG-Med e GG-Bio. A gente está fazendo trabalho conjunto. Então, é um processo bem... Esse processo de mapeamento já foi finalizado também, de como ele vai ser. E a última etapa é a proposição de indicadores. Então, a gente tem tentado por processo no mínimo um indicador. No caso, aqui a gente tem dois, porque um para GG-Med e outro para GG-Bio. Para a gente monitorar o processo mesmo, o andamento do processo dessas atividades. Isso, inclusive, também é critério de GBT. E a gente vai acompanhar, então, esses indicadores. A próxima etapa, depois que a gente finalizou isso para a GG-Med, isso já foi finalizado e a gente está começando essa próxima. Agora é a gestão de risco de processo, que é esse POP-GEM-2003. Ele também é do mesmo sentido. Ele já existiu um manual da Aplan para a gestão de risco. Já existe o gestão de risco corporativo. Então, acho que talvez alguém já tenha tido contato com isso. Já existem vários monitoramentos na gestão de risco corporativo ou da estratégia, que eles chamam, sendo feitos. Mas eles já tinham desenvolvido uma parte de gestão de risco de processos. Então, a gente adaptou isso para a realidade da qualidade também e estabeleceu isso nesse procedimento. Basicamente, também é uma planilha, onde aqui a gente vai ter um entendimento, que vai só uma anotação sobre o processo. Sobre o processo. Aqui, então, uma visão geral do processo. A próxima aba da planilha. a gente vai colocar percepções de risco. Então, a gente vai ter identificado lá nos problemas, lá na outra planilha, a gente já vai ter agrupado lá percepções, vai ter identificado percepções de risco de lá. Então, não vai ter muito trabalho, porque a gente já vai ter refletido sobre o processo, sobre os problemas do processo, risco do processo, lá no outro processo, no outro procedimento. Então, a gente traz para cá aquelas percepções e agrupa em eventos de risco e classifica elas. E esses eventos, então, na próxima aba, eles são analisados. A gente tenta identificar a causa, a consequência e tenta achar o nível de probabilidade, o nível de impacto. E aí a gente vai ter um nível de risco no final, para cada evento de risco daquele. A ideia não é ter muitos também. Então, esse planilho, a gente vai ter um nível inicial, o inerente aqui, o inicial, e, à medida que a gente for trabalhando em ações de mitigação, a próxima aba, esse risco residual vai diminuir. Essa é a ideia. E aí a gente tem o intolerável, o moderado, o crítico, o leve, se não me engano, os quatro. E aí a gente tem o apetite do risco que a Anvisa estabelece, a de qual a prova, a CGE, a de qual a prova, para a Anvisa. Então, como é que a gente deve agir para cada nível de risco. Bom, essa é a próxima aba, então, estou enxergando aqui. Aqui é o tratamento. Então, aqui a gente vai propor o que a gente vai fazer com cada evento de risco daquele. Como é que ele vai ser tratado? Os prazos, enfim. E depois, aí você vai colocar se já concluiu aquele tratamento e segue monitorando. Quando a gente conclui, ele já, na outra aba, ele automaticamente abaixa o nível de risco, o nível final, no caso, residual do risco. Aqui é só a última aba, que é a aba onde tem os monitoramentos. Então, a gente, periodicamente, para cada um, a gente vai estabelecer uma frequência. Para cada ação daquelas, para mitigação, ou eliminação, enfim, do risco, a gente vai estabelecer uma frequência de monitoramento e vai monitorando aqui. Então, esse é mais um processo. E isso aqui é retroalimentado por diversas outras coisas, que vai ser o próximo item que vou falar, que é a parte de melhoria contínua. Então, isso aqui é uma parte bem estruturante, é um trabalho que a gente está fazendo agora com as áreas. a GGMED está nessa parte. A gente atrasou um pouquinho, já era para ter terminado em dezembro, mas em função da Copa, aquele monte de feriado que emendou a Copa atrapalhou o nosso calendário, mas vai finalizar esse mês essa parte de gerenciamento de riscos. E aí, a GGMED também já está revisando os procedimentos que precisam ser revisados ou a criação do que precisa ser criado. Bom, e o último tópico aqui é a melhoria contínua. Então, são aqueles processos que eu falei que alguma coisa já está pronta, outras ainda a gente está fazendo automação para conseguir implementar. O que está pronto é o gerenciamento de não conformidades e ações corretivas. Esse POP-Q, que é de qualidade, Anvisa 004. Então, ele já existe, ele está nesse treinamento do AvaVisa, que eu vou mostrar já para vocês. Então, já pode começar a ser utilizado. Não chequei se o AGMED já abriu alguma não conformidade lá. Mas, ele vai ser um processo que é alimentado por todo o resto. Então, aqui é uma cadeia, é praticamente um ciclo. Então, quando identificado algum problema, esse problema, inclusive, pode estar lá no gerenciamento de processo ou no gerenciamento de risco, ele vai alimentar esse processo gerenciamento de não conformidade. Então, basicamente, os problemas identificados vão ser trabalhados. Então, a gente vai estabelecer ações para resolver aquele problema com prazos. Ele já está bem automatizado, então, quando você abre, já recebe o e-mail automático, já cai numa lista do to-do para você, você recebe um monte de alerta. Então, já está bem, a coisa bem automatizada, organizada, funcionando. é um formulário que você preenche, você coloca as evidências do que você fez, então, é bem interessante. Ele é em linha com o que já vinha sido trabalhado lá na GGFIS, só que agora ele é um visa como um todo, inclusive, a GGFIS utiliza esse novo. O que não está pronto ainda, o documento está pronto, mas a automação ainda não, é o de análise crítica da direção e a auditoria interna da qualidade. Então, a auditoria interna da qualidade é um processo que até então só a GGFIS fazia, não confundindo com o processo de auditoria da Audit. E aqui, a gente quer focar principalmente nos critérios GBT, quando for fazer essas auditorias nas áreas, por processo, uma lógica de processo também. Então, a gente está terminando de automatizar para fazer com que isso fique bem simples, sabe? O preenchimento de relatório bem automatizado numa ferramenta que vai ser um aplicativo do Power Apps, que ele gera um relatório automático, que ele joga a não conformidade para o processo de não conformidade. Então, essa é a ideia. Por isso que eu digo que eu tenho um pouco de dúvida se eu vou querer ainda contratar o software. Porque a gente viu que dá para fazer muita coisa a gente mesmo, sabe? E, então, esse já está até um pouco mais desenvolvido, a automação, que a gente já quer começar a fazer auditoria agora, de preferência do primeiro trimestre. Análise crítica da direção, que é a revisão gerencial, basicamente, é a minha reunião da gestão, da alta gestão, para discutir diversos tópicos da qualidade. Esse também é o documento que está pronto. E a gente vai ter três níveis de reunião de análise crítica. Um que vai ser, a Onélio acho que não sabe disso, mas um que vai ser a gerência geral. Então, em nível da gerência geral, a GGFIS já tem esse processo estabelecido, mas a gente quer implementar isso para todas as gerências gerais do escopo. Ela vai fazer uma reunião com seus gestores e vai discutir tópicos específicos. Obviamente, ela pode discutir outros tópicos que ela queira, mas a gente vai sistematizar, organizar isso para ter os tópicos mínimos que ela precisa discutir trimestralmente. Obviamente, todos os gestores já fazem reuniões periódicas com seus gestores para esse tipo de discussão de vários tópicos, mas aqui a gente precisa ter os tópicos necessários da qualidade sendo discutidos e acompanhados. E aí, esse é o nível mais baixo, que é o da gerência geral equivalente. Depois, a gente tem do CGE, que também é trimestral. E, por último, a RAI, que é o dos diretores, que vai ser dentro da RAI, uma vez ao ano. A RAI acontece duas vezes ao ano, mas a gente quer colocar no mínimo uma vez ao ano. Obviamente, eu imagino que sempre vai ter algum tópico da qualidade dentro da RAI, mas a reunião formal mesmo, uma vez ao ano. Então, é um processo que a gente vai começar. Agora, como é trimestral, então, os períodos são abril, que daí avalia janeiro, fevereiro e março, e a cada três meses, a partir daí. Então, a gente vai começar em abril esse processo com as gerências gerais. E isso tudo se retroalimenta, como eu falei. Então, por exemplo, na análise crítica da direção, eu vou identificar problemas, não conformidades. Aí eu vou abrir um formulário. Aí o formulário pode ser que eu precise revisar um POP, que eu precise revisar o gerenciamento de risco daquele processo, ou revisar o processo. Então, a auditoria interna também gera várias recomendações que vão gerar formulários de não conformidade. Enfim, só para vocês entenderem que tudo isso está relacionado. Precisa trabalhar de uma forma harmônica. E aqui... Toca a banta, né? Só para vocês terem uma ideia dos prazos, eu falei no começo, mas a gente já fez muita coisa do que está aí, que é essa parte da estruturação, está toda pronta. Quase, só falta aquele automação dos processos, os dois processos que eu falei, mas já está praticamente pronto. E os agentes da qualidade estão fazendo seus treinamentos, sensibilização dos gestores a gente finalizou também, ano passado, dos diretores. E trabalhou o grupo 1, está agora com um pouquinho de atraso, terminando agora em janeiro, e vai começar o grupo 2. O que é o grupo 2? Todos os outros processos, os outros 67 processos. que a gente não trabalhou ano passado. E a gente tem que, o nosso plano é trabalhar com ele até, com esses 67 processos até julho. Então, é bem desafiador. Por quê? Até julho. Porque a gente quer candidatar para a OMS a final do ano e, pelos critérios da OMS, não basta a gente ter o procedimento e começar a implementar. A gente precisa ter evidência de que ele está consolidado. a gente tem que ter a estrutura, toda essa estrutura que eu mostrei ali no slide interior, aquele círculo, ela tem que estar consolidada, rodando bem. Rodando bem. Para isso, a gente precisa estar com todos os processos rodando dentro do sistema da qualidade por um tempo, para poder mostrar, ter evidência de que aquilo está funcionando. Então, não dá para a gente terminar isso no final do ano. A gente tem que terminar na metade do ano e seguir rodando tudo isso. obviamente, a gente está fazendo já desde o ano passado com o grupo 1, a gente teve discussões do que precisa ser ajustado nesses documentos básicos da qualidade para melhorar a estratégia, está pensando em formas mais rápidas, também agilizadas de fazer esse mapeamento de processo e a gestão de risco em oficinas intensivas de dois dias, ao invés de fazer 12 reuniões de uma hora, uma hora e meia, coisas assim, para a gente otimizar o tempo de todo mundo também. Então, a gente está trabalhando em várias estratégias para melhoria nos processos de implantação e vai seguir trabalhando e é um ciclo que nunca acaba. O sistema da qualidade nunca acaba, fica rolando, como vocês viram, sempre, no processo de melhoria contínua. Então, esse é o nosso plano. Certo, aqui eu queria só mostrar para vocês, se vocês tiverem um tempinho depois para olhar, lá na página do IntraVisa, lá do SharePoint, IntraVisa, vocês vão lá em gestão e aí aparece lá, o sistema de gestão da qualidade, é a nossa página. Tem um monte de informação lá, então, se tiver dúvida, entra lá que tem bastante coisa para olhar. Nessa página, então, aqui é a página, quando clica, a gente tem a lista de documentos da qualidade. Então, o que a gente fez aqui que eu não mencionei? Todos esses procedimentos, por exemplo, que a GG Med já tinha da qualidade, eles continuam vigentes até que a gente revise. Eles são o que a gente chama de documentos legados, mas eles estão incorporados aqui na mesma lista mestra, na mesma estrutura, no mesmo acesso. está tudo lá vigente, funcionando até a gente revisar quando precisar revisar. Então, o acesso é por aqui. Aqui vai ter várias outras informações de notícias que a gente colocou, da política da qualidade, do curso do AvaVisa. Ali, vocês conseguem ver em cima a rede de agentes da qualidade, você precisa saber quem é. Tem várias informações. E aí, clicando lá naquele link de acessar os documentos, abre essa tela aqui que é o repositório de documentos da qualidade. Essa primeira tela, ela é o geral para entender quantos documentos tem em cada área, quantos documentos por processo. E a gente tem uma aba para cada área que já tem procedimento. vocês conseguem clicar ali, por exemplo, na GGMED e vai abrir essa tela aqui onde vocês vão ter a lista mestra de todos os documentos que têm alguma relação com a GGMED, incluindo aqueles estruturantes da qualidade, porque a GGMED também tem que seguir. É o de gestão de processo, gestão de risco, de gestão de documentos, ação corretiva, tudo aparece. E aparece todos os documentos da GGMED aí. Tem várias formas de fazer busca ali pelo código, pelo título, pelo nome do processo. Enfim, vocês podem fazer ou por unidade específica, se for aquele documento é só de alguma coordenação dentro da GGMED, também dá para buscar por ali. E vocês conseguem clicar naquele linkzinho, aquele símbolo azul ali de link, link para o documento, vocês vão direto na pasta onde está aquele documento e todos os anexos relacionados, que agora a gente chama de formulário. Aqui é a outra aba, aquela última lá, solicitação de elaboração ou revisão. Então, aqui vocês conseguem ver tudo que está em revisão já. Dá para vocês verem, por exemplo, da GGMED, tem várias solicitações já abertas e documentos sendo revisados. Você consegue ver várias informações de quem solicitou, o gestor que aprovou, a justificativa por aprovar ou reprovar. Esse processo também está bem automatizado, então, é um formulário que preenche, cai numa lista, as pessoas recebem alertas, o gestor recebe, o gestor escrito aqui deve ter recebido já um cartãozinho no Teams para aprovar ou reprovar o pedido de revisão. Aí a gente recebe, aprova, a pessoa que pediu fica sabendo que aquilo foi aprovado ou não, por quê, e ela começa a trabalhar na revisão desse documento dentro de um canal do Teams que a gente cria. E, por último, a única coisa que a gente não automatizou ainda é a assinatura que ainda vai pelo SEI. A gente está fazendo assinatura pelo SEI, mas todo o resto do processo é online. Bom, só para vocês saberem e o que mais eu queria mostrar, o curso do AvaVisa, gente, quem não fez ainda, caso não saiba, seria bem legal fazer. A gente quer, na verdade, que todos os servidores façam esse curso aqui. ele é dentro do Ava, tem o link aí, tem o link na nossa página também, para ele. Ele tem alguns módulos, a gente ainda vai incrementar ele um pouco mais, mas já dá para fazer. Um de introdução, que é muito do que eu falei hoje, a introdução do SGQ. Depois, a parte de gerenciamento de documentos, aí vocês vão entender como é que é o procedimento de elaboração de documentos, revisão de documentos. A parte de não conformidade de ação corretiva, que eu falei um pouco. aí tem uma avaliaçãozinha e a avaliação de reação que precisa ter. E, ao fim, sai um certificado. Esse aqui seria importante que todo mundo fizesse. Aí cabe aos gestores liberar um tempinho para o pessoal fazer. Não é muito demorado, é bem rapidinho. Bom, acho que era isso. Se tiver alguma dúvida, aí a Jussana também agora vai falar um pouco. Obrigada. Tem algumas dúvidas no chat, só que já é meio-dia, então a gente está em cima do horário. A Jussana ainda tem uma apresentação, então vamos partir para a apresentação dela. Peço que seja bem breve para não atrasar muito. E só alguns destaques. Eu acho que a questão de mapear todo o processo da GGMED já nos deu alguma ideia de que o nosso fluxo hoje não é bom. A gente precisa repensar, talvez, até em questões organizacionais. Por exemplo, tem a revisão por pares, que é um requisito do GBT. Hoje, a gente não tem essa revisão por pares. E quando a gente fala de maturidade da agência que vai ser avaliado pela ONS, a gente não tem dados hoje para mostrar que a gente tem revisão por pares. Quem vai fazer? Vai ser a própria área? Vai ter uma área específica? Qual vai ser esse fluxo? Então, a gente já está discutindo isso e aí entra um pouco do papel que a gente prevê, que o PEPROI assuma, que é a parte de coordenação da qualidade, nos ajude com a gestão de documentos, mas ainda assim a gente precisa repensar o nosso processo de trabalho dentro das áreas técnicas. Jussanã. Você tem? Muito obrigada. Você pode trocar a apresentação, por favor? Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Eu sou a Jussanã. Eu sou a atual gestora do posto de propriedade intelectual. O posto de propriedade intelectual fica localizado na cidade do Rio de Janeiro. E nós funcionamos ali como um hub da Diri 2. Os nossos servidores, eles colaboram com atividades tanto na GGL como na GGMED e na COPEC. e nessa apresentação eu vou tratar especificamente de uma atividade de colaboração no âmbito do sistema de gestão da qualidade da GGMED. Bom, como foi falado pela Patrícia na apresentação, o sistema de gestão da qualidade da Anvisa, ele está organizado na forma de redes de agentes da qualidade. E a interface da GGMED ela se dá por meio dos representantes da GGMED que são os agentes da qualidade da GGMED. Até no período entre agosto e setembro, a GGMED contava com dois agentes da qualidade, que eram a Flávia Alves e o Leonardo Nascimento. A partir de outubro, o PEPROI, uma parte da equipe do PEPROI, que sou eu, a Beatriz, o Rafael Andion e a Simone, passaram a contribuir efetivamente com essas atividades de qualidade. Então, nós temos assessorado a GGMED com toda a atividade conexa à implantação do sistema da qualidade no âmbito da gerência geral. Nós temos feito atividades relacionadas à revisão dos procedimentos legado, porque nós temos um legado de procedimentos e eles foram incorporados ao sistema, mas a gente precisa também fazer uma avaliação deles em relação ao atendimento aos requisitos do GBT. Temos feito também algumas atividades relacionadas à avaliação também das normas publicadas. Pode passar, Nelly, por favor, que eu vou dar uma antecipada. Avaliar as normas e notas técnicas, algumas publicações que estão disponibilizadas no site, que a gente está avaliando em relação à conformidade e atualização, que tem acesso para a sociedade, mas isso foi ficando acumulado e não foi tratado e a gente está fazendo uma tratativa de todo esse material. E, na verdade, acho que a mensagem que eu vou trazer hoje é por que a gente está fazendo esse trabalho na GGMED. Toda essa conversa que a Patrícia trouxe hoje, na verdade, o sistema de gestão da qualidade dialoga muito com os requisitos do GBT, porque muitos desses requisitos se traduzem na necessidade de apresentação de POPs manuais para serem apresentados no momento da recepção da auditoria da OMS. Então, toda essa implementação do sistema da gestão da qualidade, ela está sendo puxada muito para a UGBT, certo? E isso tudo, quando a gente trabalha numa perspectiva de apoio pela alta administração, porque o projeto UGBT, ele foi uma decisão da alta administração da Anvisa e obter uma qualificação de excelência no nível máximo. Isso traz um benefício enquanto país também, porque ele vai permitir que os produtos registrados na Anvisa, eles entrem num fluxo internacional de compras públicas, nos mecanismos de compras da OMS. Isso vai ser muito importante. Então, a gente vai estar contribuindo com o acesso dos nossos produtos no âmbito internacional. Mas, assim, a gente tem que pensar também na perspectiva de servidores. Como servidores, o que que traz esse sistema de gestão da qualidade? Todos esses processos de trabalho, eles estão sendo revistos. Alguns processos vão ser revisitados, vão ser aprimorados. É assim, vai ter um espaço importante para a troca de conhecimento, vai ter um espaço dentro das unidades de vocês, para vocês apresentarem propostas de melhoria para os gestores, porque alguns popes vão ser elaborados. E é nesse momento que vocês vão poder sugerir a implementação de alguma coisa da rotina que vai poder ser sistematizado e codificado nos procedimentos, nos manuais, que vão fazer parte desse novo sistema de gestão da qualidade da Anvisa. Então, surge agora uma oportunidade de reconhecer talentos, recompensar, assim, as práticas exitosas que existem na GGMED em determinadas unidades e que podem ser partilhadas por todos. Então, é o momento agora de harmonizar e a gente conseguir, de repente, aprimorar de um ponto de vista macro e qualificar as entregas da GGMED para a sociedade, que, na verdade, esse é o resultado final que se espera da Anvisa como um todo. Então, era essa a mensagem, sem delongas. Eu acho que eu consegui fechar bem. Bom, pessoal, eu vou pedir a paciência de vocês mais uns cinco minutinhos só para a gente responder duas questões, né? Clávia, que estão no chat e, eventualmente, se a gente não conseguir responder completamente, a gente depois posta mais informações. O Rafael da GGMED questionou aqui quando a Patrícia estava falando sobre o risco, no contexto do risco, estamos falando de risco institucional e não necessariamente ou somente de risco sanitário, certo? É o risco do processo, não é risco sanitário, não tem muito... É mais voltado para o processo. Acaba que confunde um pouco com o institucional, mas também não é. É o foco no processo mesmo, no produto ali que você está entregando. O objetivo daquele processo, na verdade. E o João, da GMSP, questionou se todos os processos da GGMED citados, certificação e habilitação de centro, registro, notificação, pós-registro e pós-notificação, devem ser qualificados para essa auditoria para o próximo ano ou existe um cronograma? Não, são todos, todos vão ser auditados juntos, dentro daquela função regulatória de registro, marketing authorization, que eles chamam. Acho que é isso, obrigada. Depois vocês olhem, a diretora Meiruzi mandou uma mensagem no chat, depois se vocês puderem ler. Ela até mandou uma mensagem que ela está em Minas, e ela não tem uma conexão muito boa, então ela não conseguiu entrar, ela está em férias. Enfim, a mensagem dela está lá. Bom, eu queria agradecer vocês, essa é a primeira parte, eu acho que a gente extrapolou um pouquinho o tempo, mas não tanto, acho que a gente pode manter o horário de retorno à tarde, e, eventualmente, se tiver a necessidade de a gente estender um pouquinho das 5h30, enfim, vou pedir para a plana tentar resumir um pouquinho o final, caso a gente tenha a necessidade de um espaço maior para a discussão. Eu acho que tem temas muito importantes que a gente está discutindo, eu acho que é importante ouvir vocês, eu acho que a gente está tendo pouco tempo para essa discussão, já é algo que a gente pode aperfeiçoar, talvez no período da tarde, então eu agradeço vocês e a gente se vê uma e meia, muito obrigado Patrícia, muito obrigado Jussanã, e só ressaltar que o GBT é prioridade da diretoria, a última discussão que a gente teve aqui com os gestores, que a Patrícia disse no nível mais alto da Anvisa, foi o dia todo discutindo isso, então é um tema importante e não só para as compras da OMS, mas também do ponto de vista de confiança regulatória, pode ter certeza que todas as autoridades vão olhar o seu nível de maturidade, se você é listado ou não, e isso vai ser importante até para a comunicação externa da Anvisa. Então, muito obrigado e até mais tarde. Bom, pessoal, então, retomando esse momento aqui, a gente fez questão de trazer todo mundo aqui para fazer um painel, um painel de discussão, basicamente vão ser algumas apresentações, a gente vai tentar ser bem rápido para que vocês possam interagir e fazer perguntas, eu vou começar com uma apresentação bem breve, eu não sei se todos já conhecem as ferramentas de gestão que a gente tem implementado na GGMED, para dar um pouco mais de transparência para as nossas atividades. A gente tem uma ferramenta institucional hoje, que é o Teams, então, se vocês acessarem lá, vocês vão ver que todos vocês foram inseridos em uma equipe que se chama GGMED e dentro da GGMED tem um canal que é o canal geral. Então, todas as comunicações a gente tem feito por esse canal. Por que usar o Teams? Eu, particularmente, sou contrário a usar o WhatsApp para trabalho, eu acho que a gente tem que usar uma ferramenta institucional e também o Teams, a gente tem opções, a gente pode agregar alguns aplicativos, algumas funcionalidades que nos permitem trabalhar melhor coletivamente. Bom, então, se vocês olharem lá e abrirem o Teams de vocês, vocês vão ver que tem lá uma equipe GGMED, dentro dessa equipe tem um canal que é geral que está todo mundo e tem vários outros canais que aí tem um cadeadozinho. Esse cadeadozinho significa que esse canal ele é restrito para um grupo de pessoas que trabalham naquela atividade para também não ficar poluindo a vida de vocês com mensagens que não os interessam. Então, hoje, a gente tem 160 pessoas, 160 usuários nessa equipe, então, todos vocês foram incluídos. Se alguém não estiver, eu creio que não, mas se não tiver, nos peça que a gente inclui. A gente tem múltiplos canais, que são esses com acesso restrito. A gente tem seis aplicativos vinculados a essa equipe do Teams, então, se vocês olharem aqui, o número um é a postagem. Ali você tem um chat que dá para todo mundo conversar. Eu coloquei, inclusive, uma mensagem lá agora há pouco dizendo que todas as apresentações estão disponíveis nessa guia, arquivos, que é a número dois. Então, se vocês entrarem ali, tudo que a gente está apresentando, inclusive essa apresentação está disponível para vocês. A ideia é que tudo aquilo que é trabalhado colaborativamente seja tratado nessa aba, nessa guia. Eventualmente, se a gente for trabalhar um documento, revisar uma RDC, por exemplo, de Reliance, eu coloquei o arquivo para que todos pudessem enviar comentários. Então, a ideia é que a gente faça mais isso. Então, se a gente está trabalhando em algum tema específico, enviar para que todos possam contribuir antes de a gente concluir aquele eventual trabalho. E também tem uma guia específica que se chama Nosso Site. Não sei se vocês já entraram nessa guia, é uma página de SharePoint com informações e links específicos que eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre usuários ativos. Então, a gente tem uma baixa, a quantidade de pessoas que têm acessado, esse canal é baixo, a gente está em torno de 50 pessoas que acessam periodicamente. Então, é importante divulgar, dizer para vocês, acessem, a gente está colocando informações interessantes para vocês, a gente pretende usar mais ainda essa ferramenta. Quando eu disse que a gente precisa melhorar ali a nossa articulação nos fóruns internacionais, a gente tem que usar a ferramenta institucional, o Teams, a gente pode usar reuniões, compartilhar documentos, a gente pode fazer pesquisas, como a gente está fazendo sobre novos tópicos, enfim. Então, só para tentar sensibilizá-los, para usar, para acessar e para olhar o que tem lá e, eventualmente, enviar mensagens para todos, compartilhar informações. São 160 usuários, aqui a gente tem o engajamento, também é baixo, são poucas pessoas que interagem, que curtem ou que respondem mensagens, então, aqui, ao longo de 30 dias, a gente vê que são poucas interações, então, ainda também é ruim. Já o canal ali de gestores, que são 26 usuários, a gente tem uma interação muito boa, então, todos os gestores têm entrado, têm compartilhado informações, a gente tem discutido os documentos por lá, os documentos de gestão também estão nesse canal, então, ele tem sido bem interessante. Os arquivos, aqui, para vocês verem, se você clicar no geral e depois em arquivos, ali estão todos os documentos que a gente tem trabalhado. O nosso site, que é aquela guia que eu falei para vocês, ela tem ali alguns links, aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, mas, basicamente, a gente tem links para relatórios de gestão, painéis e outras informações interessantes, além de links para documentos que não são controlados pelo SGQ. A gente tem um quadro de documentos lá. Então, vou pegar aqui o primeiro. Está um pouquinho pequeno, não é? Mas, se a gente pegar esse primeiro, esse primeiro é o... documentos SGQ. Lembra que, de manhã, a Patrícia disse para vocês que existe um painel com os documentos da GGMED? Se você clicar aqui, você vai direto para aquele painel. Então, é um caminho mais rápido. Então, esse é o painel e a gente tem as informações da GGMED aqui. E aí tem um link para acessar o documento, então, vocês podem acessar diretamente dali. A gente tem, ainda, nessa mesma página, um painel que a gente construiu. Cadê o Léo? O Léo está aqui, né? O Léo tem trabalhado bastante nesse painel. Esse painel, ele nada mais é que a organização das informações que a gente tem no DataVisa. Então, a gente pega relatórios do DataVisa, views do DataVisa, aquilo tudo que está concluído, aquilo que foi fechado em determinado período de tempo, vai aparecer nesse painel como histórico de petições analisadas e passivos também. Então, quando vocês clicarem nesse link, na verdade, é um botão, vocês vão ser direcionados para essa tela. Então, vocês vão ter que fazer o login, é um painel controlado, e aqui você tem informação, por exemplo, sobre o passivo das áreas, além de outras informações. Então, se você olhar aqui, a gente tem hoje, hoje não, semana passada, quando eu tirei esse print, que 5.217 petições em aberto no DataVisa. E existem N outras informações, inclusive alguns gráficos de tendência. Bom, continuando, o que mais que a gente tem? A gente tem também as nossas ferramentas de planejamento. Hoje, nós temos 50, vou até passar para cá, para vocês verem, a gente tem um planner, que é uma ferramenta também da Microsoft, do Microsoft Office, do pacote, com 50, a gente, na verdade, são 54 projetos, quatro já estão finalizados, e 50 em aberto. Vocês conseguem acessar tudo, está aberto, vocês não conseguem editar, mas vocês conseguem acompanhar o que tem sido feito no nível gerencial. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui ele está separado o que é urgente, aquilo que é importante, o que tem média prioridade, o que é baixa prioridade. Então, a gente tem uma série de demandas, que são demandas que estão represadas há algum tempo, que são consideradas urgentes. Então, dá para fazer esse filtro também, então, a gente tenta organizar para dar maior transparência, e é o plano de trabalho dos gestores. Então, os gestores sabem, a partir desse painel, quais são as atividades que estão pendentes para a sua área, e para a gente, como gestão GGmed, para acompanhar também o que vem sendo feito nas áreas. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, a gente tem 50 tarefas restantes, aqui é o número de tarefas por unidade, a GGmed está com uma quantidade bem grande, a gente tem centralizado alguns processos, alguns projetos na GGmed, para que as áreas possam trabalhar com um pouco mais de folga, para atuar na análise de registro, organizar um pouco a casa. Então, tem bastante coisa em andamento. Bom, o último deles ainda está em construção, a gente, periodicamente, tem reuniões gerenciais, que participam todos os gestores. A gente tem registrado uma ata de reunião na forma de uma planilha, lá tem todo o histórico, desde junho do ano passado, e também está disponível para vocês. Se vocês quiserem saber o que a gente tem tratado nas reuniões gerenciais, vocês podem acessar. O texto ainda está um pouco truncado, porque a gente tem feito a ata para a gente. Então, para vocês, talvez falte um pouco de contexto, mas tem bastante informação, vocês podem acompanhar. Essa daqui é um exemplo do que vocês vão encontrar lá, a data da reunião, o tema e o que foi discutido, e quem propôs aquele tema para a discussão. Então, basicamente, é isso. O objetivo dessa apresentação era só alertá-los que existe esse canal de comunicação, a gente tem colocado informações lá, a gente vai colocar, Betisa, uma página ali para PDP, para que vocês tenham acesso à informação. Aquela questão que foi discutida pelo RH também, a gente vai colocar aqui, eu vou colocar um link, colocar uma página específica para que vocês tenham acesso a toda aquela normatização e qualquer sugestão de eu preciso, eu quero ter conhecimento de determinada informação, nos avise, que a gente tenta melhorar e o objetivo último dessa ferramenta é dar transparência no que a gente tem feito. Então, era isso. Se tiver alguma dúvida, caso não tenha, vocês podem trocar, colocar a próxima apresentação? Bom, pessoal, agora a gente vai fazer uma apresentação retrospectiva e a gente vai falar um pouco do ano passado e também um pouco do futuro. Aí cada área, cada gestor vai falar um pouquinho sobre as suas atividades. Quem começa é o Rafael, não é? Bom dia, pessoal. Boa tarde, não é? Bom dia, não. Dia vale para o dia todo. Boa tarde, pessoal. Então, eu vou apresentar aqui alguns dados da GQMED. Para quem não sabe, não lembra, a GQMED, ela é herdeira, digamos assim, de duas áreas antigas da GQMED, a GRMED e a GEPRE. Então, a GQMED, ela junta as competências de analisar a parte da qualidade das petições de registro e petições pós-registro, assim como das renovações de registro. Então, a GQMED é responsável essencialmente por isso, entre algumas outras coisas. Eu vou focar na GQMED propriamente, porque a COIFA e a CPMEC, que são parte da GQMED, vão fazer suas próprias apresentações. Era muita coisa para fazer em uma mesma apresentação. Bom, o primeiro dado aqui que eu queria trazer é sobre recursos. E esse é um dado interessante, porque ele mostra a porcentagem de reversão dos recursos que a GQMED teve, ou seja, de recursos, de indiferimentos que a GQMED fez e que a GGREC ou a DICOL reverteram, deram provimento. Se vocês olharem o gráfico que está ali no slide, eu vou evitar apontar aqui com o pointer, porque o pessoal de casa não vai ver. Então, eu vou fazer uma referência verbal. O gráfico que está ali no slide mostra como a reversão dos recursos diminuiu bastante em 2021, seguiu mais ou menos o mesmo patamar em 2022. A maioria dos recursos que estão sendo julgados agora são recursos de indiferimentos de 2019, 2020. Então, mostra realmente como a GQMED, ao mesmo tempo, ela teve uma redução no índice de indiferimento, mas os indiferimentos, em geral, são mantidos pelas instâncias superiores. O que é uma situação ideal. A gente não quer gastar tempo dando uma negativa para depois voltar e a gente ter que fazer de novo. O que mais volta, o que mais reverte de recurso ainda são renovações de registro. Então, registro e pós-registro, essencialmente, eles não voltam. A decisão da GQMED é mantida pela GGREC e, em geral, também pela diretoria colegiada. Os recursos revertidos são, em sua maioria, renovações de registro. E a gente está falando de indiferimentos antigos, de uma fila que a própria GGREC tem. Aqui, falando do passivo, e aqui é só bom lembrar que, quando a gente fala desse gráfico, ele não está se referindo só ao que está na fila, aguardando a análise, mas ele está se referindo a tudo o que entrou e não saiu. Ou seja, a tudo o que não foi decidido. Esse gráfico, mais para a direita e para cima, evolução do passivo, ele está mostrando todas as petições, nesse caso, de registro que entraram e não saíram. É um gráfico mais realista do que a fila somente porque você pode tirar os processos da fila e não concluir e continua tendo um passivo lá dentro. Então, se vocês observarem, 2022 foi um ano de redução do passivo em relação a 2021. Nós vínhamos de uma baixa sequencial do passivo até 2020. Em 2020, aconteceu uma coisinha que vocês devem se lembrar, chamada pandemia. isso comprometeu bastante as atividades da GQMED, principalmente em termos de mudança de foco, porque as empresas, principalmente, tiveram que abandonar ou deixar em stand-by muitos projetos e começar a registrar anestésico, antibiótico, injetável. E aí, a partir de 2021, o que a gente viu foi que as entradas dos registros aumentaram bastante, porque aí as empresas voltaram naqueles projetos que elas estavam. Então, 2020 foi um ano de redução, 2021 teve um aumento, 2022, então, volta-se a ter uma redução. Em termos de prazo, o que eu posso dizer é que a GQMED está longe de estar em uma situação tranquila. A GQMED ainda tem petições de registro fora do prazo, mas tem uma tendência de evolução, uma tendência que, se mantida, retorna aos prazos legais, mais ou menos dentro do primeiro semestre deste ano, 2023. Pós-registro, a gente percebe um aumento do passivo, mas aqui tem um asterisco. O gráfico, ele coloca como concluída as petições em aprovação condicional, embora elas não estejam propriamente concluídas. Então, esse aumento do passivo, na verdade, quer dizer que nós estamos analisando mais petições pós-registro, porque elas não estão caindo em aprovação condicional. Normalmente, elas vão para a exigência e contam ainda no passivo, mas elas, por isso, o passivo aumenta. Mas, nesse caso, na verdade, se vocês olharem o gráfico ali de baixo, entrada versus saída, nós ainda temos uma entrada maior que a saída, ou seja, ainda temos dificuldade de dar conta das petições pós-registro. O aumento do passivo, ele é mais, por conta da gente ter dedicado mais forças de trabalho a analisar as petições pós-registro. Além desses dados de petições, eu também queria destacar aqui alguns dados relacionados a atendimento ao usuário e transparência. A GQMED forneceu, em 2022, 184 cópias de processo. Eu destaco aqui o fluxo que foi criado pela gente em 2021 sobre pedido de cópia, que foi bem, uma ideia muito interessante dos nossos técnicos administrativos e que tornou o processo mais fluido. Como consequência, a gente teve um aumento de pedidos, talvez por ter ficado mais fácil. Então, a gente teve um aumento nos pedidos de cópia de processo, tivemos 429 pedidos de reunião. Nós não aceitamos muitas reuniões de parlatório, não, mas, em geral, nós procuramos responder de forma assertiva quando não é aceito. Mesmo aceitando pouco mais de um terço das reuniões, 165 reuniões significa uma média de três reuniões por semana. Isso se eu incluir semana do Natal, ano novo, todas as semanas do ano. É como se toda semana eu tivesse três reuniões com a empresa. Os SATs, então, as ouvidorias também, a GQMED responde muito os SATs. Provavelmente, não sei se é a área que mais responde da GGMED, talvez a GMSP também responde bastante SATs. O que mais eu gostaria de apresentar aqui? Nós tivemos a implementação do PGMP em 2022. Tivemos 110 produtos afetados por PGMP. O Protocolo de Gerenciamento de Mudanças Pós-Registro é uma ferramenta do GUI-CHQ12 que busca simplificar o procedimento de pós-registro. A ideia é a empresa discute previamente o que ela vai fazer, apresenta exatamente o que ela vai fazer e, com isso, a mudança pode ter o chamado downgrade. Ela guardaria análise, mas, mediante a apresentação do protocolo prévio, ela passa a ser implementação imediata. Isso, na prática, significa mais de 110 mudanças pós-registro que entrariam na fila e não entraram por conta dessa medida. No caso, são 66 matrizes e 44 clones. O clone, ele seguiria em paralelo. Então, para mostrar o dado mais honesto, são 66 produtos. Mesmo assim, é bastante pós-registro. Em muitos casos, mais de um pós-registro por produto. Nós tivemos também a implementação de uma medida de replicação de análise que teve um impacto no pós-registro porque alguns registros trazem dados que têm em pós-registros também. Por exemplo, a empresa quer registrar um produto que é uma associação em dose fixa. Ela já tem o produto que é o IFA isolado. Muitas vezes, os dados de controle de qualidade desse IFA, que é comum entre os dois produtos, ela está apresentando no registro e está apresentando no pós-registro desse produto. É o mesmo dado apresentado em petições diferentes. Com a criação da GQMED, já que juntou essas duas funções, a gente consegue, muitas vezes, replicar essas análises. Ainda é um procedimento que está iniciando, mas, com isso, a gente consegue otimizar a nossa força de trabalho. Ao invés de ter duas pessoas analisando exatamente a mesma coisa, a gente faz essa otimização. nós tivemos a apresentação, ainda não a implementação do POP de matriz de risco para tomada de decisão, em que a gente define o que é baixo risco e poderia passar por uma aprovação com pendência, com o objetivo de reduzir a quantidade de exigências, mas isso ainda não foi implementado, só foi apresentado. E nós tivemos também, praticamente finalizado, o manual para revisão da qualidade, que é uma ideia de harmonizar as análises da GQMED, tanto de registro quanto de pós-registro, no sentido de tornar a nossa análise não só mais harmonizada, mas também mais previsível. E também tem uma forte racionalização, porque, uma vez que você coloca no manual as ações a se seguirem, a ideia é que a análise também fique mais fácil e, consequentemente, mais rápida. Falar de desafios, vamos lá, eu não vou ficar aqui chovendo no molhado, a força de trabalho é o nosso desafio mais difícil. Hoje, a GQMED tem 37 especialistas, menos que já tiveram GRMED e GEPRI desde sempre, é menos do que a GEPRI tinha em 2015, então, são duas áreas que se juntaram e hoje tem menos gente do que uma das áreas originais. Então, é latente a criticidade que a gente está. Nós temos também, e isso é importante destacar, as petições mais complexas entrando, tanto de registro quanto de pós-registro. As empresas nacionais, principalmente, elas não estão mais trabalhando com genérico fácil. As empresas estão começando a entrar com o genérico de linagliptina, desculpa, de liraglutida, que é um peptídeo e tem que ser caracterizado, e essa caracterização é difícil, semaglutida, adesivos transdérmicos, e isso é desafiador da parte de qualidade. Qualidade já é uma questão multidisciplinar, já é uma coisa que você precisa entender ao mesmo tempo da tecnologia farmacêutica, muitas vezes da química, de estatística, e aí você coloca um fator de complexidade a mais, e isso é um desafio, passa um pouco pelo que a Betisa falou da questão do treinamento. Eu, particularmente, acredito que os especialistas, os servidores, no geral, da GQMED, não só os especialistas, mas os técnicos de regulação e os técnicos administrativos também, são muito bons no que fazem, mas nós precisamos de mais conhecimento prático, principalmente. o básico, a gente até já sabe, mas a gente precisa de mais conhecimento prático. A harmonização é um desafio, eu destaco a implementação do Guia Q12, que é um grande desafio. Os passivos, então a gente tem os passivos que aparecem, como a fila, e tem os passivos que nem sempre aparecem, como as aprovações condicionais. Nós temos 8 mil, mais ou menos, petições em aprovação condicional, que são aprovações sem análise por decurso de prazo, que a gente precisa analisar, a gente tem as renovações, então, mesmo que parasse de entrar tudo hoje, a GQMED já teria serviço para a quantidade de gente que a gente tem hoje, já teria serviço por uns 3 anos. A capacitação da equipe, como eu disse, é importante aqui, o conhecimento prático, e eu, para resumir aqui os desafios, eu acho que a gente padece de um problema que é um problema da Anvisa, um problema até mesmo do ICH, talvez a gente esteja tentando fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, a gente está tentando o próprio ICH na última reunião, Nélio me corrigiu se eu estiver errado, mas ele teve que barrar algumas reuniões presenciais porque não ia ter espaço no local para ter reunião de todos os grupos que ele queria ter. Então, a gente está querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo. A gente precisa, neste ano e no próximo, focar naquilo que a gente consegue e naquilo que é mais prioridade. Então, o que eu digo para o pessoal que é da GIC Média, para quem não é também, não se frustre se algumas vezes eu tiver que te dizer olha, isso a gente não vai conseguir fazer esse ano. A sua ideia pode até ser boa, mas para esse ano a gente precisa fazer o que é ruim deixar de ser ruim. Se uma coisa é média, talvez a gente não possa tornar ela boa esse ano. A gente vai ter uma oportunidade para isso, mas uma coisa média, eu tenho um monte de coisa que é ruim e que tem que deixar de ser ruim. Eu tenho muita petição em aprovação condicional e isso é ruim. Eu tenho ausência de um sistema na qualidade da Anvisa e isso é ruim. Eu tenho petições com perda de prazo e isso é ruim. A gente precisa deixar de ser ruim. A gente tem coisas ótimas. A nossa análise, eu particularmente considero muito boa, mas nós temos coisas ruins que precisam deixar de ser ruins. Então, o foco que a gente quer dar em 2023 é que a gente consiga que as coisas deixem de ser ruins. O que é ruim, deixa de ser ruim. O que é bom, ótimo, continue bom. O que é médio, a gente pode tornar bom, mas talvez a gente não vá conseguir fazer isso esse ano. Então, nós vamos ter um avanço, vamos procurar implementar a matriz de risco para a tomada de decisão, porque isso nos ajuda a perder menos tempo com aquilo que não é necessário. Pretendemos fazer inspeções de qualificação para poder tornar a nossa análise mais séria e mais assertiva. Pretendemos avançar com a implementação do Guia Q12, que é uma ferramenta muito interessante de otimização, especialmente para o pós-registro. E as ações de capacitação também são muito importantes, principalmente com esse foco prático que eu falei, porque eu, na minha experiência, quando o servidor tem um conhecimento maior, a tendência é que ele tenha mais segurança para ser mais tranquilo na sua análise, para ser menos restritivo, porque ele sabe o que ele pode não se focar tanto nisso. Ele sabe, às vezes, ele não precisa perguntar, então é menos exigência, ele sabe que isso não é um risco tão grande, mas, para isso, a gente precisa de capacitação e a gente precisa de uma capacitação com foco especialmente prático. É isso, pessoal. Muito obrigado. E desculpem se eu passei aí um pouco. só para fazer uma propaganda, esses slides, os gráficos, estão naquele painel que eu mostrei para vocês e ele é atualizado automaticamente, então, quando vocês quiserem ver esse dado o mais atualizado possível, vocês podem acessar lá no painel. Esses gráficos vocês estão vendo aqui também. Sol, é você. É você. Oi, gente. Tem pergunta? Eu acho que a gente pode deixar para o final. Não, vamos fazer a rodada. Gente, nós somos a CPMEC, a gente trata das petições de menor complexidade. A ideia da criação da CPMEC foi desafogar um pouco a antiga GEPRI e, quando houve a junção das duas áreas, a CPMEC se manteve. Nós somos compostos de oito servidores. Cadê eles? Tôlio, Renatinha, três aspiras maravilhosas. Tem Vinícius, Luciano, Cris, eu... E eu estou nervosa. Bom, enfim, a gente veio mais para mostrar o trabalho que a gente fez em 2022. A gente... Nós... Quem faz o cadastro de registro são os meus aspiras. que eu tenho três aqui. Na verdade, hoje temos quatro. No ano passado, perdemos dois. Em fevereiro, se Deus quiser, virão mais dois para tomar bastante lambada. Eles fizeram 228 cadastros de registro pós-registro, mais 270 de cadastro inicial e de deferimento de registro pós-registro. o Tôlio é o responsável pela grande maioria dos sites que a gente responde. Respondemos ao longo de 2022, 784, 23 ouvidorias e eu sou avessa a me reunir com a empresa. Então, a gente só fez três parlatórios e foi muito. Essa é... Deixa eu ver aqui. É a evolução da gente ao longo do ano. A gente teve um pico de transferência de titularidade porque a maldita quadrilha resolveu fazer. Resolveu... É isso mesmo. Resolveu fazer uma transferência de titularidade de tudo que é produto e a gente... Ah, sim. Ah, eu vou para a corrededoria. Oh, meu Deus! Mas, enfim, a gente teve um pico muito grande. Quem avalia mais transferência de titularidade é a Cris e a Renatinha. Elas, coitadinhas, ficaram assoberbadas com isso. A gente, ao final, conseguiu dar uma treinada do Rogério, que é uma pessoa que ajuda a gente, que é da CETER, junto com o Léo, também, que ajuda a gente. Enfim, a gente deu uma liberada nelas em novembro de 2022 e aí voltamos a ter uma... Uma... No final, é uma sobrevida. Próximo. E aí, o que a gente tem de passivo hoje são esses 653, né? expedientes pendentes, o grosso disso. Na verdade, é a correção de dados da base que a gente não considera como um pós-registro. A gente entende que é uma divergência que a empresa protocola achando que o cadastro dela está errado. Sem sombra de dúvida que, muitas das vezes, está errado mesmo porque a gente tem uma herança maldita, né? e que a gente vive correndo atrás do rabo porque, ao mesmo tempo que eu corrijo, vem sempre alguém do pós-registro e diz, corrija, mas não tem problema. Faz parte do trabalho, quanto mais for assim, melhor, porque é sinal que a gente continua trabalhando. O chefe já disse que está querendo des... que o cadastro eu estou supervalorizando o cadastro que o Tadano tem que desvalorizar o cadastro, mas eu tenho fé que não vai impactar na gente. Mas, enfim, a gente tira em termos de fila mesmo, umas 376. Em análise, a gente tem 67, 14 em exigência, 20. São petições que a gente encaminha porque a expertise é da GQMédia porque, normalmente, estão associadas com o estudo de degradação forçada, que é uma coisa que a gente não tem condição de avaliar. Finalizadas parcial, porque a gente aceita, mas não aceita muito o que a empresa está propondo. Tem aí essas 177. E sobrestadas, porque estão vinculadas a petições mais complexas, a gente tem essas três. A gente é uma área pequena, tenta tirar água de pedra. Meus servidores são... Tirando os da GQMédia, são os melhores que a casa tem, porque os da GQMédia são os caras. Vamos combinar. E meus estagiários são os melhores de todos. Mas a Coifa já me cedeu os estagiários dela e todos eles serão maravilhosos. Os da Sebrei serão, se vierem parar do CP-MEC. E essa é a CP-MEC, gente. A gente está aqui só querendo agregar valor para todos. Eu sou a GQMédia desde que entrei. Eu entrei em 2005. Precisamos todo do mesmo lugar, então deve ser ruim para caramba, mas, de qualquer forma, o que a GQMédia precisar, seja da CP-MEC, seja de mim, enquanto pessoa, a GQMédia vai ter, porque eu adoro a GQMédia. E acho vocês sensacionais. Todos, todos. Parabéns a vocês pela competência, pela qualidade e pela amizade que eu tenho por cada um de vocês, longe ou perto. Eu amo todos vocês da GQMédia. GQF, não, detesto, mas a GQMédia... Beijos, pessoal! Vai ser difícil agora manter a audiência, depois da ação. Vai ser difícil manter a audiência depois da ação. Primeiro, pedir desculpa pela voz. Estou um pouco rouco. Vou me levantar aqui e aproveitar também que você inaugurou. Prefiro em pé também. Então, boa tarde a todos. Eu sou o Renan, sou o coordenador da Coifa. Primeiro, vou mostrar aqui um pouco... Está pequeno? Um pouco das atividades da Coifa. O que a Coifa faz? A Coifa, quando foi criada, era a competência da Coifa análise de petições e registro e pós-registro de IFA. Era a RDC 57-2009, que foi recentemente revogada pela RDC 359. Então, a nossa competência agora é analisar a solicitação de CADIFA e as mudanças. Mas, nesse meio tempo, com a queda da quantidade de registro de IFA, enquanto as solicitações de CADIFA, elas já chegaram, na verdade, mas, enquanto a gente não está sendo demandado para analisá-las, já que o registro de medicamento ainda não iniciou a análise também, a gente, nesse meio tempo, analisou dossiês de insumo farmacêutico ativo que vinham sendo apresentados em registro e pós-registro de medicamento. E isso trouxe muita experiência para a Coifa, porque a gente saiu daquele escopo limitado de insumos, que a gente tinha duas Ienes, e começou a pegar outros tipos de insumos para dar bagagem para a solicitação de CADIFA, que é o modelo que agora vai se aplicar para todos os insumos. Então, eu queria aqui apresentar a equipe da Coifa, é um dos principais resultados de 2022 também, porque, se você pegar a Coifa há dois anos atrás, mudou quase todo mundo. Então, aproveitar o momento também para agradecer o pessoal, o empenho, o comprometimento e, enfim, fazer uma apresentação aqui rápida da equipe. Então, sou eu aqui, coordenador. O Nairton, que agora está como substituto e assistente desde outubro. Eu estou como coordenador desde março do ano passado. O Nairton veio para ficar no lugar da Bruna, que está de licença maternidade. e nós temos a super Sônia secretária da gente aos trancos e barrancos da conta do serviço lá. Os especialistas, nós temos a Bárbara, a Mirna e a Tati, que são as lotadas na Coifa. Estava conversando com a Jussana, a Coifa é um hub, tem muito servidor analisando o Difa, mas não estão lotados na Coifa necessariamente. Então, a gente tem a Ceciliana e a Denise, que vieram da antiga Coop, hoje posto de propriedade intelectual. lotadas lá, mas que analisam Difas na Coifa também. E temos a Cristiana emprestada da GQML também focada na análise de dossiês. E agora, mais recentemente, no fim do ano, com a Força Tarefa, veio alguns meios servidores, a Carolina, o Carlos e o Domingos não vieram 100% de produtividade, mas tem 100% de comprometimento. Também queria agradecer o interesse e o comprometimento de todo mundo nessa análise. Os números que eu vou mostrar a seguir é fruto do trabalho deles. do comprometimento. Como a Sol disse, são os melhores servidores que a gente tem. Entregar na qualidade que a gente entrega e na quantidade também é difícil. Bater. Então, a gente tem um Tales, técnico administrativo da GQMED, também cedido. faz as triagens da solicitação de cadifa na Coifa, dá conta lá do recado, é muita petição. O Alan, técnico em regulação da GQMED, também cedido para a Coifa para fazer o procedimento simplificado. Ele replica as análises que os especialistas fazem. É um monstro, são muitas análises que ele dá conta durante o ano. Recentemente, tivemos dois estagiários novos, o Natal e o Pedro. a Vitória, a estagiária sênior, responsável pelo treinamento dos meninos também, eles dão conta das análises de menor complexidade. Então, a Coifa só tem estagiário e especialista. Lógico, tem um auxílio do Alan e do Tales, que são TA e TR. Então, a gente fica com um trabalho um pouco direcionado para os estagiários, para os trabalhos de menor complexidade. E o Rodrigo, também, que chegou esse ano para somar esforços e está me ajudando, na verdade, na gestão e no monitoramento de várias petições. Então, primeiramente, queria agradecer a todos vocês pelo comprometimento e nessa produtividade que a gente mantém. Então, vamos lá aqui para os dados. Resultados alcançados em 2022. Então, o foco da gente, além de manter todo esse pessoal na Coifa, é na implementação da RDC 359. Ela é o procedimento simplificado da Anvisa para análise de insumo farmacêutico ativo. Então, o nosso trabalho é todo focado na implementação da norma. esse primeiro gráfico em azul, essa linha é um azul de cima. Isso mostra o passivo de registro de IFA. Então, o nosso primeiro foco é acabar com as petições de registro de IFA para que a gente possa ficar tranquilo para analisar as petições que virão no novo modelo. Então, a linha já está magiando a base, está próximo de zero. esses picos que tiveram de 2010, depois de 2014, foram as Ienes, mas depois a gente conseguiu administrar ali próximo da base. Outra coisa também que faz parte da implementação é o cadastro do detentor do DIFA que não é domiciliado no Brasil. São eles que fazem essas petições, esses peticionamentos para a Coifa. Então, se a gente não cadastrar eles, não tem como eles peticionarem. então aqui a gente tem o resultado de três anos, podem ver que cresceu. É uma atividade que não é uma atividade para ser da Coifa, é um cadastro de uma empresa para poder solicitar uma petição na Anvisa, mas a gente acabou internalizando isso para que o modelo pudesse ser implementado e a gente tivesse essa simplificação de análise. Então, passou de... Esse em azul são as empresas que a gente cadastrou, 31 em 2020, 88 agora em 2021 e 116 empresas em 2022 que a gente está fazendo um cadastro. E em laranja são as pessoas que atuam em nome dessas empresas, são as pessoas que vão submeter essa documentação no sistema. Então, a gente cadastrou 47 em 2020, em 2021 já foi 137, em 2022, 199 pessoas. Então, a tendência é crescer porque esse ano a gente sabe que vai ter a vigência plena da RDC 359 a partir de agosto e todas as submissões de DIFA na GQMED terão que ser via solicitação de cada DIFA. Ainda na fase de implementação, então aqui falando um pouco da triagem, procedimento de avaliação preliminar, a gente tem triado toda a entrada, então foram 73 petições em 2021 e 212 em 2022 e em laranja é mais ou menos o percentual das que tinham problemas para se resolver. Então, como a gente está falando de um modelo novo de regulação e solicitação por empresas que não estão acostumadas com o sistema, é muito importante a gente pegar na entrada, fazer essa triagem das petições para que quando chegue para o especialista já esteja redondinho para a gente analisar. Então, esse é um trabalho também importante que a gente começou em 2021. E como é que eu sei quais as cadifas que eu vou analisar? Então, o solicitante de registro de medicamento faz uma notificação lá no processo de registro de medicamento ou no pós-registro e ele fala Anvisa, eu quero essa cadifa aqui. A Anvisa tem que analisar essa cadifa para eu ter o deferimento de registro para o pós-registro de medicamento. Então, a gente vai lá e puxa essa cadifa. A cadifa não tem uma fila de ordem cronológica. Quem vai mandar é essa notificação que os solicitantes de registro de medicamento fazem na petição do medicamento. Então, vocês podem ver que teve uma crescente a partir de 2020, quando a norma foi publicada, e que hoje a gente está já com bastante peticionamento e indicação de solicitação de cadifa para análise. Então, o monitoramento dessas notificações também faz parte da implementação e a gente começou ano passado. O Rodrigo que vem me ajudando, a gente está escrevendo o procedimento e está já finalizando para tocar. Ainda na implementação, em agosto do ano passado, a gente teve migração de todos os assuntos para o solicita. Então, a gente teve que revisar o manual cadifa já na terceira versão. A gente revisou o POP Produtividade, começou a revisão do POP de análise, tudo parte dessa nova virada de sistema da qualidade da Anvisa, tentando se antecipar um pouco. A gente conseguiu, enquanto não tinha com força análise de solicitação de cada difa, a gente conseguiu ter esse acréscimo de análise de difas na GQMED. Então, aqui em azul, isso aqui são registros de difa que foram concedidos. Então, tiveram esses picos em 2016, 2018 e agora em 2020, 2021, muito pouco. Então, a gente conseguiu focar nessas análises de dossiês na GQMED. Então, em verde, isso aqui são difas aprovadas em registro ou pós-registro de medicamento. A gente pode até ter mais de um difa por registro. Então, acho que bateu o recorde de 256 difas analisadas esse ano. Não sei se a gente vai conseguir manter essa produtividade, mas vocês podem ver que foi onde a gente centrou mais esforços nesses últimos anos. E agora, aqui em amarelo, bem pequeno, no cantinho, é a solicitação de cada difa. A gente já conseguiu emitir uma em 2021 e 29 em 2022. Então, esse ano, o foco todo é para analisar a solicitação de cada difa. E ainda tem um passivo dessas difas em petições da GQMED. Então, é provável que o próximo ano estejam pareadas as barras. estejam pareadas. Bem, reunião parlatória, nos últimos quatro anos, a gente vê aí, cinco anos, uma instabilidade, foram 22 ano passado. Sate, desde a publicação da norma, dobrou, então, a gente passou de 500 para quase 1.000. Então, 2020, 2021, 2022, aí beirando 1.000, chegando próximo. E a gente também tem demanda por e-mail, porque essas empresas que não são domiciliadas aqui no Brasil, elas não acessam o formulário e sua visa atende. Então, acabado que a gente tem essa demanda por e-mail, a gente está tentando ver como contornar isso e, de fato, de repente, elas conseguem peticionar um formulário no site inglês da Anvisa. Mas, foram 100 demandas em 2020, 134 em 2021 e 168 em 2022. Também está crescente, conforme a solicitação de cadífero vem sendo obrigatória, chegando próximo da obrigatoriedade, vai aumentando essa demanda também de questionamentos. A gente continuou participando da OMS na análise do Cielar, a gente participou de quatro encontros, de seis. Tivemos seis reuniões no IPRP, o Nélio trouxe hoje sobre o que é o IPRP, a Tati, é representante no grupo de qualidade no IPRP. Então, foram seis reuniões. A gente continuou participando também do grupo internacional sobre nitrosaminas, o Nairton participou dessas reuniões no ano passado, ele me falou que está saindo um PEP agora em janeiro também, como resultado disso. Tivemos duas reuniões com o DQM na tentativa de ter uma maior proximidade para a aplicação dos aproveitamentos de análise por mecanismo de reliance. E um trabalho de formiguinha que a gente já vem fazendo desde 2019, e aí talvez ajudando um pouco a Sol ou dando trabalho para ela, não sei, a gente tem incluído o nome do fabricante de IFA no cadastro do medicamento. Então, já foram 4.955 locais que a gente vem incluindo. Esse campo foi criado em 2016 e o passivo não tinha essa informação. Então, como a Coifa trabalha com o IFA e com o local de fabricação, a gente estava empenhado em zerar esse passivo. Lógico, quando não dá para criar o local de fabricação, tem processos que não têm informação, e, enfim, talvez uma renovação mais para frente a gente consiga. E também, esse ano, a gente conversou com 4 instituições de ensino tentando viabilizar uma capacitação de longa duração para a Coifa. como eu falei, a gente está com muito servidor novo e essa capacitação vem sendo demandada e é muito importante para a gente fechar lacunas antigas e também dar o conhecimento para o pessoal que está chegando e a gente nivelar e continuar na análise técnica de alto nível que a gente tem. Então, as expectativas para 2023 é continuar com a implementação. Esse ano, graças a Deus, acaba a transitoriedade. A gente ter só um modelo de análise, hoje a gente está com três, é difícil administrar tudo isso. vamos revisar o Perguntas e Respostas no intuito de diminuir a demanda de questionamentos que a gente tem por SAT e por e-mail também. Então, talvez lançar a segunda versão agora no primeiro semestre. A gente está trabalhando um instrumento também que possibilita uma solicitação de Kadifa e utilizar outra solicitação de Kadifa e é um pouco baseado no que o EDQM já tem para o CEP. Então, é quando o meu intermediário também é um IFA e tem Kadifa. Então, eu não preciso analisar novamente toda essa informação porque ele já foi analisado por uma Kadifa. Então, já tem uma minuta e a gente vai correr depois para cima. Concluir a revisão do POP de análise que a gente começou desde o ano passado e começar a elaborar um procedimento de triagem das mudanças de Kadifa, que são poucas ainda, mas a gente tem que se preparar e já ter um procedimento para isso, que faz parte da implementação e acompanha desde perto os peticionamentos. Bem, continuar analisando o DIFA na OMS, a nossa referência técnica, é onde a gente se atualiza e traz para a equipe também como é que é a análise da autoridade para a Kipranvisa. Foi onde a gente elaborou toda a nossa rotina de análise técnica, foi baseada nos procedimentos da OMS. Também continuar no IPRP, o Nélio trouxe aquele trabalho com o ICMNA, como é que fala? ICMNA. E a Tati que estava lá também, participou da elaboração do paper. Então, continuar. Também no Grupo Internacional de Nitrosaminas. Agora, chegar mais próximo do DQM, a gente está trabalhando em um piloto para acessar a base de dados dele, para conhecer um pouco mais, para tentar ter um melhor aproveitamento das análises que eles já fizeram e conversar com algumas autoridades que já aceitam o CEP de como foi o processo para a gente também fazer uma avaliação dessa demanda. concluir o projeto de atualização de fabricantes de IFE no DataVisa lá para a Sol, para não ter mais dor de cabeça com a gente. E contratar a capacitação de longa duração. Ano passado, a gente levantou com quatro instituições de ensino e, esse ano, a gente está querendo ver se consegue fechar. Então, é isso. Foi um pouco pós-almoço, mas eram muitas atividades. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Isabela, eu estou como gerente da GCF desde o final de 2022, entrei em agosto, dia 1º de agosto, e eu vou apresentar um pouquinho dos nossos desafios de 2022, um pouquinho dos nossos resultados, e eu vou focar mais nos nossos desafios para 2023. Então, em 2022, eu acho que uma das maiores dificuldades que nós tivemos foi a reestruturação da área com a extinção da coordenação de inovação incremental que eu trabalhava à época e a fusão de novo. A COINC nasceu da divisão da GCF e agora a gente voltou e é tira casaco põe casaco e faz caixinha e desmonta a caixinha, mas a gente voltou, então, a uma mesma equipe na GCF em 2022. Isso impacta, obviamente, a gente estava nessa estrutura há um pouco mais de quatro anos e isso impacta, obviamente, em rever todos os processos da área e a área se fundiu, mas o processo de trabalho da COINC veio junto para uma área que já estava agonizando a junção com a COINC deu ainda mais uma chacoalhada na GCF. Então, eu acho que essa foi um dos grandes desafios da GCF em 2022. Juntou-se a isso o maior índice de maternidade da Anvisa em 2022 esteve na GCF. Foram cinco licenças gestantes em 2022 numa equipe de 15 pessoas. E todas elas sobrepostas, tá, gente? Então, em algum momento a área esteve com cinco pessoas fora da área. Isso tem, numa área que tinham dez pessoas que analisavam segurança e eficácia, cinco pessoas fora significa a redução de 50% da produtividade da área por um período de pelo menos seis meses. Isso foi um dos pontos mais críticos que levou ao aumento do passivo da GCF em 2022. Somado a isso, a gente teve um número gigante... Somado, ou talvez resultante disso, é meio que um ciclo que o número de priorizações, a gente vê que os pedidos de priorizações aumentam quanto maior o passivo que a gente tem. Então, o grande número de priorizações que a gente teve em 2022, 59% das petições de novos em 2022 e 49% das petições de pós-registro de segurança e eficácia em 2022 foram priorizadas. E isso impacta, obviamente, no tempo de análise dos processos ordinários, porque, a partir do momento que a gente tem uma priorização de análise, aquela petição passa na frente de todas as outras petições. E o nosso tempo de um processo ordinário hoje está acima de dois anos de fila de um medicamento novo. Então, quando o Rafa trouxe que a gente não está cumprindo o nosso prazo legal, está um pouco além disso. a gente já tem petições que estão com um ano de prazo legal vencido. Obviamente, isso tem vários fatores que interferem nesse ponto. Três dos fatores estão aqui, a reestruturação da área, os afastamentos legais e o grande número de priorizações. Mas, um dos maiores desafios da GSEF de 2023 é a gente retornar ao cumprimento dos prazos legais. E, em termos de acompanhamento de gestão da área, um dos principais problemas que a gente tem hoje é a contaminação da base de dados. O que eu falo em contaminação da base de dados? O nosso principal código de assunto é utilizado pela GSEF desde 2010. Só que ele nem sempre foi o objeto principal de análise da GSEF. Então, até 2017, esse código de assunto era um aditamento sem muita importância dentro da área. Então, tudo que foi protocolado de 2010 a 2017, ele está contando como passivo da GSEF e são petições que não são passivos. Então, a nossa base de dados, para a gente acompanhar em termos de gestão, ela está extremamente contaminada. Então, quando eu abri aqui o gráfico a situação da área já é desesperadora. Quando a gente olha para o gráfico do painel de gestão que o Nelly apresentou, ela é um pouquinho pior do que o nosso resultado. O nosso resultado é um pouquinho menos feio do que o que está no gráfico do painel de gestão. Então, esse é um dos próximos desafios também. E isso é diretamente... Por que eu trago essa discussão aqui? Porque isso é diretamente dependente de vocês. A base de dados espera o trabalho de vocês, atualização de status, alteração de status, manter o status correspondente ao que é o status real. E só vocês podem fazer isso. Posso só fazer um comentário? Fique à vontade, Chef. Só para pegar esse gancho, a gente fez esse levantamento das petições que estão em aberto. Aquilo era o que estava em fila, que a gente mostrou 5 mil e pouco, mas a gente tem mais de 65 mil petições na data avisa que estão em status em aberto. Então, é só para vocês entenderem quando a gente fala de inteligência artificial, de usar ferramentas para tratar dados, a gente não tem um dado estruturado. Então, a gente tem um problema que a gente precisa resolver e esse é um dos do começo, é saber realmente o que a gente tem de passivo. E, apesar de todos esses problemas, a gente ainda entregou, eu considero que bons números para 2022. Foram 15 registros de medicamentos novos concluídos e aí, quando a gente fala de novos, eu estou falando só de novas moléculas. Então, a gente ofertou 15 tratamentos, a maioria deles para doenças raras. Então, são pacientes que não têm acesso ao tratamento no país. Então, eu acho que esse é o grande nicho da GSEF, é o registro de medicamentos novos, é a razão de existir da agência, na minha opinião, que é, de fato, conceder acesso. Nós demos manifestações, concluímos a análise de 37 inovadores, aqui eu já tenho as minhas dúvidas da relevância, mas, enfim. Mas também são acessos. Então, os inovadores são melhorias frente a produtos que já estejam registrados. Foram 52 petições de pós-registro de segurança eficácia, 57 petições de alteração de texto de bula e 97 petições de qualificação de impurezas. Os nossos números são ridículos, perto dos números da GSEF, que é média, não é, gente? Isso aqui é produtividade de semana da GQMED, mas... É, mas a gente tem um... Exatamente. E, em termos regulatórios, o nosso grande feito foi a publicação da RDC 753 e da Instrução Normativa 184, que foram a revisão dos requerimentos de segurança eficácia para registro de medicamentos sintéticos. E aqui eu trago os números que a gente estava falando do painel de gestão da GGMED. Gente, eu sou míope, tá? Então, se vocês verem ali a colônia de novos, documentação para segurança eficácia, se eu não me engano, é o número 283, 293, alguma coisa assim. Esse número não reflete, esse seria o código de assunto de registro de medicamentos novos. hoje nós temos 38 petições em análise, na fila, com competição pendente. Então, esse número não reflete, isso porque é a sujeira da nossa base de dados. E aí não estão nem todos os aditamentos de segurança eficácia. No último levantamento que a gente fez, a gente tem 800 petições desse código de assunto com status em aberto, que a gente precisa dar tratamento. Não necessariamente são petições que estão pendentes de análise, a maioria delas são petições que são status que estão lá em aberto. Ou seja, estão contaminando os nossos números. E, quando a gente fala de análise, quando vem os órgãos internacionais, as entidades internacionais e fazem análise dos nossos números, tudo isso aí contamina os nossos números. Então, quando a gente recebe críticas de que o tempo de análise da Anvisa é muito grande, muito é reflexo da sujeira da nossa base de dados. E aí, eu faço mais uma vez um apelo por manter o status das petições atualizadas. Mas, nem tudo está perdido. A gente vê que, do terceiro trimestre, do terceiro quadrimestre de... do terceiro trimestre, desculpa, de 2022, a gente começou a ter uma queda do nosso passivo. Então, a nossa perspectiva é que a gente melhore para 2023. Então, no terceiro e no quarto trimestre de 2022, a gente começou a ter entregas maiores do que as entradas. Então, o futuro é próspero. Espero eu. Aqui, nas petições de pós-registro, a mesma coisa. aqui, a gente já não tem uma contaminação da base de dados. Então, os números, eles já são bem mais realísticos do que da fila de registro. E a gente vê também uma tendência melhor para 2023 e a gente entregando mais saídas que entradas nos últimos trimestres do ano passado. Em termos de recurso, também, são... o Rafa fez uma análise mais robusta das petições de recurso. Mas, lembrando que essas petições de recurso, elas são muito relacionadas, algumas também são muito relacionadas com registro. A gente tem recurso aqui de registro e de pós-registro. Mas, vale ressaltar a redução da reversão do recurso. Isso reflete muito a melhoria da nossa qualidade de análise e a fundamentação bem embasada dos nossos indiferimentos. Em termos de atendimento, a GCF atendeu 64 audiências em 2022, foram 910 atendimentos SAT e 44 atendimentos em ouvidoria. Em termos de desafios para 2023, como eu já falei, é trabalhar na limpeza da base de dados para que, de fato, o DataVisa comece a refletir o nosso trabalho. A construção do sistema da qualidade da GCF, a gente, desde o final do ano passado, a gente está com uma pessoa dedicada exclusivamente para isso e que é a Adriana, que veio em equipe de trabalho remoto em, como fala, em permuta com a Lívia e a Débora e a Caroline, elas trabalham também auxiliando no sistema de gestão da qualidade. Outro grande desafio é a implementação de fato da RDC 753. Para quem não sabe, a RDC 753, com a revisão dos requerimentos de qualidade, ela mudou completamente o raciocínio dos requerimentos... Ele fala de quê? De qualidade? Desculpa aí, pessoal. Não, é porque eu estava pensando em sistema de gestão da qualidade, desculpa, gente. A 753, ela vem reformulando completamente os requerimentos técnicos de segurança e eficácia para registros de sintéticos e ela muda completamente o mindset que a gente trabalhava na análise de segurança e eficácia. Então, vai ser um grande desafio a implementação efetiva da norma. E, com isso, a gente vai ter, de fato, a revisão de todos os nossos procedimentos de análise dentro da área. Um dos grandes projetos que a gente tem para 2023, que é um projeto desde que foi criada a análise de qualificação de impurezas, é a publicação de uma lista de impurezas qualificadas. A gente vem trabalhando nisso desde o final do ano passado e a gente espera que isso saia ainda no primeiro trimestre de 2022, pelo menos parte deste trabalho. Isso tem uma expectativa de ter um impacto de pelo menos 30% na fila de qualificação de impurezas a partir do momento que eu publique uma lista que aquelas impurezas já estão qualificadas. Então, eu diminuo a necessidade de análise da GSEF. E com a alteração da RDC 753, a gente necessariamente vai ter que revisar os critérios de segurança eficácia dos pós-registros de segurança eficácia na RDC 73 de 2016. Além disso, a gente ainda tem que revisar o guia de associações que também é reflexo da publicação da RDC 753. Eu resolvi trazer só os principais desafios da área. Eu acho que os meninos trouxeram aqui, o Renan e o Rafael trouxeram aqui desafios que são para todas as áreas. Capacitação das pessoas, o nosso passivo. A gente tem inúmeros outros desafios que são comuns a todas as áreas. A despeito de todos esses dados que a gente apresentou, como sempre, eu queria agradecer. Agradecer as pessoas, porque esses números são só números. Por trás dos números, a gente tem pessoas. E, como sempre, eu choro. É a primeira reunião que você participa, Nélio, mas essa é a praxe. Eu já tinha avisado. agradecer a equipe que me recebeu, agradecer ao empenho de todos vocês. O desafio da Jacef não é pequeno, o desafio da Anvisa não é pequeno, o reconhecimento é pouco. É pouco. mas é isso. A Anvisa é feita de pessoas, a Anvisa não é feita de números. Então, força para todo mundo para 2023. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Bom, pessoal, quem que é o próximo? GEMESP. Eu vou só pedir para a gente tentar acelerar um pouco, porque a gente está um pouco atrasado com o horário. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Eu sou o João Paulo, para quem não me conhece. A GEMESP é uma área que tem como atribuição trabalhar o processo completo, então avaliamos registro, pós-registro, a parte da qualidade, de segurança e eficácia e também trabalhamos os regulamentos aplicados aos produtos, aos medicamentos específicos, aos fitoterápicos, aos produtos que são notificados estamos trabalhando com gases medicinais, os medicamentos dinamizados, produtos de cannabis também, então, assim, os desafios são enormes e números e filas nunca foi o nosso principal desafio, apesar de que, historicamente, a gente pode acompanhar que a gente já teve problemas em relação à fila, mas esses problemas estiveram muito mais relacionados a mudanças na estrutura da área, porque a área era uma gerência como é hoje, foi dividida em duas coordenações e, depois, em uma outra reestruturação, essa divisão se manteve, mas com outra conformação, depois se juntou de novo em 2016, então, nesses momentos de junção e separação, a gente teve bastante dificuldade com fila, estou relatando isso aqui para vocês, porque eu participei de todas elas desde 2007. Acho que, junto com a Sol e o Eduardo, somos os mais antigos aqui de casa que estamos na equipe de gestão hoje. Então, de fato, esses números nunca foram exatamente tão preocupantes e significativos para a gente, mas isso tem ganhado um cenário, a gente tem olhado para isso de uma outra forma, porque, de fato, agora a coisa tem mudado, a gente tem ganhado mais trabalho, ao mesmo tempo em que a gente trabalha na racionalização e na simplificação dos nossos processos de trabalho, das nossas regulamentações, como a gente já fez para a notificação dos medicamentos dinamizados, por exemplo, os medicamentos de baixo risco, mas a gente vem perdendo, assim como todas as áreas, pessoas, que não são repostas, então, a gente racionaliza e simplifica, mas a gente não consegue ver o resultado disso na prática, porque a gente perde pessoas e a gente ganha mais trabalho. Então, ganhamos produto de cannabis, estamos ganhando agora gases medicinais também, que não são regulamentados pela Anvisa, e aí, essa questão de fila começa a se tornar preocupante para a gente. Ano passado, a gente concluiu, vocês podem ver aí pelo gráfico, cerca de 800 petições, incluindo registro, pós-registro de todas as categorias de produtos. Aqui, eu gostaria só de chamar a atenção e parabenizar a equipe, porque, de fato, são resultados que são dos colegas. A GMSP é uma equipe super pequena, somos dez especialistas, contando comigo, com a Raquel, que é a gerente substituta, dois técnicos em regulação, uma estagiária e uma secretária. Então, todo esse trabalho aqui é feito por um grupo de 14 pessoas. Hoje, a gente teve um grupo um pouco maior já no passado, mas, assim, queria mostrar aqui um pouquinho o gráfico em relação à reversão de recurso, que o nosso praticamente tem tendido a zero essa reversão em relação aos recursos que entram. A gente tem um passivo de recurso da GMSP lá na GGREC, que não foi ainda finalizado, mas os recursos que são recursos referentes a petições recentes são recursos que não têm voltado. Então, a gente tem melhorado muito a questão da nossa instrução em relação ao processo e da nossa decisão técnica, da nossa decisão final. Próximo, por favor, Nelly. Ah, a Rosa, que está controlando. Eu trouxe um gráfico referente ao passivo de registro e esse gráfico está diferente do restante dos gráficos, porque, de fato, a GMSP tinha uma forma de trabalhar diferente das outras áreas, diferente, sobretudo, da GQMED, que faz o cadastro da petição de registro quando chega. Então, hoje, sem esse cadastro que não era feito pela GMSP, porque os números, de fato, não eram números que justificassem que a gente trabalhasse com esse cadastro prévio. Então, a gente tinha praticamente um retrabalho de pegar essa petição para fazer um cadastro e, depois, de alguns meses, já pegá-la novamente para analisar. Então, a gente, de fato, a petição constava da fila, a gente não sabia exatamente que produto era. A gente não tinha o cadastro ali daquela petição, mas, como a gente tinha uma sistemática de distribuição que era relativamente rápida, a gente conseguia trabalhar nesse formato. Hoje, a gente já deu início ao processo, estamos cadastrando, sim, essas petições, mas queria mostrar para vocês que, em relação ao registro, o nosso passivo é, sobretudo, o que consta hoje da fila. E, se vocês derem uma olhada ali, vocês vão ver que o nosso maior número, o número mais expressivo hoje de pedidos em fila é de produtos de cannabis. Tem 43. no ano passado foram diversos pedidos que foram analisados por nós, alguns desistidos pelas empresas depois de uma primeira exigência, mas foram 16 deferimentos em relação a esses produtos. O quantitativo em termos de número de petições de registro das outras categorias de produtos, tirando medicamento específico também relativamente significativo, o do restante não é. A gente tem trabalhado uma sistemática tanto para fitoterápicos quanto para dinamizados, produtos de menor risco são notificados e são passíveis hoje de notificação. Então, essa é uma estratégia de racionalização e de simplificação em relação a esses produtos que se traduzem em resultados em termos de filas para essas categorias específicas, mas não em termos gerais para a área. Aqui, em relação ao passivo de pós-registro, aqui a gente já tem a nossa preocupação de fato começa a aumentar, a gente começa a ver ali que, sobretudo no segundo semestre do ano passado, a gente teve um aumento, um aumento não, um descompasso em relação à entrada ter sido maior do que de fato a saída, então a gente não tem conseguido atender a essas demandas. A GMSP que já vinha praticamente desde 2019 quando foram feitas as publicações de aprovações condicionais quando a norma foi aprovada, a gente não tinha mais feito aprovações condicionais, voltamos a fazer aprovações condicionais no final do ano passado, exatamente porque a gente não tem conseguido mais atender aos prazos legais por conta do pós-registro, sobretudo por conta das demandas relativas a produtos de cannabis que vêm aumentando significativamente. No ano de 2022, nós atendemos 60 reuniões em parlatório, foram 39 protocolos de ouvidorias tratados também pela área e 1.807 SATs respondidos. Então, o quantitativo de demandas que a gente recebe em relação a SATs também é bastante expressivo, acho que só perde para os da GQMED dentro aqui da estrutura da GGMED e não são SATs que são simples. Então, assim, muitos SATs se referem ao nosso processo de trabalho, às normas que a gente publica e discute, enfim, mas muitos SATs que estão relacionados à falta de conhecimento ou até a falta de instrução de muita gente que vê ali um canal para, de repente, buscar uma resposta da Anvisa e aí a pessoa vem porque ela tem a cura através de uma erva para uma determinada doença, ela quer saber como que ela pode colocar esse produto no mercado. Então, a gente tem que explicar isso para a pessoa. Então, não é uma tarefa que é simples, não vem sempre assim, obviamente, porque se viesse sempre assim a gente já teria também uma resposta padrão para enviar, mas, assim, a gente recebe uma demanda de questionamentos que, digamos, não é exatamente qualificado como a gente imaginava ou como muitas das áreas de vocês de repente recebem, como a gente recebe também alguns, mas são muitos questionamentos que ainda são questionamentos bem, digamos, básicos, que é falta de conhecimento, que a gente lida com o público de forma mais geral. Então, até a linguagem tem que ser adaptada para a gente conseguir falar e reportar esses pontos e essas situações para as pessoas. O nosso principal trabalho e desafio sempre foi a gente conseguir balancear essa diversidade de assuntos com uma equipe extremamente reduzida. Obviamente, ninguém domina todos esses assuntos tecnicamente. E trabalhar a regulamentação desses assuntos enquanto analisa petição, enquanto responde SAT, enquanto atende a diversas outras demandas. Acho que, por conta também da diversidade de assuntos, hoje a GMSP tem três representantes em comitês técnicos temáticos da farmacopéia brasileira. Já chegamos a ter cinco. Então, metade dos nossos especialistas participavam das reuniões da farmacopéia brasileira. Hoje é um terço. E essas discussões são discussões que são necessárias. Obviamente, as ações da farmacopéia estão completamente alinhadas às ações que a GMSP tem hoje dentro da racionalização e da simplificação para as regulamentações e para os produtos. Temos aí quatro grandes desafios dentro da agenda regulatória que é finalizar a normativa de gases medicinais que está concluída. A gente está só aguardando o sistema da GGTIN para que a gente possa levar essa norma para a DICOL para avaliação e aprovação. Já pedi para ele, já conversei com ele. A gente tem um outro desafio grande agora que é trabalhar a questão da revisão do marco regulatório para medicamentos específicos. A norma de registro não é revisada desde 2011, é de pós-registro desde 2009. Então, a gente tem muito a trazer de conhecimento e de atualização para essas normas, mesmo sendo medicamentos específicos uma categoria bastante desafiadora para nós, porque vai desde solução parenteral, nutrição parenteral, produtos para diálise, hemodiálise, vitaminas, minerais, opoterápicos, que são produtos oriundos de tecidos, glândulas de animais e as associações desses produtos, todos aí, desde que não envolvam um produto de origem sintética exatamente, entram tudo dentro da categoria de medicamento específico e estabelecer um regramento para essa categoria é extremamente complexo. A gente tem várias normas auxiliares que estão relativas a cada uma dessas categorias de produtos que complementam a norma principal de registro desse produto e essas normas precisam ser revistas. Já demos início, estamos finalizando o relatório de análise de impacto regulatório para revisão da norma de fitoterápicos e estamos também construindo, já espero que do meio para o final, a avaliação de impacto regulatório também para revisão da norma de produtos de cannabis que foi publicada em dezembro de 2019. Essa norma é uma norma que estabelece a possibilidade de que a agência avalie a qualidade dos produtos oriundos, sobretudo produtos à base de canabidiol, que, enfim, podem ser prescritos e acessados aqui no mercado nacional e que tem a validação em termos da qualidade desse produto por parte da Anvisa, enquanto as pesquisas que possam, de fato, confirmar ou trazer uma prova robusta acerca, sobretudo, da eficácia desse produto ainda precisam, de fato, trazer essa resposta para a gente. Então, a norma estabeleceu um prazo de cinco anos para que esses produtos fossem, então, regularizados como medicamentos e é algo que a gente está enfrentando agora nessa discussão porque, quando a norma foi publicada, a gente já sabia que cinco anos era bastante desafiador para essa conclusão e para que esses produtos fizessem essa adequação, mudassem de uma categoria de produto para uma categoria de medicamento, de fato. e a gente não contava com a pandemia, que começou meses depois da norma publicada e, obviamente, trouxe um impacto bastante significativo para todo o setor, para a gente também, e que, de certa forma, dificultou muito a condução, a conclusão dos estudos que estavam sendo feitos, a iniciação de outros estudos. Então, isso tudo foi comprometido nesse momento, então, os produtos de cannabis são essa categoria que foi estabelecida em 2019 para esses produtos que, apesar de a gente ter um indício ou alguma evidência em termos de eficácia desse produto, eles ainda carecem, de fato, de uma prova, de uma comprovação, de uma evidência de eficácia robusta que permita o enquadramento e o registro desse produto enquanto medicamento. A gente só tem, hoje, um medicamento registrado à base de cannabis que foi registrado em 2017, que é a base de cannabidiol com THC, uma associação dos dois fitofármacos. Ele é para o tratamento sintomático da espacidade associada à esclerose múltipla e tivemos agora no dia 31 de dezembro, presente de ano novo, um protocolo do segundo pedido de registro de medicamento à base de cannabis que é um protocolo de desenvolvimento clínico nacional da equipe da USP de Ribeirão Preto e que, como vocês imaginam, vai ser bastante desafiador para a gente a avaliação desse processo de registro. Aí, é um cannabidiol para a indicação para o tratamento da epilepsia de forma mais geral, não a epilepsia refratária, como a gente tem visto, inclusive no produto que já foi aprovado pela EMA e pela FDA. Basicamente, o que a gente tem conhecimento hoje existem esses dois produtos, dois produtos que são registrados mundialmente como medicamentos à base de cannabis. Um é o Mevatil, que lá fora chama Setevex, que a gente registrou em 2017. O outro é o Pidiolex, que foi registrado em 2020, se não me engano. E não houve pedido de registro desse produto aqui no Brasil, mas houve um desenvolvimento nacional pela Pratidona Duz, inclusive, do desenvolvimento clínico do produto aqui no país, de um produto também à base de cannabidiol. Não exatamente, para as mesmas indicações do produto que foi aprovado no exterior. E a gente tem, hoje, 25 produtos de cannabis aprovados que não têm avaliação das informações completas acerca da eficácia desse produto. A Anvisa não aprova uma indicação para esse produto. Essa norma serve para que, de fato, os pacientes que não têm outra alternativa terapêutica, os médicos, tenham a possibilidade de fazer uma prescrição de um produto que a gente, pelo menos, saiba se, de fato, tem cannabidiol ou THC dentro daquele produto. Porque os produtos que vêm de importação individual de fora do Brasil, a gente não tem essas informações. A maioria dos produtos vem dos Estados Unidos, lá são enquadrados como suplementos alimentares e essas informações, de fato, não fazem parte da análise de rotina ou daquilo que eles têm, devem apresentar, enfim, ou precisam conduzir quando a liberação de lotes desses produtos. Prometo que está terminando aí. Como eu comentei com vocês, basicamente, então, os nossos desafios é tratar mesmo sob a perspectiva do aprimoramento, a diversidade de assuntos sobre a competência da GEMESP. A gente tem também a necessidade, obviamente, de participar de todas as discussões que são feitas no âmbito da GEMED, de normas que são transversais, então, que vão se aplicar a diversas áreas da GEMED, estabilidade, validação, bula, rotulagem, não é, Rose? E temos também a necessidade, obviamente, de promover a revisão dos nossos marcos regulatórios e manter os nossos tempos de análise atendendo aos prazos legais. Então, os desafios não são muito diferentes dos desafios das demais áreas e, como a Isa colocou, aqui são números, aqui são alguns relatos de desafios, algumas superações, enfim, mas isso tudo é construído por todos nós, por todos vocês. A gente, com certeza, é a área que é a área mais demandada da Anvisa, a área que mais apanha na Anvisa e, com certeza, isso é algo que eu sempre coloquei também, a gente nunca teve o reconhecimento necessário e merecido. Acho que a gente nem nunca vai ter. Mas, a gente segue firme dentro do nosso propósito, que é trabalhar para minimizar risco relacionado ao uso de medicamentos e a GG Média é uma área que eu também sou apaixonado, tenho diversas críticas em relação a diversos pontos, a gente tem conversado muito, a tentativa de aprimorar diversos pontos. Acho que a possibilidade de a gente contar agora com uma coordenação de sistema de gerenciamento da qualidade vai ser importante para que a gente cresça, então, é importante a gente entender como a gente pode crescer dentro desse aspecto de se candidatar uma autoridade da OMS, mas isso tem que deixar um legado para a gente, então, a gente precisa, de fato, ter a maturidade, estar dentro desses padrões de maturidade, ter aquela qualidade, a gente tem que conseguir trazer e implementar esses pontos para que isso, de fato, seja uma realidade dentro da nossa rotina de trabalho. quero agradecer aos colegas todos da GEMESP pelo empenho e pela dedicação de sempre e de todos os dias. Sem vocês, nada desses resultados aqui seriam possíveis e contamos, obviamente, enquanto população brasileira e eu, minha família, a família de todos vocês com o trabalho da GGMED, que é fantástico e parabéns a todas as áreas da GGMED pela condução dos trabalhos, sobretudo agora nesses tempos que foram ainda mais desafiadores. é bastante questionável se a área que mais há. é o próximo. Deixa eu acionar aqui o cronômetro para ultrapassar. Boa tarde para todo mundo que não me conhece. Meu nome é Rosilane, muita gente me chama de Rose. Estou na Sebreze desde agosto de 2021. Vou falar bem rapidamente. primeiro já vou chamar a Sol para conversar lá fora porque eu discordo dela que a equipe de estagiários, a melhor equipe é a da Sebreze. Além da equipe de servidores, também isso é sensacional. A Sebreze teve um ano atípico comparado com outras áreas da GGMED. O ano de 2022 foi bastante simbólico para a Sebreze. A gente chegou ao final do ano com um resultado fantástico de passivo zerado. Foram algumas mudanças que foram feitas. A Sebreze hoje é responsável pela avaliação de bula, rotulagem, nome comercial de todas as categorias regulatórias de medicamento, incluindo os produtos biológicos que estão na GGB hoje. Então, a gente é uma área transversal. A gente cuida de um pedacinho dos processos de registro, de uma petição dentro dos processos de registro. E, além disso, a gente é responsável também pela análise de registro de medicamento clone. Então, em 2022, a gente fez algumas alterações internas, algumas modificações, algumas medidas. E, desde o início do ano, de 2022, a gente chegou em agosto, mais ou menos, com esse resultado do passivo zerado. A gente estava com uma fila de clones de 189 processos, com uma média de 11 meses de fila na época. Atualmente, a gente está com um processo na fila, eu olhei ontem, que entrou ontem, e essas petições secundárias dentro dos processos de registro, os dados de bula, rotulagem e nome comercial, a gente tinha 819 petições e, hoje, a gente tem 47, se não me falha a memória. Ontem, eu descobri, distribuí petições que entraram na última semana de dezembro. Então, quando comparada com outras áreas da GG Média, a gente está numa situação bastante confortável em relação a passivo, em relação a pressão que sempre existe para acelerar, para acelerar. a gente hoje está numa situação bastante confortável. Em 2022, a SEBREES também concluiu um trabalho que já foi iniciado há muito tempo por outras gestões, inclusive, que foi a revisão da RDC 71 de rotulagem de medicamentos, a RDC 137 de frases de alerta. Essas duas normas passaram por revisão, estavam desde 2019 em revisão, passaram por consulta pública em 2020, tiveram um processo relativamente estagnado em função da pandemia e a gente conseguiu publicá-las dia 14 de dezembro, foi um alívio muito grande finalmente ter conseguido colocar. Elas entram em vigor em 2023, em 3 de julho de 2023. Além disso, a gente fez também em 2022 uma alteração pontual da RDC de bulas, uma questão bastante pontual que não conta. então as entregas em 2022 foram bastante significativas. Isso, obviamente, foi conquistado graças ao empenho da equipe, a gente conseguiu enganjar o pessoal nos projetos da área e hoje a gente consegue inclusive fazer projeto de auditoria de notificações, essas petições que entram por notificação e são implementadas automaticamente sem ninguém analisar por questões de risco e hoje a gente consegue fazer esse trabalho de auditoria, puxar aleatoriamente algumas dessas petições de notificação de alteração de rotulagem. É um trabalho que a gente está conciliando com a medida que as petições são distribuídas. No final de 2022, o Nélio me procurou para, considerando a situação da Sebrez, avaliar a possibilidade de ceder servidores em força-tarefa para um projeto específico da GQMED. A gente conseguiu liberar dois servidores desde setembro. Tem dois servidores da Sebrez que estão cedidos para a GQMED para um projeto específico da GQMED. E a gente tem conseguido manter a rotina da área com a força de trabalho que a gente tem. Para 2023, a gente tem, basicamente, como desafio as questões de agenda regulatória. Você quer que eu aborde algum ponto específico? As bulas? Pois é. Então, para 2023, o principal desafio é a agenda regulatória, que, sem dúvida nenhuma, é o tema de bula digital, que teve uma lei publicada em maio do ano passado, a Lei 14.338, que instituiu a bula digital para medicamentos e determinou que a Anvisa regulamentaria quais os medicamentos poderiam contar só com um tipo de bula, ou seja, que poderiam ter a bula impressa totalmente abolida. E essa é a discussão que a gente está conduzindo agora. Está sendo conduzida brilhantemente pela Thalita, que é a coordenadora substituta, que veio compor a equipe da Sebreza. Então, a gente tem feito discussões internas com as áreas da Anvisa, que tem alguma interface com o tema de bula, com agentes do setor regulado também. A gente teve uma oficina de identificação de problemas em janeiro. e a ideia é abranger outros segmentos da sociedade, departamentos de defesa do consumidor, SUS, os usuários dos medicamentos de uso institucional, setores hospitalares, para a gente verificar, tentar mapear a realidade do Brasil, se o Brasil está pronto realmente para abolir a bula impressa em alguma categoria de produtos. Isso vai resultar na revisão completa da RDC 47. Além da bula digital, ela está sendo revisada por uma série de outros aspectos, simplicidade da linguagem, formatos reduzidos e outros aspectos. A norma de nomes comerciais também está na agenda regulatória, a gente vai tentar tocar em 2023, e são os principais desafios da área. Além disso, a revisão dos POPs, que a gente já vinha iniciando, e aí, com a criação do SGQ, a gente vai ter que fazer toda a adaptação do que a gente já vinha fazendo para a realidade desse formato do SGQ, para que os POPs, quando implementados, já saiam no novo modelo e a Sebreze seja aprovada com louvor quando passar pela auditoria. Bom, era isso. Eu queria agradecer imensamente à equipe da Sebreze, à equipe de servidores, à equipe de estagiários. Um agradecimento especial à minha secretária, Tayla, que é meu braço direito e esquerdo hoje na Sebreze. Ela me ajuda demais na organização geral da área, e muito do que foi feito também é fruto da dedicação dela no trabalho lá com a equipe. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigado, Rose. É isso que eu ia te falar dos plantadores de árvore também, que já entrou na discussão. Mas, uma notícia, o POCA, a gente vai conseguir colocar ele em português. Então, é possível, a gente já avaliou, então, está na nossa vista. Então, no futuro, vocês vão ter mais uma ferramenta. Vou passar aqui para o Eduardo, para os dados da CETER. Pessoal, muito boa tarde. Eu sou o Eduardo, coordenador da CETER, para quem não me conhece. Assim, meu pedido para ser breve aqui, eu vou tentar só fazer um resumo aqui das informações mais importantes. Bom, a gente, como a gente está na gerência geral de medicamentos, é muito importante falar de passivo, já que todas as áreas têm déficit de pessoas e demandas que nem sempre podem ser finalizadas por falta de pessoal. A gente, o pessoal do gabinete, especialmente o do Leonardo, desenvolveu recentemente o BI, que é uma ferramenta poderosa para a gente ver onde que a gente se insere à questão de dados e de entrada e de saída. A gente ainda está, eu considero essa ferramenta ainda em processo de construção, já que os dados do status, do data visa que a gente usa para monitorar o nosso desempenho ainda não estão totalmente casados, mas, de certa forma, é uma ferramenta que, quando ficar completa, vai ser muito útil para todos nós. Então, a gente vê que, basicamente, no gráfico, parte verde ali, que a gente teria em fila 127 petições, mas, considerando que a CETER, ela abarca as atividades que envolvem avaliação do aditamento de estudo de bio, que, basicamente, tem ali dentro estudo de bioequivalência e estudo de bisneção. Além disso, nós temos as petições de centro de habilitação de centro de equivalência farmacêutica e certificação de centro de bioequivalência, mais as petições que envolvem medicamento de referência. Então, esses três braços são ao nosso ramo de trabalho. E, só nas petições de certificação, pelos nossos dados, voltando, a gente contou ali o último gráfico, a última ponta desse gráfico aqui, que é a avaliação interna dos nossos, só contando o número de aditamentos de estudo de biopendente de análise, a gente teria 143 petições. Então, o número de 127 ainda não está totalmente casado com essa informação que a gente tem, que é do monitoramento interno. Então, basicamente, eu vou focar nesse gráfico aí, que é um gráfico meio cru, ele é meio feinho, mas é o que a gente usa atualmente para fazer o nosso monitoramento do passivo. Então, a gente percebe que é bem nítido que a gente teve uma queda do número do nosso passivo, a partir, por exemplo, de 2018, 2019, depois veio a pandemia, que, diferentemente de outras áreas, teve um impacto positivo no nosso passivo. A gente ficou muito tempo sem conseguir dedicar horas para fazer inspeção de centros de equivalência farmacêutica e centros de bioequivalência. Consequentemente, naturalmente, a força de trabalho foi migrada para a avaliação dos aditamentos de estudo de biopendente. São as petições que, teoricamente, para a gente ocupam a maior cerca de 80 a 90% das horas técnicas que a gente tem na CETER. Então, é só um diferencial de pandemia sobre o impacto de algumas outras áreas para a gente ter um impacto positivo no nosso passivo. Além disso, o centro de bio, por exemplo, de equivalência, eles ficaram sem poder funcionar um tempo. Então, os projetos das empresas atrasaram e, consequentemente, os estudos foram protocolados para a gente em um tempo posterior. Então, mais um impacto positivo da pandemia para o nosso passivo. Com relação ao desempenho da CETER, a gente teve 26 reuniões em parlatório que foram convocadas somente com a CETER. A gente participou de várias outras equipes, por exemplo, com o pessoal da GQMed e GPBio, que hoje faz parte da GGBio. a gente teve 1.649 SACs respondidos. Esse número para a gente é um número consideravelmente elevado. A gente teve revisão de duas normas importantes, que são marcos de duas atividades muito importantes para a gente. Esse número de SACs também reflete a revisão de normas e já chegam muitos questionamentos em relação a esse assunto. Essas normas são duas normas muito importantes. A primeira revisão que a gente teve foi o item 8.20 que vocês veem que é a revisão da ERM 1170 de 2006, que é o Guia de Bioexvalência da Anvisa. E, mais ou menos na metade do ano passado, em julho, a gente publicou a RDC 742 de 2022. Foi a conclusão de um trabalho que começou em 2019 e a gente conseguiu de certa forma modernizar essa normativa que vai ser de certa forma modernizado novamente quando o ICH M13 concluir as suas atividades. Então, essa norma já nasce predestinada a ser alterada novamente. Mas, claro, que nessa etapa que vai vir as alterações da norma serão somente pontuais, já que a maioria a gente já deixou o texto da 742 considerando o estado da arte no momento da publicação da norma. E a gente teve também uma outra publicação de bastante impacto para as empresas que foi a RDC 749 que é o Guia de Bizenção da Anvisa. O destaque desse Guia do Guia de Bizenção é um tipo de Bizenção que é a Bizenção baseada no sistema de classificação biofarmacêutico. Basicamente, em termos gerais, é você poder substituir a execução do estudo de bioequivalência que é o estudo em vivo com seres humanos por dados in vitro. São todas as moléculas que são substituídas onde o estudo de bio pode ser substituído? Não, não são. A gente está abrindo uma porta para a gente poder ter um número menor de realização de estudos de bioequivalência e, consequentemente, contribuindo do ponto de vista ético e do ponto de vista também financeiro, já que é sabido que parte do impacto financeiro para a construção de dados de segurança e eficácia e qualidade para se registrar um medicamento do estudo de bio é uma parte bastante considerável. Então, a norma já traz a incorporação do M9 do ICH, então, foi também uma etapa final da internalização de um guia que foi publicado pelo ICH. E, consequentemente, a gente espera que, da questão do nosso passivo, a gente vai ter uma migração gradual do nosso passivo dentro do aditamento de estudo de bioequivalência para estudos de bioisenção. A norma foi publicada em outubro de 2022. Para surpresa minha, a gente não teve nenhum estudo de bioequivalência e nenhum estudo de bioisenção para moléculas que não são aquelas que a gente já aceitava estudos de bioisenção antes da publicação dessa norma. Nenhum estudo foi publicado. Eu espero, eu acho que a gente está prestes a receber alguns. também, esse gap sem receber estudos vai ajudar a gente a concluir o Pergunta e Resposta sobre a norma que a gente precisa de publicar para dar algumas informações práticas para as empresas já entrarem com um protocolo mais redondo para a gente. E, do ponto de vista da agenda regulatória, eu destaquei ali a revisão da RTC 35 de 2012 e eu coloquei um asterisco para levantar uma informação sobre a urgência em que o tema nos foi demandado. A gente está no momento de levantar a informação junto ao setor sobre as principais alterações da norma. A alteração dessa norma tem um embrólio que envolve um embrólio legal. A gente tem um conceito de medicamento de referência na lei de genéricos que determina que o medicamento de referência é aquele que tem comprovação de segurança e eficácia e é comercializado no país. Só que do ponto de vista prático existem alguns casos que envolvem por exemplo os similares únicos de mercado ou os similares sem referência são produtos que estão no mercado mas a gente não tem um dado de segurança eficaz. Teoricamente a gente não consegue eleger os como medicamentos de referência. E tem também o caso das empresas em que submetem um processo de registro às vezes o produto pede priorização para a doença rara passa reto em todas as filas a gente faz o fast track registra o produto mas o produto nunca é comercializado a gente também não consegue de certa forma cumprir os requisitos legais para a prevenção desse produto na lista de medicamento de referência. Então esses são dois dos desafios que estão envolvidos na revisão da RDC 35 de 2012. a gente considerando outros desafios que envolvem a revisão da agenda revisão de normas que não necessariamente estão na agenda regulatória que é a internalização do grupo M10 sobre a validação de métodos bianalíticos que envolve também a GGBIO e a implementação do guia ICHM12 que ele está na fase de compilação de consultor público é muito provável no segundo semestre desse ano ele vai ser publicado e consequentemente a gente já vai entrar na fase de internalização. Alguns desafios para esse ano a gente tem um projeto de capacitação da equipe técnica sobre o assunto de modelagem e sistemulação a gente sabe que essa é uma ferramenta poderosa no qual existe inúmeras e inúmeras variáveis que podem ser podem fazer parte de um estudo é até difícil montar um roteiro de avaliação mas a gente está se esforçando avaliando alguns casos específicos com membros da academia no intuito de ganhar conhecimento e conseguir de certa forma avançar com as nossas próprias pernas sem a ajuda de um ad hoc se dizendo na avaliação desses desses estudos a gente tem dificuldade também por deficiência de corpo técnico de realizar as inspeções do centro de equivalência farmacêutica e centro de equivalência a gente vai ter que gastar um tempo maior em capacitação específica que envolve a RDC 742 e a RDC 749 já que foram descritas novos dados para serem submetidos para a avaliação nossa nem toda equipe técnica está qualificada nesses assuntos a gente também pretende avançar com as nossas ferramentas de análise otimizada para os estudos de bisensão já que a classificação biofarmacêutica ela diz respeito basicamente a molécula não ao produto que vai ser comercializado então teoricamente você pode usar os dados de uma petição sobre classificação biofarmacêutica que foram submetidos a uma petição para uma outra onde o precipativo sem dizendo é o mesmo então a gente já tem esse projeto e pretende colocar pretende implementar esse tipo de avaliação ainda esse ano então basicamente eram essas informações que eu tinha da CETER o tempo impede a gente de descrever de maneira mais aprofundada os assuntos mas eu passo a palavra para o Nélio aqui para a gente continuar na nossa discussão muito obrigado pessoal bom pessoal a gente tinha reservado um tempo apesar de a gente ter extrapolado um pouco para perguntas e respostas mas várias perguntas chegaram pelo chat não sei se tem alguma adicional a gente pode depois fazer um consolidado e mandar mais detalhes para vocês mas um recado aqui algo que a gente precisa refletir é sobre a qualidade dos nossos dados eu acho que ficou bastante claro que a gente tem uma base de dados com qualidade ruim a gente tem algumas áreas que tem dados que são mais confiáveis outras áreas desculpa controlam no Excel tem sua planilha mas enfim a nossa fonte de dados a forma como a gente tem que trabalhar é a informação oficial é a que está na nossa base de dados no data visa tem espaço para melhorar a culpa não é só dos servidores eu entendo que o sistema os sistemas da Anvisa tinham que ser mais inteligentes uma vez que encerrou uma análise não caberia ficar entrando mudando status mas enfim hoje é o que a gente tem como ferramentas de controle a gente não tem um fluxo automatizado de atualização de status apesar de pontualmente isso acontecer mas então o que a gente precisa fazer para que a gente tenha dados confiáveis é de fato manter o status das petições atualizadas e mais que isso a gente pretende evoluir essa é uma tarefa agora colocando o chapéuzinho de jejetim a gente precisa evoluir em disponibilizar dados para gestão então já está nos planos da gente trabalhar por exemplo para ter uma view um cubo de informações sobre produtividade a gente tem uma ferramenta de distribuição no DataVisa então a partir daquelas informações que já estão lá é possível saber quando a petição foi distribuída quando o status da petição foi mudada para um status que a gente considera como finalizado dá inclusive para quantificar as horas se eventualmente isso estiver lá na matriz na metrificação então isso tudo dá para automatizar então a gente já pretende fazer esse trabalho um banco de dados também uma view um cubo de informações sobre sites ouvidor e atende tudo isso que a gente precisa ficar controlando manualmente entrando no sistema e que o gestor no nível mais alto não tem visibilidade ele não tem uma ferramenta para ajudar a controlar prazos a ideia é que a gente tenha isso disponível e que as próprias áreas possam construir seus painéis como esses que a gente já construiu então esse painel tem sido um aprendizado porque a gente já mapeou uma quantidade de dados que são sujeira que estão na base de dados petições abertas desde 2008 2009 que deveriam estar em outros status então a gente já começou um processo de limpeza a Sebrez foi o piloto então a gente já fez um levantamento o Leonardo Trindade nos ajudou a fazer o mapeamento o pessoal da Rose já está trabalhando a gente tinha um monte de notificações que entravam com status de encaminhado para a área então a gente vai mudar isso para já encerrado enfim colocar o status que deve ser mas isso tem que ser feito de uma forma sistematizada porque assim tudo isso que a gente muda agora o log que vai ficar lá no sistema é como se estivesse encerrado hoje então quando a gente olhar um gráfico histórico por exemplo a gente vai ter uma queda abrupta de petições sendo consideradas analisadas naquele momento então isso é muito ruim para a qualidade da informação que nós temos então é só um um destaque que eu acho que a gente tem que cuidar um pouquinho mais da qualidade das informações que a gente tem disponível na casa e é isso que as áreas vão enxergar eu concordo que muitas das vezes é importante ter sua planilha mas a ideia é que a gente aposente planilhas e que a gente use os dados oficiais e que qualquer pessoa que queira acessar aqueles dados consiga acessar de uma forma consistente então era mais isso é uma pergunta que o Rafael colocou foi uma pergunta da Jussara se esses dados do painel são abertos a gente tem um painel aberto que é o de ciclo de vida de produtos ali está aberto para qualquer um esse painel não essas informações estão publicadas no report server justamente para que a gente tenha controle de acesso então você vai ter que usar o seu usuário e senha e não é um dado público então qualquer dado que for usado dado institucional tem que seguir aquele fluxo de pedir autorização se for usar para o mestrado para qualquer coisa ou até mesmo uma apresentação para o setor regulado tem que pedir autorização antes de usar então é só para ressaltar que não é um dado público bom pessoal eu acho que é isso a gente vai fazer um intervalo alguém quer fazer algum comentário pergunta é que a gente está com o horário pouco estourado bom a gente vai fazer um intervalo para o lanche qualquer dúvida também a gente tem lá o nosso chat lá no canal da GGMED podem mandar por lá para a gente fazer uma discussão coletiva agora a gente tem um lanche e eu peço para vocês que voltem por volta das quatro horas para a gente não atrasar muito para a última atividade e aí é só para os servidores os demais estagiários terceirizados estão liberados obrigado pessoal vamos recomeçar pessoal bom apresentar para vocês o Marcelo o Marcelo ele é da Aplan ele tem a árdua tarefa de discutir um pouquinho com vocês a ideia é que a gente faça uma discussão é claro a gente tem o nosso planejamento na GGMED eu coloquei lá para vocês os links tem o nosso planner então são projetos são atividades que estão sendo feitas pelos gestores e a ideia de convidar o Marcelo o pessoal da Aplan para nos ajudar aqui é ouvir os servidores e trazer aquelas não vou dizer queixas mas aquelas necessidades dos técnicos para que a gente possa incorporar nas nossas atividades no nosso planner vou passar para o Marcelo para ele explicar como vai ser essa dinâmica ainda não sei exatamente mas já agradeço desde já então muito obrigado e a ideia é mesmo que a gente não consiga fechar aqui alguns OKRs alguns projetos que a gente pretenda tratar que a gente consiga evoluir e que uma eventual próxima reunião a gente já tenha isso mapeado obrigado boa tarde sou o Marcelo representado sou da Aplan sou servidor aqui da Anvisa desde eu sou do primeiro concurso de 2005 aí em 2006 eu saí fui para o Ministério da Justiça e voltei em 2018 então fiquei 12 anos fora em 2018 eu voltei para a Aplan atualmente eu trabalho na área da coordenação de processos do Provisibilidade de Processos e trabalho muito mais focado na questão de riscos corporativos eu devo interagir com alguém de vez em quando da GEMED e hoje a gente está aqui também nesse momento fechando esse dia de hoje tentar levantar com vocês alguns temas alguns tópicos que vocês gostariam de trabalhar efetivamente na resolução ou na busca de uma solução para a gente poder melhorar o nosso trabalho para a gente poder render mais no trabalho a gente não como eu sei que tem pessoas no Teams em casa e como tem pessoas que tem aqui a gente vai ter uma dinâmica que vai vai ser diferente daquelas que a gente faz em trabalho de grupo que a gente junta mesa e tem post-it ou faz no Miro ou faz na parede a gente vai fazer hoje a gente vai fazer tudo de uma forma mais direta eu vou usar muito Mentimeter não sei se vocês todos aqui conhecem então assim nesse momento hoje a gente não vai muito talvez a gente consiga fazer um pouco de debate mas a ideia não é tanto debate mas a ideia é colher informações e ir afunilando as ideias para que depois de afunilar essas ideias a gente consiga em outro momento trabalhar de fato assim como fazer para se não resolver o problema se não melhor o problema mas como lidar melhor com a situação como lidar melhor com esse problema certo então assim a ideia que a gente tem hoje aqui não sei se todo mundo conhece o Mentimeter Mentimeter é um aplicativo é um site que você vai eu vou soltando as perguntas nesse site você vai entrar você vai entrar ou pelo aplicativo ou pelo site pelo celular dá para entrar pelo site o site é mente.com quem já quiser acessando o site e quem está em casa também fica mais fácil porque vai poder ler melhor e aí conforme essas respostas forem aparecendo acho que vai aparecer aqui no painel no telão e a gente vai avançando e vai afunilando melhor nossas ideias certo então a primeira coisa que a gente precisa saber aqui é que como é uma experiência que a gente vai trabalhar e vai ser interativo e a gente está usando uma ferramenta que talvez nem todo mundo tenha facilidade e é tecnológico em algum momento vai dar algum erro em algum momento alguma coisa vai dar errado então a gente pega e dá um passo atrás e sem ficar desconfiado da ferramenta ou desconfiado do processo a gente vai dar um passo atrás e corrige e continua o processo para frente certo a ideia é que a gente faz uma pequena ambientação aqui eu não tenho noção de quantas pessoas nós somos acredito que somos umas eu não tenho ideia é umas 60 70 pessoas certo então assim não sei se está não dá para enxergar aqui a tela está ótimo é mais engraçado não era para ter essa tela para ter essa tela outra tela aqui está congelada ah tá ah sim agora foi na minha tela né foi foi então a ideia é o seguinte a gente vai fazer uma pequena ambientação conhecer melhor assim saber como é que a gente está hoje e aí eu vou fazer três perguntas de classificar de para tentar entender se alguma categoria há grupos homogêneos por exemplo vou perguntar quem nasceu nos primeiros meses do ano ao longo do ano se eu perceber que é uma categoria nascimento do ano dá mais ou menos dá 70 pessoas aproximadamente 22 23 em cada grupo nós vamos trabalhar com essa categoria que a ideia é que nós tenhamos grupos com a mesma quantidade de pessoas para tratar dos temas em seguida eu vou depois que a gente divide os grupos eu vou perguntar eu vou apresentar seis categorias seis tópicos né de questões que a gente pode trabalhar que envolve pessoas estrutura tecnologia processos externalidades e aí cada grupo vai ele vai eleger qual qual tópico que ela quer trabalhar qual tópico que ela gostaria de discutir ou qual tópico que ela acha que é uma questão maior ser trabalhada na GGMED né então assim nós vamos ser três grupos se os três grupos na votação lá der nós queremos trabalhar com pessoas não tem problema cada grupo vai trabalhar com tema pessoas mas com sub temas talvez diferentes mas assim vai ficar explícito para a gente que é um problema mais né talvez mexendo mais com vocês mas nós temos seis tópicos se nós tivermos três grupos e cada grupo trabalhar com dois tópicos diferentes aí vai ser ok e aí a gente acaba abordando os seis pontos né de problemas para para futuramente no outro momento a gente trabalhar efetivamente em como a gente vai tratar dessas questões então aqui o primeiro que a gente vai trabalhar essa ambientação vocês estão com o site aberto aí o mente.com aí o código é 6712 4949 6712 4949 só para aquecer só para ver se está só para testar para ver se está tudo certo se vai dar tudo ok e aí vocês já podem ir respondendo a gente tem duas respostas opa código é 6712 4949 aqui na figura o motivado ficou para baixo e o desmotivado visualmente parece que não está legal mas a resposta correta está mais legal do que menos legal como eu falei alguns erros vão aparecer a gente tem 41 respostas aí eu não deixa eu só ver deixa eu ver se eu consigo ver entrar na reunião pelo celular as respostas estão chegando ainda 50 57 58 por enquanto a gente tem uma equipe bem equilibrada está bem no centro da cruz ali praticamente 60 respostas então deve ser 61 2 62 aqui todo mundo conseguiu acessar aqui na sala tranquilo né talvez mais o pessoal de casa que está 62 vai esperar mais um minutinho ver se aumenta 63 bem pelo visual né apesar de ter ter ficado invertido motivado desmotivado para entender a gente percebe que está quase no meio entre equilibrado sobrecarregado desmotivado motivado a equipe toda um pouquinho mais motivado um pouquinho mais sobrecarregado então assim está equilibrado mas isso aqui é só para a gente aquecer um pouco hoje e saber como é que está o nosso clima como é que a gente está eu vou fazer agora três perguntas sobre categorias diferentes categorias aleatórias categorias nada a ver com trabalho só para a gente poder ver se a gente consegue ter uma média de 20 pessoas em cada categoria para poder dividir em três grupos certo então a próxima pergunta o celular é só adiantar aí em qual grupo é o mesmo código é o mesmo painel em qual grupo de meses é o seu aniversário janeiro, abril maio, agosto setembro, dezembro cinquenta e sete cinquenta e sete pessoas cinquenta e nove sessenta dois sessenta e quatro tá, é uma categoria que está mais ou menos equilibrada a gente vai ver as outras categorias para depois decidir qual que a gente vai em qual categoria vai ser a divisão dos grupos sessenta e cinco pessoas responder sessenta e sete tá, ok sessenta e sete pessoas a próxima pergunta então para a gente a próxima pergunta é em qual período você entrou na GGMED até dois mil e dez entre dois mil e onze dois mil e dezesseis entre dois mil e dezessete dois mil e vinte e três cinquenta a gente intermediária, né cinquenta e quatro é, muita gente é, essa categoria aqui talvez a gente não vá utilizar porque tem muita gente na categoria do meio pouquíssimos novatos, né e poucos mais antigos então talvez o aniversário esteja mais próximo mas tem mais uma outra pergunta vamos ver também é pergunta é também uma pergunta bem simples a próxima é em qual grupo de letras inicia o seu primeiro nome de A a I J a Q R a Z é o primeiro nome, tá 24, 18, 14, 25 então assim, me parece já temos já setenta respostas então, me parece que a primeira categoria ficou mais 32, 22, 17 primeira categoria foi 23, 30, 17 talvez seja melhor a gente utilizar essa categoria para dividir em grupos tá bom aí, agora por favor agora vou precisar da atenção e colaboração de todos o grupo 1 é o grupo S azul que nasceu entre janeiro e abril então você que nasceu entre janeiro e abril você fala eu faço parte do grupo 1 todas as perguntas que fizer para o grupo 1 responda se for para o grupo 2 eu não vou responder tá grupo 2 também entre maio e agosto e o grupo 3 eu vou até anotar aqui que se alguém perguntar não precisa estar voltando janeiro abril grupo 2 maio agosto grupo 3 setembro a dezembro então agora nós vamos ser divididos em três grupos em três grupos pode ficar onde está mesmo aí você vai focar na pergunta para o seu grupo vai funcionar da seguinte forma eu vou apresentar agora um outro vai ser um outro mente vocês vão digitar outro código vai ter um código para cada grupo tá então um código para o grupo 1 um código para o grupo 2 um código para o grupo 3 ah não desculpa ainda não por enquanto eu vou colocar o mesmo grupo o mesmo código foi mal por enquanto é o mesmo código é o 6724949 a pergunta agora vai ser para o grupo 1 para quem nasceu entre janeiro e abril escolha o tema que você quer trabalhar nós temos seis temas aí seis temas pessoas tecnologia estrutura comunicação processos e externalidades aí eu peço para quem é do grupo 2 e grupo 3 responder a alternativa sou de outro grupo deixa eu só só voltar aqui enquanto vocês respondem aqui 24 pessoas temos 54 respostas aqui temos 25 pessoas do grupo 1 então parece que é isso mesmo tinha 25 pessoas do grupo 1 então grupo 1 mais para frente a gente vai trabalhar vou fazer perguntas sobre o tema processos como a gente vai andar rápido a gente consegue fazer dois a gente consegue fazer dois temas processos e pessoas para o grupo 1 então vamos para o grupo 2 agora tá então grupo 2 escolha o tema que o grupo quer trabalhar e quem é do grupo 1 e do grupo 3 eu peço a avó para responder sou de outro grupo grupo 2 tem 32 pessoas grupo 2 é quem nasceu entre maio e agosto e quem é do grupo 2 e quem é do grupo 2 70 pessoas 70 pessoas 10 10 12 tá o grupo 2 também todos responderam o grupo 2 então elegeu trabalhar com processos também e tecnologia e tecnologia e agora o grupo 3 vai responder também vai eleger qual o tema que o grupo 3 quer trabalhar aí quem é do grupo 1 e o 2 responda por favor sou de outro grupo grupo 3 é quem nasceu entre setembro e dezembro e aí 17 Obrigado. Está empatado aí, pessoas e processos. Então, o grupo 3 terminou também. A gente vai trabalhar com tecnologia. E aí, como empatou pessoas e processos, vamos fazer o seguinte, vou fazer uma votação só com quem está aqui na sala, quem é do grupo 3. Quem é do grupo 3 e sua avó quer trabalhar com pessoas. Levanta um, dois... Só do grupo 3, Zé, só do grupo 3. Um, vocês são todos do grupo 3. Um, dois, três, quatro, cinco aqui. Seis? Não, está com a mão lembrada. Seis. E quer trabalhar com processos. Grupo 3. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Não, gente, seis também. Sete. Então, está. Processo. Então, tem tecnologia e processo. Então, assim, a gente elegeu da seguinte forma, então. O grupo 1 ficou processos e pessoas. O grupo 2, processos e tecnologia. E o grupo 3, tecnologia e processos. Ou seja, assim, dos seis temas que a gente tem... Deixa eu voltar aqui. Então, dos seis temas que a gente tem, neste momento, não está trazendo mais crise para vocês, comunicação, nem externalidades e nem estrutura. O que está trazendo mais crise para a GGMédia, pessoas, processos e tecnologia. E a questão é, exatamente, a gente não pretende esgotar hoje e nem resolver os problemas, nem apontar a salvação dos problemas. Mas, a partir da opinião de vocês, o que a gente pode estar atacando? E, a partir do que vocês estão propondo, como é que a gente pode começar a traçar planos para poder resolver, minimizar, mitigar ou lidar com a situação melhor, mas para que a gente possa estar atuando melhor no nosso processo de trabalho? Agora vai funcionar da seguinte forma. Eu vou trazer para o grupo 1. O grupo 1 agora vai ter uma... Deixa eu ver se ele volta aqui. O grupo 1 vai ter um código, o grupo 2 vai ter outro código e o grupo 3 vai ter outro código. Aí a gente vai trabalhar ao mesmo tempo de um por um, tá? Vocês vão ver como é que é isso. Deixa eu voltar aqui. O grupo 1 ficou processos primeiro. O meu que vai trabalhar é o processo. Grupo 1. Processos, grupo 1. O grupo 2 ficou também processos. Processos, processo grupo 2. E o grupo 3 vai trabalhar tecnologia. Para o grupo 1, o código do Mente é 72107274. 72107274. O grupo 1. O grupo 2, o código agora é 852... Desculpa, vou falar de novo. 8522-8168. Então, para o grupo 2, o código é 8522-8168. E o grupo 3, o código do grupo 3 é 6789-0318. 6789-0318. Então, eu vou voltar aqui no grupo 1, vou falar de novo o código, se alguém não pegou. 7210-7274. 7210-7274. Grupo 2, 8522-8168. 8522-8168. E o grupo 3, 6789-0318. Grupo 2, você perdeu o grupo 2? Então, a primeira pergunta, é a mesma pergunta para todos os grupos, mas aí cada um... Qual item desses você considera o maior problema para a GGmed sobre o seu tema? Tema processo para o grupo 1, processo para o grupo 2 e tecnologia para o grupo 3. Então, qual desses itens você considera o maior problema da GGmed sobre o tema? Aí vocês já podem ir votando. Alguém não pegou o código? Está tranquilo? Ok. Ok. O grupo 1 está faltando pessoas responderem ainda. O grupo 2 também está faltando bastante gente. O grupo 3 também está faltando algumas poucas pessoas responderem. Ok. Ok. Aí também... Acabei não falando, desculpa. Mas tem a categoria outros, porque se vocês acharem que não é um desses aí o que mais está pegando, vocês podem propor. A gente vai partir com outra tela para propor outros dentro do tema. Mas eu já vi que as pessoas já foram votando direto. Ok. Então, a gente tem a seguinte questão aqui, nesse momento. Do grupo 1, para o tema processos, a grande questão do grupo 1 é a entrada de demanda maior que a saída, superou a capacidade da unidade. Eu nem sei se essa expressão é certa, entrada de demanda. Às vezes é só demanda mesmo. Para o grupo 2, também é a mesma questão. A gente já está sinalizando para a gestão, para a outra gestão, que esse é um tópico que está pegando bastante na gerência geral. Onde a gente tem, né? Dois grupos... Em tecnologia, a gente tem a questão dos sistemas ineficientes. Agora a gente vai precisar de mais colaboração de vocês no seguinte sentido. A próxima pergunta, que a gente vai começar a funilar agora, vocês vão começar a digitar em poucas palavras o que vocês imaginam que pode ser feito, o que deve ser feito, o que realmente a gente quer fazer. Então, a gente vai afunilando, assim, a gente vai colher, a partir de agora com vocês, opiniões, pensamentos, ideias do que pode ser feito em relação a isso. Para que a alta gestão vai colher essa informação e aí vai começar a tentar trabalhar em cima disso de acordo com a necessidade de vocês, que são realmente quem trabalha, quem está com a mão na massa ali e está enfrentando o problema no dia a dia. Então, assim, às vezes a gestão tem uma visão de uma coisa, tem uma solução, tem uma ideia, tem um caminho e, de repente, quem está trabalhando focado ali no trabalho tem outra visão e sabe exatamente onde está pegando. Então, a gente, a partir de agora, vai colher essa informação e vai trabalhar em cima disso. Então, assim, a gente vai funilar as ideias. Aí é importante que vocês escrevam aqui, vai aparecer no painel aí, e, por exemplo, o grupo 1 tem 24 pessoas, 24, 25 pessoas. Então, provavelmente, vai aparecer 25 ideias aqui. Das 25 ideias, a gente vai filtrar para qual que a gente vai fazer e vai filtrando cada vez mais. Então, a primeira pergunta, vou passar aqui para o grupo 1 e a mesma pergunta para os outros grupos que vou passar já. ver se aqui é se fosse ter um outro, não tem. O que podemos fazer para que este item deixe de ser um problema para vocês? Então, o grupo 1 sobre entrada de demanda. A demanda está maior do que a entrada está maior que a saída. Então, o que a gente pode fazer para que este item deixe de ser um problema? Para o grupo 2, também é a mesma questão. O que a gente pode fazer para que este item deixe de ser um problema para que a demanda superou a entrada e a entrada superou a saída e deixe de ser um problema? E, para o grupo 3, opa, volta. E, para o grupo 3, também é a mesma, sobre sistemas ineficientes. E aí, a questão não é só pensar assim, ah, mas quem tem que resolver é a GGTIN. a questão é o que a gente pode fazer diante desse fato, diante desse problema, diante dessa situação, diante de nós termos sistemas ineficientes. O que pode ser feito isso? Aí, mesmo que seja assim, o que a GGTIN deve fazer, o que a tecnologia deve fazer, o que o sistema deve fazer, mas a ideia é ter uma chuva de ideias aqui sobre o que podemos fazer sobre o que deixe de ser um problema. Então, o grupo 1 é pensando na demanda, na entrada maior que é a saída, o grupo 2 também, e o grupo 3 sobre sistemas ineficientes. O grupo já está respondendo já. E aí, Daniel tem o grupo 3. E aí, Daniel. Eu vou ter que mudar um pouco. Tem que deixar esse formato para que fique rodando. Então, eu peço aqui para o pessoal do grupo 1, começar a ler o que você e os colegas colocaram. Porque das ideias que estão aparecendo, a gente vai depois... Aqui é o primeiro, o que podemos fazer. A próxima pergunta vai ser o que a gente deve fazer em relação a isso. Qual desses que a gente elecou? Tem 19 por enquanto. Então, qual desses 19 que a gente pode fazer, a gente deve fazer? Então, eu peço para o pessoal do grupo 1, vai dando uma lida nas respostas. Eu já vou passar para o grupo 2 também. O grupo 2 vai ser a mesma coisa. Das 30 respostas que tem lá, que é o que pode ser feito, qual dessas 30 que a gente deve fazer? A gente está colocando aqui, nesse primeiro momento, não dá para fazer tudo. Então, desse tanto que apareceu, o que a gente deve fazer? Vai ser a próxima pergunta. Mas, por enquanto, a gente vai lendo um pouco. Vou mostrar o do grupo 2 aqui. E aí, o grupo 1, apesar de ser o mesmo sub-tema, lembre só do seu, para a gente não misturar as respostas. Esse aqui é o grupo 2. Então, vocês atentem ao que está aí, ao que pode fazer. O que, de fato, dessas 30 respostas que o grupo 2 deu, o que deve ser feito? A ideia é como se fosse um funil que a gente vai fazer. Vai funilando as respostas. E aqui o grupo 3. Eu vou voltar de novo, fazer mais uma rodada de vocês lerem de novo o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3. Quem está em casa pode tirar um print da tela, aí você consegue ficar mais tempo lendo o que foi proposto ali. Pode falar. Não, é cada tela. Esse aqui é do grupo 3, só essa tela toda aqui. Eu vou voltar para o grupo 1 agora. Aqui, eu voltei para o grupo 1, de novo. Sobre a demanda ser maior, a entrada ser maior que a saída. Aí eu peço que o grupo 1 leia, vai lendo isso aqui, vou deixar mais um tempo aqui. E desses que apareceram, filtrar, qual que você, na próxima tela, vai responder qual desses vocês acham que deve ser feito. Obrigado. 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 Eu vou passar para a tela para o grupo 2 agora. Para o grupo 2 ver o que os colegas responderam. E aí, a partir da gente... Esse aqui é o que a gente pode fazer. E a partir daqui, o que a gente pode fazer, é o que a gente deve de fato fazer. E aí, o que a gente pode fazer, é o que a gente pode fazer. Vou passar para o grupo 3 agora, para a gente dar uma lida também, o que o grupo 3 falou, sobre sistemas ineficientes. Aí, quem é do grupo 3, dá uma olhada melhor nessa chuva de ideias, né? E pensar que desses que podemos fazer, o que é que de fato a gente deve fazer desses aí. Alguns a gente pode deixar de fazer, por enquanto. Mas algum desses que foram propostos, a gente realmente deve fazer. Porque agora vai ser a próxima pergunta, né? Ou a próxima tela vai ser do que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer em relação a esse tópico. Aí, eu vou voltar para o grupo 1, vou adiantar a pergunta. E aí, do que vocês leram, do que vocês colheram das ideias do grupo 1, do mesmo grupo, do colega, o que você, então, acha que deve ser feito? Que essa é a próxima pergunta. Então, assim, do que os colegas falaram antes no grupo 1, o que pode ser feito, o que desses aqui você acha que deve ser feito, de fato? Que é o grupo 1. Grupo 2 também, aqui é o que podemos fazer. E agora o grupo 2 vai filtrar essa informação e vai responder aqui na frente o que deve ser feito sobre isso que a gente disse que podemos fazer. Eu sei que se a gente estivesse numa mesa, todo mundo sentado na mesa e botando post-it no papel, seria mais fácil a gente visualizar, né? Mas, como tem gente em casa e tem gente aqui, essa foi a melhor maneira que a gente conseguiu para poder colher a informação de todo mundo. E o tecnologia também, o grupo 3, eu vou passar para frente, para o grupo 3 responder daquilo que pode ser feito, o que é que realmente deve ser feito, né? O que é que não pode deixar de fazer. E aí E aí E aí E aí Do grupo 1, por exemplo, nós já estamos filtrando praticamente para um pensamento só. É o redimensionamento da força de trabalho e redistribuir força de trabalho. Grupo 2. Opa, desculpa, o que deve fazer? Grupo 2. Concurso e simplificação de processo é o que está mais saltando aos olhos. Tecnologia. Então, a gente primeiro, vamos fazer uma primeira rodada do que a gente pode fazer para que essa questão deixe de ser um problema na GG Med. A segunda rodada é o que devemos fazer. E a terceira rodada, que é funilando mais ainda, é o que de fato a gente quer fazer. O que de fato a gente vai fazer sobre isso. Para o grupo 1, está mais ou menos entre redistribuição de trabalho, remanejamento da força de trabalho, redimensionar a força de trabalho, racionalização. Então, desses três, desses quatro, o que vocês acham que de fato dá para fazer logo de cá? O que dá para a gente fazer logo é a nossa meta já de inicial para a gente começar a fazer. De fato. Então, eu vou passar para a próxima pergunta, que aí vocês vão responder. E a gente daqui já sai com um produto, que é o que de fato o grupo 1 acredita que é o que deve ser feito agora, nesse filtro, nesse funil que a gente foi fazendo, para o tema de a entrada ser maior do que a saída do processo. O grupo 2 também ficou mais focado em concurso, simplificação de processo. Ou seja, ter mais pessoas, no caso, aqui no concurso. Então, o grupo 2 vai pensar desses dois o que de fato dá para fazer agora. Vai fazer um concurso agora? Vamos ultimizar o processo agora? Então, o que é que o grupo 2 entende que agora é o que deve ser feito em relação a esse item? E o grupo 3, em termos de tecnologia, a gente está vendo aqui que otimizar o sistema, atualizar o sistema, ficou meio diálogo entre as áreas de priorização e priorização de necessidades. Então, o que é que está meio ainda disperso, as ideias para sistemas? Mas a gente pode, avança aqui, e o grupo 3 já pensa exatamente o que deve ser feito agora em relação ao item de sistemas ineficientes. Opa. Quando a gente faz isso numa mesa, que as pessoas debatem, as pessoas conversam, então, a gente faz votação, esse top aqui, a gente votou, então, a gente consegue filtrar mais. A gente percebeu que no grupo 2, por exemplo, teve mais respostas no que a gente deveria ter funilado mais do que anterior, mas a gente consegue daqui entender exatamente o que é o pensamento do grupo, apesar de não ter tido debate, apesar de não ter tido conversa, não ter tido interação entre o grupo, a gente dá para perceber aqui exatamente o que tem em termos de o que o grupo pensa. O grupo pensa principalmente que tem que ter mais gente e que o processo tem que ser simplificado. Então, a gestão, baseado na proposição do grupo, no que o grupo está dizendo que precisa ser feito, é que a gente pode trabalhar principalmente agora em simplificação de processo. O grupo 1, a gente está falando também em redimensionamento da força de trabalho, pessoalmente. Remenajar força de trabalho, remenajar e redimensionar, junto com simplificar os processos. Então, acho que a gente consegue aqui ter uma visualização sobre o tema de processos para o grupo 1 e 2, o que a gente pode fazer e ir para o grupo 3, voltado para a tecnologia. Me parece aqui que tem mais a ver uma coisa de diálogo entre GGTI e GGmed, para a GGTI entender o que a GGmed de fato quer e de fato precisa. Isso é estratégico, essa ação da diretoria, de botar a mesma pessoa. Só que aí também o Nelly vai ter que ir para a GGmed, para a GGhali, para a GGcib, para a GGfis. Bem, pessoal, nós elegemos dois tópicos para cada grupo. Então, a gente já trabalhou em um tópico para cada grupo, agora vamos para o segundo tópico para cada grupo, certo? O grupo 1 vai trabalhar agora com pessoas, o grupo 2 com tecnologia e o grupo 3 com processos. Vou voltar aqui. O grupo 2 vai trabalhar agora com pessoas, o grupo 2 com pessoas, o grupo 2 com pessoas, O grupo 2 vai trabalhar agora com pessoas, o grupo 2 com pessoas, o grupo 3 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 com pessoas, o grupo Aí já vou passar o código já, é outro código. É outro código agora. E o grupo 3 vai trabalhar com o processo. O grupo 3 é processos. Vou falar agora. O grupo 1, o código é 5974-5567. Grupo 1, que é pessoas. 5974-5567. O grupo 2, que é tecnologia, o código é 8807-2400. 8807-2400. E o grupo 3, que é processos. É 6873-8592. O grupo 2, que é processos. O grupo 1, o código é 5974-5567. Grupo 2, 8807-2400. E o grupo 3, 6873-8592. 2, 6833-5553. E aí, o grupo 2, 68 США, o IBIS. E aí, o grupo 3, oalayla. Aqui está faltando resposta, só tem 17 no grupo 1, 20 no grupo 2 e 10 no grupo 3 1, 20 no grupo 3 1, 20 no grupo 3 O grupo 1 que vai trabalhar com pessoas, o subtema que o grupo 1 elegeu foi sobrecarga de trabalho Temos outros 5, depois a gente pode até abordar depois qual é Mas é sobrecarga de trabalho Então a gente vai pensar em o que fazer, o que deve fazer, o que vamos fazer, sobrecarga de trabalho O grupo 2 de tecnologia focou em sistemas ineficientes também E o grupo 3 também elegeu a entrada maior que a saída Entrada maior que a saída Para processos Então assim E é interessante porque a gente sempre ouve falar no corredor de problemas E quando a gente pontua no papel a gente vê que é a mesma coisa E aí fica uma coisa bem É isso que a gente quer trabalhar É isso que está pegando É isso que a gente precisa fazer Em meio a tantas queixas que a gente tem Tanta que a gente tem no dia a dia Esse é o que está pegando mais para a gente Temos outras questões Temos outras questões que estão atrapalhando, que estão pegando Mas isso aqui é o que está pegando mais hoje em dia Então a gente precisa realmente É um recado que a gente dá para a alta gestão Isso é o que está pegando Nós precisamos resolver isso agora Ou de alguma forma lidar melhor com isso Então a gente vai passar para as três perguntas Grupo 1 O que podemos fazer para que esse item de sobrecarga de trabalho deixe de ser um problema O grupo 2 O que podemos fazer para que esse item de sistemas ineficientes deixe de ser um problema O que podemos fazer para que a entrada de demanda e ser maior que a saída deixe de ser um problema para a gente Então a gente vai ter as três perguntas Já temos algumas respostas do grupo 1. Algumas respostas para o grupo 2. Eu tenho que botar aquele layout, só um momento. Eu tenho que botar aquele layout. E aí vocês vão, quem é do grupo 1 vai ler as respostas que os colegas colocaram, porque desse é o que podemos fazer. Vai para a próxima pergunta, o que nós devemos fazer de fato, em relação a isso que podemos fazer. Mil vagas para especialista. Está bom. Não sei se vai ser isso que a alta gestão vai. Vai pegar essa ideia e vai levar para frente. Aqui é o do grupo 2. E aqui as respostas do grupo 3. Então daqui a gente vai partir para a próxima pergunta, do que nós podemos fazer, o que de fato nós devemos fazer. O que a gente pode deixar de lado nesse momento. E o que a gente deve fazer para poder deixar que o QCIT deixe de ser um problema para a gente. Vou passar o grupo 1 de novo, para vocês darem uma lida novamente. E vou adiantar a pergunta. Do que podemos, o que nós devemos fazer. Do grupo 2 também. Já vou adiantar a questão. E para o grupo 3 também. Já vou adiantar a questão também. E para o grupo 3 também. Já temos algumas respostas nos grupos 1 e 2. Vamos dar uma olhadinha no que o pessoal botou antes. No que podemos. O grupo 3. Aqui, esse aqui, o que tinha botado antes. Aqui, o pessoal do grupo 2. O que tinha escrito antes. E aqui, o grupo 1. E agora a gente vai para a última pergunta. E assim, a gente vai conseguir ter uma visualização geral do que os servidores da GGMED pensam em relação aos seus problemas. A gente vai depois compilar essas informações. Levar para a outra gestão. A última pergunta, então, vai ser o que de fato a gente deve fazer em relação a este tópico. Porque no grupo 1, o que devemos tem mais a ver com, para a questão de sobrecarga de trabalho, tem muito a ver com redistribuição da força de trabalho, redimensionar a força de trabalho, distribuição de demanda para servidor, remuneramento interno. Então, tem muito a ver com estar, parece que, distribuindo melhor a entrada entre os servidores. Esse remuneramento interno, às vezes, dá uma indicação de que pode ser a sensação de que alguma área tem mais pessoas do que a outra, do que necessita, em relação a outra. Então, tem mais a ver, parece que, para o que deve ser feito, é repensar melhor a questão da distribuição de pessoas, para diminuir a questão da sobrecarga de trabalho. E tem alguma coisa com o processo aqui também. Mas, talvez seja isso. Mas, então, a gente vai passar para a próxima pergunta. Do que está sendo dito aqui, o que de fato a gente deve fazer agora? O que a gente vai fazer agora em relação a isso? Ou o que a gente gostaria que a alta gestão realmente fizesse em relação a isso agora? O grupo 2, que tem a ver com tecnologia. Integrar as informações, mapear folhas, integrar informações, integrar sistemas, atualizar e reduzir o número de sistemas. Cuidar as informações e guardar as informações. Tem a ver com a questão da integração, né? Integração entre sistemas e... Até que, se você integrar mais, você pode até reduzir mais, né? Talvez eu esteja dizendo isso. Talvez tenham sistemas que não estão conversando e que poderiam, se estivessem conversando, talvez teremos menos sistemas. Talvez seja a sensação de que vocês, como usuários dos sistemas, né? Para os servidores, têm essa sensação em relação à parte do problema de tecnologia aqui, né? Para a gerência geral. E para a parte de processos... Não, é, os processos, que a entrada, a demanda ser maior que a saída... Aqui temos... É... 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 É um sistema de vocês, né? Ah, tá. Aumentar a equipe, melhorar fluxo... É, aqui está meio diversa aqui, cada um deu uma resposta diversa, né? Em relação... Mas aí vocês veem isso aqui, o que de fato dá para fazer agora, né? Que é a próxima pergunta. O que dessas aqui que estão apresentadas... Para a questão de a entrada da demanda ser maior que a saída, o que de fato dá para fazer agora? Tá. É interessante que, nesse exercício que a gente está fazendo, a gente sabe que, se realmente nós tivéssemos numa mesa, ou se fosse todo mundo em casa usando o miro, né? A gente ia poder ter o dividido em grupos pequenos, ia poder ter um debate melhor, ia poder ter votar, né? Em alguns temas. Mas a gente percebe aqui um certo alinhamento de ideias, né? Porque a gente trouxe seis tópicos para serem eleitos, né? E, dos seis tópicos, nós só trabalhamos em três, quatro, três processos de tecnologia e pessoas. E, de cada tópico, nós tínhamos ali cinco subtópicos, mais ou menos, cinco subtemas. E, de fato, a gente só trabalhou com três subtemas, né? Em todo... Com toda a problemática que a gente trouxe. Então, assim, são coisas que é o que está pegando realmente na GGMED, né? Que a gente vai, depois, compilar isso aqui direitinho, vai fazer um relatório disso daqui e vai entregar para a gerência. E a gente pode começar a trabalhar em outras oficinas. Próximas etapas, o que fazer em relação a isso, né? Não só a questão de pessoas, mas com a GGMED, com a Aplan, que trabalha com o processo. É que a gente pode ver melhor isso aqui para vocês. Então, só em termos aqui de finalização, para o item de sobrecarga de trabalho, realmente, o que os servidores da GGMED dizem que precisa ser feito agora é a coisa do dimensionamento da força de trabalho com a distribuição de demanda. Parece que há a sensação de que, talvez, alguma área tenha mais pessoas que a outra, que tem áreas que precisam de mais gente que as outras. Então, enfim, talvez este seja melhor, precisa melhor ser pensado na unidade para tirar essa sensação da sobrecarga de trabalho, que tem a ver com a coisa da entrada de demanda ser maior com a saída. Então, as duas coisas estão linkadas. A verdade, nós trabalhamos só com a entrada de demanda, ser maior que a demanda, a entrada ser maior que a saída, trabalhando com sistemas ineficientes e sobrecarga de trabalho. Então, de aproximadamente 30 sub-temas que a gente propôs trazer para cá, nós só trabalhamos com três. E o sobrecarga de trabalho tem a ver com a demanda, a entrada ser maior que a saída. Então, de fato, nós estamos trabalhando com dois. Fica até mais fácil para a gerência perceber que, se nós atacarmos esses dois itens, talvez, de cara, e essa talvez seja a prioridade que a autogestão tem que dar para a gerência geral, talvez a gente consiga estar trazendo mais satisfação ao trabalho, melhorando a qualidade de vida do trabalho, melhorando a satisfação de estar contribuindo mais e a percepção de que você está, de fato, contribuindo mais. Talvez se nós atacarmos esses pontos aqui. E só para ver os outros, as de tecnologia. Não responderam? Por que eu não passei? Tipo assim, não está vendo o que dá para fazer agora, de fato? Está congelada? Verdade. Esse aqui é do grupo... Está com... Grupo 2. Está congelada aqui atrás. Aqui do sistema está falando de concurso. Sistema, isso aqui? Integrar sistemas. Está congelada a tela. E o processo, que é o que devemos, o que vamos fazer, de fato, é melhorar fluxo e reaproveitar a análise, além de concurso, está falando de ter mais servidores, enfim. Simplificar a análise e deixar uma responsabilidade com o setor produtivo. Então, assim, a gente tentou fazer hoje de uma forma mais rápida e com o que nós temos, com o material que nós temos, com o tempo que temos, é colher ideias de vocês. mostrar para a alta gestão o que vocês que estão trabalhando... São usuários do... São servidores, usuários do sistema, usuários do... Usuários no sentido de quem opera o trabalho. Estão encontrando mais dificuldade. Deixar de ser só uma conversa de corredor, ou de opinião, de senso geral, mas de ser uma coisa que está escrita, que está oficializada, que está demonstrada aqui através de uma dinâmica, que é isso que vocês pensam. E a gente vai fazer uma compilação dessas ideias e vai transformar no relatório e passar para a gestão de vocês, passar para o Nelly. E aí o Nelly vai, depois, resolver tudo. Tá, Jóia. Passar para o Nelly aqui. Bom, até para falar um pouquinho, as pessoas no chat estavam falando, está se repetindo, acho que é até uma forma de validar... Eu sou a Gegetinha. Então, o objetivo era, de fato, ouvir vocês e entender se o que a gente está planejando para a GGMED está alinhado ao que as áreas têm de percepção. Então, daqui a gente já tem algumas boas ideias. Por exemplo, vocês se queixam muito de sistemas. E há uma decisão da diretoria que tem que ter um alinhamento entre a área FIM, a área de negócio, e a Gegetinha. Isso está sendo feito. Por exemplo, contratação do ECTD. Está na conta do Léo, cobrem dele. A ideia é que esse ano a gente já tenha o ECTD. Como eu disse para vocês, a gente perdeu o bonde por 10 anos, pelo menos. A gente já podia ter isso implementado, ter um histórico de ciclo de vidas de produtos, do ciclo de vida mais organizado. Mas, enfim. A ideia é que a gente tenha esse módulo. A gente passe a ter uma estrutura de dados seguindo o IDMP para cadastro de organizações. Talvez esse ano ainda vai ser a prioridade da fábrica de software. Para o ano que vem, também, usando o IDMP, cadastro de produtos. Aí não é uma crítica à CP-MEC. Não é. A ideia é que a gente consiga ter esses dados estruturados num padrão internacional e a gente consiga fazer essa intercomunicação. Então, a parte de GG Team, a gente está fazendo lá, a gente está usando um tal de quadrante mágico. É uma ferramenta que já tem uma certa validação. Tem toda uma avaliação de infraestrutura, de linguagem, de programação. E a última etapa é a percepção das áreas que a gente deve mandar essa semana para os gestores para responderem até que ponto... Aí tem umas perguntas objetivas, bem específicas. Até que ponto os nossos sistemas atendem as nossas necessidades. E, a partir disso, os nossos sistemas, que são mais de 100, pasmem, mas... A culpa não é só da GG Team, agora botando o chapéu de GG Team, é da área de negócios também, porque cada um quer customizar o sistema à sua cara e não dá para ser assim. Então, a gente vai ter que ter uma ferramenta, um core mínimo de informação. Aquilo que for, ah, eu quero a minha cara, a gente vai ter que pensar em como fazer, mas não vai estar dentro desse sistema. Vai usar uma ferramenta low-code, vai usar um painel, enfim. O gestor moda do jeito que ele quiser. Mas o padrão vai ser a IDMP, e isso já está definido. Esse é um ponto. Então, se tudo der certo esse ano, a gente teria o ECTD, a gente teria o módulo organizações para gerir empresas. A gente tem uma série de fragilidades no nosso sistema. A gente fez alguns testes de invasão, PEM testes. Terrível, né? A gente tem uma série de vulnerabilidades, inclusive o SNGPC está fora do ar por isso. Então, tem problemas que a gente precisa tratar. E aí, quando falam a maior comunicação entre a GG Team e a área FIM, já existe uma proposta, né? A nova fábrica de softwares, eles vão usar uma técnica diferente, que não é mais por chamado, contagem de ponto de função. É uma técnica que eles chamam de ágil, que vai ter uma pessoa da fábrica de software conversando com um PO. O PO é o dono do sistema, dono do processo. Ou seja, por exemplo, o ECTD do Léo. Então, qualquer decisão que for tomada, ele será o interlocutor. Ele, como área de negócio, como GG Med, vai dizer, olha, isso tem que ser assim. Porque hoje, o que acontece? A gente abre um CA, a gente nem escreve. Eu vou... Desculpa aqui dar um exemplo objetivo, mas eu vou dar um exemplo bem objetivo. Notivisa. Foi aberto um chamado, em setembro do ano passado, pedindo para que todo mundo que tivesse há mais de 40 dias, 45 dias, sem acessar o sistema, que tivesse a senha bloqueada. Escreveram isso no chamado, a fábrica de software atendeu. O que aconteceu? Ninguém lembrou que tem que liberar essa pessoa. Se ela tentar acessar de novo, ela tem que recadastrar e conseguir usar. A gente está com um monte de gente das visas de hospital que não consegue usar. Onde está a falha? Então, assim, é culpa da GG? É, porque podia fazer o rollback, podia voltar ao cenário anterior e não tinha backup. Mas tudo bem. Mas o problema maior foi da área, que pediu, sem especificar o que ela queria. Então, a ideia dessa ferramenta ágil é ter essa conversa. Tipo, é isso mesmo? É validar e entregar pacotes. E não entregar um sistema pronto, mas entregando módulos. Então, isso já está em andamento. Já tem uma nova fábrica. Graças a Deus, a gente ficou livre da Bases, que não entregava nada. Quem sabe, esse ano, a gente evolua um pouco. Então, assim, é bom? Só um... Qual o pacotão da Manu? Depende. O que é o pacotão da Manu? Vamos lá. A gente tem que falar, quando a gente fala de IDMP, por exemplo, a gente fala de módulos. A gente fala o módulo organizações, referências, produtos, substâncias, enfim, tem vários módulos. A gente vai tratar o empresa agora. Enquanto isso, não dá para parar as outras evoluções que são necessárias. Mas, quando a gente chegar, por exemplo, a usar o ECTD, o ciclo de vida já vai estar mais amarrado e, provavelmente, a gente não vai ter necessidade desse tipo de evolução. E a gente passa a usar o ECTD tal qual e, eventualmente, qualquer relatório, qualquer informação, publicação. Não é o ECTD que vai fazer publicação. A gente vai ter que desenvolver um aplicativo que vai pegar essa informação do local onde ela estiver e transformar em uma publicação. Então, a ideia é ter o core de sistemas já fechados em padrões internacionais e qualquer questão adicional seria desenvolvida em paralelo como ferramentas modulares que acessam e consomem aquele dado. Então, é isso que está sendo planejado para tentar resolver a questão de sistemas. Resolve esse ano? Uma parte, sim. Mas isso é longo. É um passo de cada vez. Como vocês viram, a gente tem décadas, não vou dizer uma década porque é mais de bagunça dos nossos sistemas. Então, a gente precisa evoluir. A gente precisa entender aquilo que é excesso da área e o que a área está pedindo e não precisa. Poderia ser qualquer outro tipo de controle e que não deveria estar no Data Visa. Por exemplo, vocês sabiam que aqueles relatórios que estão no Data Visa todos a gente tem que pagar a manutenção? Vocês sabem quanto custa gerar um relatório no Data Visa e manter aquela informação lá? A gente poderia ter um cubo e consumir essa informação direto do Power BI como a gente fez agora. e não tem custo. Encerra aqueles relatórios. Tem que ter uma pessoa para monitorar se está funcionando, se cai, tem que abrir chamado, tem que corrigir. Cada ponto de função custa R$ 1.800,00. Uma correção dessas às vezes é 10 pontos de função. Então, tudo isso é custo para a Anvisa. Então, esses relatórios que a gente pede para banco de dados, por exemplo, todos têm custo. Eu já fiz esse mapeamento, a gente já tem esse valor. Então, tudo isso não era para estar acontecendo. É impensável, por exemplo, que a área FIM abra um pedido para banco de dados para extrair relatório. Não faz sentido. Não é para funcionar dessa forma. Então, tem uma série de problemas que a gente vai ter que corrigir. E aí, entra a parte ruim com o meu chapéu de jejetim. A gente vai ter que falar não para um monte de gente. A gente vai ter que inativar sistemas. A gente vai ter que dizer, olha, você inotiviza, SNGPC tem que ser outra coisa. ferramenta ASP nessa linguagem não dá mais para usar. Então, é isso que vai acontecer. Não tem como ser de outra forma. Senão, daqui a 10 anos, a gente vai estar corrigindo problemas no SNGPC. E é isso que acontece. Bom, então, só para dizer que está bem alinhado. Todo mundo já sabia que a jejetim tem uma série de problemas. Tem muita coisa boa que aconteceu. Vamos dizer assim, a gente tem um solicita que permitiu o teletrabalho. Então, a gente evoluiu. Claro que a gente tem muito ainda para evoluir. questão de concurso ainda não depende da gente. A diretoria está pedindo. Remanejamento de pessoas dentro da GGMED a gente fez. A gente cedeu algumas pessoas para a GQMED. Da SEBREZ, que não vou dizer que estava sobrando, mas foi uma colaboração para ajudar, por exemplo, para diminuir o número de aprovações condicionais. Mas, enfim, a ideia agora é a gente pegar esse relatório, ver o que vocês colocaram, ver se está alinhado com tudo que a gente planejou. Deem uma olhada nos projetos que a gente colocou lá no Planner, que são 50 em aberto. Façam suas contribuições e, no segundo momento, na reunião, provavelmente no meio do ano, a gente faz uma atualização. Então, era isso. Cadê o Marcelo? Está ali. Obrigado, Marcelo. Eu acho que, apesar de parecer que é repetição, mas é importante a gente ouvir isso de novo e todo mundo saber que esse é o nosso contexto, se, eventualmente, a gente fez o mapeamento lá pelo GBT, qual é o nosso fluxo de processos. A gente já viu que tem um monte de coisa que cada área faz de um jeito. A gente tem revisão por pares, que a gente vai ter que fazer, e a gente não sabe onde vai ser colocada essa atividade. Então, talvez, a gente tenha que repensar até a nossa estrutura organizacional, se ela faz sentido do jeito que ela está hoje. E essa é uma discussão que eu queria que vocês participassem. Então, assim, a gente tem um longo caminho pela frente. Mas é isso. Eu queria contar com a colaboração de vocês. Espero que o final de fevereiro eu esteja de volta. Vamos ver se eu consigo, mas essa é a meta. E muito obrigado. Eu acho que já está no horário, já deu cinco e meia. Na próxima reunião, a gente vai tentar, no meio do ano, ter um tempo maior para diálogo, tentar estruturar um pouquinho mais. A gente já percebeu que não dá para tratar de tantos temas em um período de tempo tão curto. Talvez a gente tenha que fazer algumas online sobre temas específicos. e tentar melhorar. E, para isso, a gente aguarda a contribuição de vocês. Então, é isso. Muito obrigado. E até uma próxima. E foi bom ver vocês presencialmente. Fazia tanto tempo que a gente não se encontrava. Então, até a próxima. Obrigado, Marcelo.